Também o Cisnemorre parte 1, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 1. Capítulo 1. Tudo tinha sido combinado. Telegrama. Jeremi Pordage devia procurar um chofer negro de uniforme cinzento, com um cravo encarnado na lapela, e o chofer negro devia procurar um inglês de meia-idade, com as obras poéticas de um ortsumor debaixo do braço. Apesar da multidão que literalmente lotava a estação, encontraram-se sem dificuldade. É o senhor o chofer de Mr. Stoich. É o senhor, Mr. Pordage. Jeremias sentiu com um movimento de cabeça aí, o ortsumor tinha uma das mãos, o guarda-chuva na outra, estendeu um pouco os braços, como um manequim autodepreciativo a exibir, com plena e bem-humorada consciência de seus defeitos, uma figura deplorável acentuada pelas roupas ridículas. Sei que sou um pobre diabo, parecia dizer, mas a culpa não é o minha. Já lhe era habitual esse rebaixamento defensivo em qualquer ocasião. De súbito, uma nova ideia tomou sua mente. Angustiado, perguntou-se se deveria, neste faroeste democrático, apertar a mão do chofer, especialmente se tratar de um homem zarrão negro daqueles, ao menos para demonstrar que não era um pulca saíbe, que, apesar de ser originário do país que, no momento, era o portador do fardo do homem branco, no fim resolveu não fazer coisa alguma. Ou, mais precisamente, se viu forçado a isso, como de costume, disse com seus botões, sentindo um prazer estranho, um prazer amargo, do reconhecimento das próprias insuficiências. Pois enquanto hesitava, o chofer tirou o boné e, interpretando com um tanto de exagero o papel de mordomo negro dos velhos tempos, fez uma reverência, sorriu mostrando os dentes e disse, Bem-vindo a Los Angeles, Mr. Pordage. E, mudando do dramático para o confidencial tom cantante arrastado de sua voz, acrescentou, Mesmo que o senhor estivesse sem o livro, Mr. Pordage, eu o teria reconhecido pelo sotaque. Jeremy deu um risinho amarelo. Uma semana de América fora o bastante para que percebesse a esquisitice de sua voz. Era uma voz medíocre, aflautada, produto do Trinity Colégio de Cambridge de dez anos antes da guerra, que lembrava a sonoridade das vésperas nas catedrais inglesas. Na Inglaterra podia usá-la à vontade, pois ninguém reparava. Jamais tivera de caçoar dela, tal como fazia, medida de proteção, de sua aparência ou de sua idade, exemplo. Mas aqui, na América, a coisa era outra. Bastava lhe pedir um café ou perguntar o caminho do lavatório para que todos olhassem com a curiosidade maliciosa e atenta com que se olhe um monstro exibido num parque de diversões. Não era nada agradável. Onde está o encarregado? Perguntou, afobado, para mudar de assunto. Poucos minutos depois estavam ao caminho. Refestelado no assento traseiro do automóvel, fora do alcance, ao que esperava, da conversa do chofer, Jeremie Pordage abandonou-se ao prazer de simplesmente olhar. A Califórnia Meridional desfilava pelas janelas. Tudo o que tinha a fazer era conservar os olhos abertos. A primeira coisa a se apresentar foi um bairro sórdido de africanos e filipinos, japoneses e mexicanos. Que combinações, que misturas de preto, amarelo e parto. Que complexos hibridismos. E as moças, como eram lindas em seus vestidinhos de seda sintética. E negras senhoras em branca musselina, seu verso predileto de prelúdio. Sorriu, para si mesmo. Entretanto, o bairro sórdido dera lugar aos elevados edifícios de um distrito comercial. A população assumir a tonalidade mais caucasiana. Em cada esquina havia um bar. Jornaleiros vendiam manchetes anunciando a marcha de freanco sobre Barcelona. Quase todas as moças que passavam pareciam absortas em preces silenciosas. Mas, pensando bem, Jeremie chegou à conclusão de que era chiclete aquilo que elas, incessantemente, ruminavam. Chiclete, e não Deus. De repente o carro mergulhou num túnel e saiu num outro mundo. Um mundo imenso, desalinhado, suburbano, cheio de cartazes e postos de gasolina. Casinhas de um só pavimento no meio de jardins. Terrenos báldios, lixo. Uma ou outra casa de negócio. Edifícios de escritórios e igrejas metodistas primitivas. Quem o diria? No estilo da cartucha de Granada. Igrejas católicas do tipo da Catedral de Canterbury. Sinagogas disfarçadas em Santas Sofias. Igrejas da gestia anciense, com colunas e freontões. A maneira dos bancos. Apesar do inverno, e de estar muito cedo, o sol brilhava, esplêndido, e não havia uma só nuvem no céu. O carro rumava para o oeste, e os raios de luz, oblicos, iluminavam cada edifício, cada letreiro, cada cartaz, como um holofote empenhado em mostrar ao recém-chegado todas as vistas da cidade. Refeições. Coquetéis. Aberto a noite toda. Farinha maltada a jumbo. Use e abuse da supergasolina com sol. No panteão bervelho os bons funerais não são caros. O carro continuava a avançar. No meio de um terreno baldio havia um restaurante com forma de budogue sentado. A entrada entre as patas dianteiras. Os olhos acesos. Zoomorfo. Murmurou para si Jeremie Pordage, e repetiu. Zoomorfo. Tinha pelas palavras o amor de um erudito. O budogue projetou-se no passado. Astrologia, numerologia, leituras psíquicas. Entrepeça um nutiberger. Fosse o que fosse, Jeremie resolveu comprar assim que tivesse oportunidade. Um nutiberger e uma lata de jumbo. Pare aqui e leve a supergasolina com sol. Surpreendentemente, o chofer parou. Dez galões de super-super, ordenou ele, e, virando-se para Jeremie, acrescentou. Esta companhia é nossa. O presidente Amster Stoite apontou para um cartaz, no outro lado da rua. Empréstimos rápidos em quinze minutos, leu Jeremie. Consulte a companhia financeira de serviços sociais. Também é nossa, disse o chofer, com orgulho. Partiram. O rosto de uma linda jovem, contorcido de pesar, qual o de uma madalena, destacava-se de um cartaz gigantesco. Romance freio-estrado, proclamava o letreiro. A ciência prova que setenta e três por cento dos adultos têm mau hálito. Na dor, aceite os préstimos amigos do Panteão Berverli. Massagens faciais, permanentes, manicures. Salão de beleza Betty. Ao lado do salão de beleza havia uma agência da Usterno Neon. O telegrama de sua mãe. Já ia esquecendo. Inclinando-se, Jeremie, no tom de desculpa com que sempre se dirigia aos criados, pediu ao chofer que parasse um pouquinho. O carro parou. Com a preocupação estampada no seu rosto de coelho manso, Jeremie saltou, atravessou as pressas a calçada e entrou na agência. M.E.R.S. Por Daji, as araucárias, Woking, Inglaterra, escreveu ele, sorrindo discretamente. O absurdo singular desse interesse era a eterna fonte de diversão para ele. As araucárias, Woking, quando sua mãe comprou a casa, quisera mudar o nome, a pretexto de que as araucárias era muito ingenuamente burguês, muito parecido com uma pilheria de Lairi Belok. Mas é justamente nisto que está sua beleza, protestar a ele, seu encanto, e procurar a fazê-la ver como lhes convinha, maravilhosamente, morar num endereço desses. Que delicioso e cómico contraste entre o nome da casa e o caráter dos moradores. E que estupenda, que singular contradição, no fato de a velha amiga de Oscar Wilde, a espirituosa e culta M.E.R.S. Por Daji, escrever nas araucárias suas cartas cintilantes, no fato de dessas mesmas araucárias, em Woking, notice, saírem aquelas obras de variada erudição e sutil mordacidade que tinham feito a reputação do filho. M.E.R.S. Por Daji tinha percebido quase de imediato onde ele queria chegar. Felizmente, a insistência era superflua. Era possível falar com ela apenas alusões e anacolutos e certamente ser compreendido. As araucárias continuaram, assim, sendo as araucárias. Escrito o endereço, Jeremi fez uma pausa, freanziu meditativamente a testa e iniciou o gesto familiar de morder a ponta do lápis. Até que descobriu com que descontentamento, que esse lápis era revestido de cobre e preso a uma correntinha. M.E.R.S. Por Daji, as araucárias. Woking, Inglaterra. Leu ele em voz alta, na esperança de que essas palavras o inspirassem a redigir o telegrama perfeito. O telegrama que sua mãe esperava dele, terno e espirituoso, cheio de genuína e irônica devoção, reconhecendo o domínio materno, mas, ao mesmo tempo, caçoando dele, a fim de que a velha pudesse manter a consciência em paz, certa de que o filho era inteiramente livre, e ela, a menos tirânica das mães. Não era fácil, sobretudo com esse lápis de correntinha. Depois de várias tentativas e freutíferas, Jeremie decidiu-se dois pontos como clima subtropical. Quebrarei voto acerca da roupa de baixo. Gostaria que a senhora estivesse aqui. Vgm. Vg não pela senhora. Vg. Vg. Cri. Vg. Não apreciaria este bornemote na cabada indefinidamente ampliado. Borne. O que? Perguntou a mocinha, do outro lado do guichê. B.U.R.N.M.U.T.H. Soletrou Jeremie, sorrindo. Os olhos azuis brilharam atrás das lentes bifocais dos óculos e, com um gesto inconsciente, mas que sempre fazia de maneira automática antes de soltar uma de suas piadas, deu uma palmadinha na careca lustrosa do alto da cabeça. Você sabe, Borne Malt, disse ele, num tom particularmente aflautado. O limite é que nenhum viajante chega, desde que possa evitá-lo. A mocinha olhou para ele perplexa, mas, inferindo da expressão de seu rosto que algo de engraçado tinha sido dito e lembrando-se de que delicadeza acima de tudo era o lema da Usternunium, deu o sorriso resplandecente que com certeza aquele velho idiota estava esperando e continuou a ler. Espero que a senhora tenha se divertido em graça e ponto carinhos do Jeremie. O telegrama saiu caro, mas, felizmente, refletiu, estava sendo pago com generosidade principesca. Três meses de trabalho a seis mil dólares, para o diabo a despesa. Voltou para o automóvel e seguiram viagem. Milhas e milhas de casinhas suburbanas, postos de gasolina, terrenos báldios, igrejas e lojas, numa sucessão interminável. À direita e à esquerda, entre Palmeiras, Pimenteiras e Acácias, as ruas do imenso bairro residencial corriam, velozes, e desapareciam. Comida de primeira, sorvetes de um quilômetro de altura, Jesus, nosso salvador, bifes e hambúrgueres. Mais uma vez o sinal fechou. Um jornaleiro meteu-a na janela. Freanco anuncia vitórias na Cataluña. Jeremie leu e virou o rosto. A ideondez do mundo chegar a um ponto tal que já não comovia, apenas o entediava. Do carro parado à sua frente, duas senhoras, ambas de calças vermelhas. Saltaram, cada qual com um cachorrinho York City. Os cachorrinhos chegaram até o pé do semáforo. Mas, antes que decidissem fazer uso da oportunidade que lhes era concedida, o sinal abriu. O negro engatou a primeira e o carro, com um arranco, precipitou-se no futuro. Jeremie, bastante surpreso, lembrou-se de que sua mãe também tinha um cachorrinho York City. Bebidas finas. Sanduíches de peru. Vai à igreja para sentir-se bem o resto da semana. O que é bom para o negócio é bom para todos. Outros o amorfo apareceu. Desta vez uma agência de companhia imobiliária. Na forma de uma esfinge egípcia. Jesus está voltando. Você também pode ter juventude perpétua usando os corpetes sedutores. Panteão Beverly. O cemitério diferente. Com a expressão triunfal de um gato de botas enumerando as possessões do marquês de Carabás. O negro deu uma olhadela para Jeremie em cima do ombro. Indicou com um gesto o cartaz e disse. Também é nosso. O que? O panteão Beverly. O chofer fez que sim com a cabeça. Aposto que é o melhor cemitério do mundo. Disse. E, após um momento de silêncio, acrescentou. O senhor gostaria de visitá-lo? Vamos passar perto. Oh, seria formidável, disse Jeremie, com a graciosidade de um aristocrata inglês. Sentindo, em, que devia exprimir a aceitação de um modo mais cordial e democrático, clareou a voz com um pigarro. E, num esforço consciente para reproduzir o vernáculo local, acrescentou. Ótimo. Mas, pronunciada assim, na sua voz do Trinity College, a palavra ficou tão esquisita que Jeremie corou de vergonha. Felizmente o chofer estava demais atento ao tráfego para reparar. Dobraram à direita. Passaram a toda velocidade um templo rosacruciano. Dois hospitais para gatos e cachorros. Uma escola de balizas femininas e mais dois anúncios do panteão Beverly. Ao entrarem, dobrando à esquerda, no Sunset Boulevard, Jeremie vislumbrou uma moça que estava fazendo compras. De maio azul hortência freente única, cachos platinados e um casaquinho de pele preto. Mas logo também ela foi arrebatada pelo passado. A estrada corria, agora, ao pé de uma cadeia de colinas íngremes. Entre pequeninas lojas de aparência dispendiosa. Restaurantes e casas noturnas fechados à luz do dia. Edifícios de escritórios e de apartamentos. Também eles passaram para o irrevogável. Uma placa anunciava que estavam transpondo os limites da cidade de Beverly Hills. O ambiente mudou completo. Os jardins de um rico distrito residencial margeavam a estrada. Entre as árvores, Jeremie podia ver as fachadas das casas. Todas novas. Quase todas de bom gosto. Imitações elegantes e refinadas de mansões dos Lutim. Petites Trianon. Monte Selo. Alegres paródias das solenes máquinas de morar de Licorbusier. Fantásticas adaptações de haciendas mexicanas e estâncias da Nova Inglaterra. Dobraram à direita. Palmeiras enormes margeavam a estrada. Sob o sol, tufos de mesembriante mácias refugiam com um brilho intenso de púrpura. As casas sucediam-se como pavilhões de alguma interminável exposição internacional. Gloucestesire sucedia a Andaluzia. Para logo, sua vez, dar lugar à Torá e Neuachaca, do Seudorf Massachuzetes. É aqui que morar Oloide, disse o chofer, indicando uma espécie de bóbole. Lá, Charles Chaplin. E aquilo, acolá, é pique-fair. A estrada começou a subir, vertiginosamente. O chofer apontou para algo semelhante a um convento tibetano, na colina freionteira, do outro lado de um abismo de sombras. É a casa de Ginger Rogers, é sim, senhor, disse I, acentuando triunfalmente com um movimento de cabeça o sim, senhor, girou o volante. Mais umas cinco ou seis voltas e o carro chegou ao alto da colina. Lá embaixo, na planície, a cidade, reduzida às proporções de um mapa, estendia-se indefinidamente, até sumir-se numa névoa cor de rosa. À frente de cada lado havia montanhas, serras e mais serras, a perder de vista, como uma escócia seca e vazia, sob o céu azul, deserto. O carro contornou um rochedo alaranjado e, de repente, num pico até então invisível, apareceu um grande letreiro com os dizeres, Panteão Beverly, o cemitério de personalidade, em tubos de gás neo de dois metros de altura, e, sobre ele, bem no topo do morro, Uma reprodução, em tamanho natural, da torre inclinada de Pisa, com a diferença que esta não era inclinada. O senhor está vendo? Perguntou o negro, com ênfase. É a torre da ressurreição. Duzentos mil dólares, foi quanto custou? Sim, senhor, falava com tal solenidade que se tinha a impressão de que todo aquele dinheiro saíra de seu bolso. Capítulo 2 Uma hora mais tarde já estavam de novo a caminho. Tinham visto tudo. Tudo. Os gramados em rampa, verde oásis no seio da desolação das montanhas, os bosques, as pedras tumulares sobre a relva, O cemitério dos Pets com seu conjunto de mármore, reprodução da dignidade e imprudência de Lantzeia, A pequenina igreja do poeta, cópia fiel e reduzida da Santíssima Trindade de Stratiforum Avon, Completa, até com o túmulo de Shakespeare e um serviço contínuo de música de órgão, Produzida automaticamente um urlitzer perpétuo e irradiada, graças a alto-falantes ocultos, todo o cemitério, e, a saída da sacristia, o apartamento das noivas, O apartamento das noivas, segundo o chofer, acabara de ser redecorado no estilo do tocador de Norma Scherer e Maria Antonieta, E, ao lado dele, o primoroso vestíbulo das cinzas, todo em mármore negro, dando para o crematório, Onde três fornalhas mortuárias a óleo, supermodernas, estavam sempre acesas, prontas para qualquer emergência, Acompanhados, onde quer que fossem, pelos trêmulos do orlitzer perpétuo, visitaram depois a torre da ressurreição, Só pelo lado de fora, porque dentro funcionava a administração da companhia de cemitérios da costa ocidental, O recanto das crianças, com estátuas de Peter Pan e do menino Jesus, grupos de crianças em alabastro brincando com coelhos de bronze, Um lago margeado de lírios e um aparelho denominado a fonte da música colorida, pois dali jorravam, simultaneamente, Água, luzes multicores e as melodias inevitáveis do orlitzer perpétuo. Depois, em rápida sucessão, o Jardim da Paz, o pequenino Taj Mahal, o mortuário antigo e, reservado pelo chofer para o final, Como prova definitiva e suprema da glória do patrão, o panteão propriamente dito, seria possível, perguntou Jeremi a si mesmo, Que tal objeto existisse? Possível sim, mas provável não. O panteão era algo a que faltava toda a verossimilhança, algo que transcendia todos os recursos de sua imaginação. Mas só o fato de ter agora a ideia daquilo na cabeça era prova suficiente de que aquilo existia. Fechando os olhos à paisagem, Jeremi procurou chamar a memória os detalhes daquela realidade inconcebível. Arquitetura exterior, inspirada na do Totem em céu de Boiclin. O vestíbulo circular. A reprodução de um beijo de Rodin, iluminada a jatos de luz corde rosa. As escadarias de mármore negro. O columbário de sete andares, com suas galerias intermináveis. Camadas e camadas de túmulos e lápides. As urnas de bronze e prata dos cremados, como troféus esportivos. As janelas de vidro fosco. A maneira de burnis jones. As inscrições das lápides de mármore. O ulitzer. Onde quer que se olhasse havia uma estátua. Eram centenas e centenas. Pareciam ter sido compradas atacado em alguma marmoraria colossal de Carrar ou Petra Zanta. Todas nuas, femininas, exuberadamente nubes. O tipo de estátuas que se esperaria encontrar na sala de recepção de um bordel elegante no Rio de Janeiro. Oh, morte. Inquire uma lousa de mármore à entrada de cada galeria. Onde está o teu aguilhão? Muda. Mas eloquentemente. As estátuas davam respostas tranquilizadoras. Estátuas de donzelas quase nuas. Apenas com um cinto muito justo embutido. Com realismo berniniano. Na carne marmória. Estátuas de donzelas prostradas. Donzelas resguardando a modéstia com ambas as mãos. Donzelas espreguiçando-se. Contorcendo-se. Reclinando-se. Recurvando-se calipigiamente para amarrar os cadarços das sandálias. Donzelas com pombinhos. Panteras e com outras donzelas. Todas de olhos fitos no céu. Tentando exprimir, desta maneira, o despertar das almas. Eu sou a ressurreição e a vida. Proclamavam as lápides. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Mas, então, para que o urlite ser. Para que todas aquelas donzelas de cinto apertada em torno do ventre. A morte se dilui na vitória. Não mais a vitória do espírito. E sim a vitória do corpo. Do corpo bem nutrido. Eternamente jovem. Imortalmente atlético. Infatigavelmente sexual. O paraíso mau metano tivera seis séculos de copulação. Neste novo céu cristão. Em, sem dúvida, o progresso dilatara este prazo para um milênio. E acrescentara aos prazeres antigos as delícias do infindável tênis, do eterno golfe e da natação. De repente o carro começou a descer. Só então Jeremi abriu os olhos e viu que já tinham chegado ao extremo da cadeia de colinas sobre uma das quais se erguia o panteão. Lá embaixo a grande planície trigueira. Quadriculada de verde e pontilhada de casinhas brancas. Alongava-se. Imensa. Uns a trinta quilômetros. Até terminar nos montes cor-de-rosa que rodeavam o horizonte. Que é aquilo? Perguntou Jeremi. É o vale de São Fernando. Disse o chofer. Indicando um ponto no meio da planície. Groucho Marx mora lá. Sim, senhor. No sopé da colina. O carro dobrou à esquerda e meteu-se uma estrada muito larga. Um tapete de concreto ladeado de casinhas suburbanas que atravessava a planície. O chofer pisou no acelerador. Cartazes sucediam-se com uma rapidez estonteante. Farinha maltada. Cabines reservadas. Jante dance no castelo. Nolo lucro espiritual e lavagens intestinais. Cachorros quentes do tamanho de um bonde. Compre hoje a casa de seus sonhos. De trás dos cartazes, nogueiras e damasqueiros matematicamente plantados desfilavam ligeiros. Sucessão de perspectivas instantâneas. Precedidas e seguidas de avanços e recuos. Como um leque que se abria e se fechava intermitentemente. Enormes laranjais verde escuro, pontilhados de ouro, manobravam magníficos regimentos de três hectares. Traço, fulgurando ao sol. Ao longe, muito ao longe, as montanhas riscavam no céu um gráfico indecifreável de altos e baixos. Tarzana. Disse o chofer de repente. Sim, lá estava de fato o nome. Em letras brancas. Suspensos sobre a estrada. Universidade de Tarzana. Completou o chofer. Indicando um grupo de palácios de estilo colonial espanhol que se agrupavam em torno de uma basílica românica. Mister Stoich há pouco deu-lhes um auditório de presente. Dobraram à direita. Numa estrada de menor importância. Alguns quilômetros. Os laranjais deram lugar a imensos campos de alfafe de capim melado e empoeirado. Para logo voltarem. Mais viçosos que nunca. Entretanto, os morros que barravam o vale ao norte já estavam mais próximos e, avançando do oeste, outra serra e apontando à esquerda, continuaram. A estrada, de súbito, se recorvou, dirigindo-se, ao que parecia, para o ponto de encontro das duas serras. E, de repente, um intervalo entre dois laranjais. Jeremi viu a coisa mais extraordinária do mundo. A cerca de um quilômetro do sopé das montanhas, como uma ilha destacada de uma costa escarpada, e levava-se de forma abrupta da planície, quase precipitosamente em partes, uma colina de pedra. No seu cume, como uma eflorescência, havia um castelo. E que castelo? O torreão mais parecia um arranha-céu. Os bastiões mergulhavam em costa abaixo com o poderoso declive de um paredão de concreto. A coisa era gótica, medieval, baronal, duplamente baronal e gótica, mas com a goticidade elevada, assim dizer, a mais alta potência, mais medieval que qualquer edifício do século XIII. Porque este objeto era medieval, mas não simples necessidade histórica, como Coulsey, exemplo, ou Aonig, mas esporte, capricho, platonicamente, assim dizer. Era medieval, mas como só o desejaria ser um arquiteto moderno, humorista e irresponsável, como só o poderiam ser, motivos técnicos, os mais competentes engenheiros modernos. Num ímpeto, Jeremi, apontando para o pesadelo do alto da colina, perguntou, que diabo é aquilo? Ora, é a residência de Mr. Stoich, disse o chofer, e, sorrindo mais uma vez, com orgulho de ser proprietário tabela, acrescentou. É uma residência e tanto, não? Os laranjais tornaram a ocultar à vista um estranho objeto, reclinado no assento. Jeremi Pordage pôs-se a imaginar, bastante apreensivo, em que Boas teria se metido ao aceitar a proposta de Mr. Stoich, o ordenado era, sem dúvida, principesco, o trabalho, que consistia em catalogar os quase legendários documentos alberque, delicioso. Mas aquele cemitério, este, objeto. E Jeremi balançou a cabeça. Naturalmente sabia, ao aceitar a proposta, que Mr. Stoich era rico, colecionava quadros e tinha um teatro de variedades na Califórnia. Mas não esperava isto. Aquilo chocava profundamente o puritanismo humorado de seu bom gosto. Aterrorizava-o a perspectiva de ter de se encontrar com a pessoa capaz de cometer tal desatino. Porque, no fim das contas, entre essa pessoa e ele, que contato, que comunhão de pensamento e sentimento poderiam existir? Que razões teria para procurá-lo? Era inconcebível que essa pessoa tivesse gostado de seus livros. Inconcebível mesmo que os tivesse lido. Que ideia faria dele essa pessoa? Seria capaz de compreender, exemplo, que ele insistir em que não se mudasse o nome das araucárias. Seria capaz de apreciar o seu ponto de vista sobre. Este ansioso questionário foi interrompido pelo som da buzina, que o chofer apertava com uma insistência estridente e ofensiva. Jeremi levantou os olhos. A uns 50 metros, um Ford modelo antigo ia se arrastando aos solavancos pela estrada. Amarrado de maneira insegura capota, aos paralamas e ao suporte da bagagem, um mísero carregamento de utensílios domésticos, roupa de cama enrolada, um velho fogareiro de ferro, um engradado cheio de potes e panelas, uma barraca dobrada, uma banheira de lata. Quando passaram à frente do Ford, a toda velocidade, Jeremi pôde entrever três crianças anêmicas, de olhar idiota, uma mulher com um pedaço de aneagem sobre os ombros, um pobre diabo com a barba crescida. Retirantes, explicou o chofer, num tom de desprezo. O quê? Perguntou Jeremi. Retirantes, repetiu o negro, de forma enfática, como se a ênfase explicasse tudo. Aposto que são flagelados da seca. Placa de cansas. Vem colher laranjas de umbigo. Laranjas de umbigo? Repetiu Jeremi, incrédulo. Sim, disse o chofer. Está no tempo. Este ano vamos ter boa safreia, parece. Passando outro intervalo entre os laranjais, avistaram novamente o objeto, maior que antes. Dessa vez Jeremi teve tempo de estudar os detalhes da construção. Uma muralha, cheia de torres, cercava a base da colina. Uma segunda linha de defesa estendia-se, a meia distância entre o sopé e o cume, no melhor estilo do pós-cruzadas. Lá em cima ficava o castelo, rodeado de edifícios subsidiários. Do torreão, os olhos de Jeremi desceram até um grupo de edifícios que se erguiam na planície, não longe do sopé da colina. Na fachada do maior de todos, o nome Larstoite para crianças enfermas. Em letras douradas, duas bandeiras, a nacional e uma branca com a letra S em vermelho, tremulavam ao vento. Quase no mesmo instante em que um bosque de nogueiras desfolhadas desinterceptou a visão, o chofer reduziu a marcha e freou. O carro foi parar, suavemente, ao lado de um homem que vinha andando a passos rápidos pela relva que margeava a estrada. Quer carona, Mr. Propter? Perguntou o negro. O estranho virou a cabeça, deu para o chofer um sorriso de conhecido e caminhou para a porta do automóvel. Era um homem corpulento, ombros largos, mas bastante encurvado. Os cabelos castanhos já começavam a embranquecer. E seu rosto, pensou Jeremi, fazia lembrar o daquelas estátuas que os escultores góticos esculpiam nas freio-ontarias ocidentais dos seus edifícios. Rosto de súbitas proeminências, reentrâncias, cavidades e sombras, talhado a fundo, enfaticamente, de modo a impressionar mesmo a distância. Mas este rosto, observou Jeremi, não era apenas enfático, não impressionava apenas a distância. Era um rosto para também ser apreciado de perto, intimamente. Um rosto sutil, em que tanto havia sinais de inteligência e sensibilidade quanto de vigor, tanto de suave e satisfeita serenidade quanto de energia e personalidade. Alô, George, disse o estranho, dirigindo-se ao chofer. Muito obrigado ter parado. O prazer é todo meu, Mr. Propter, disse o negro, cordialmente. E, virando-se no assento, indicou com um aceno de mão a presença de Jeremi e, com florida cerimônia na voz e no gesto, disse. Quero ter o prazer de apresentar-lhe Mr. Pordage, da Inglaterra. Mr. Pordage. Mr. Propter. Os dois homens trocaram um aperto de mão e, após as cortesas, M.E.R. Propter entrou no carro. Está de visita a M.E.R. Stoite. Perguntou. Quando o carro partiu, Jeremi balançou a cabeça. Vier a negócios, para estudar os manuscritos, mais precisamente, os documentos ao Berk. M.E.R. Propter ouviu com atenção, de quando em quando aprovava com a cabeça e, quando Jeremi acabou de falar, ficou um momento em silêncio. Pegue um cristão decadente, disse ele. Afinal, em tom meditativo e os remanescentes de um estoico, misture bem com boas maneiras. Algum dinheiro e uma educação à moda antiga. Deixe ferver lentamente, durante vários anos, numa universidade. Resultado. Um erudito e um cavaleiro. Bom. Já houve tipos piores. Deu uma risadinha. Eu mesmo me posso vangloriar de ter sido um, há muito tempo. Jeremi olhou inquiridoramente. O senhor não é o Ilion Propter. É? Perguntou. Não é o autor dos breves estudos sobre a contrarreforma. O outro inclinou a cabeça. Jeremi olhou, num misto de prazeria e surpresa. Seria possível? Perguntou-se. Breves estudos era um de seus livros favoritos. Sempre o consideraram um modelo no gênero. Sim, senhor, estou bobo, disse, em voz alta, usando de propósito a velha expressão dos tempos de colégio, como que entre aspas, tinha descoberto que, tanto nos livros como na conversação, podiam-se obter excelentes efeitos com o emprego judicioso, num contexto solene e cultural, de uma freioz de gíria, de um termo da linguagem obscena e profana de garoto de colégio, me danem-se. Explodiu de novo. Mas a consciência da tolice intencional das palavras o fez tossir e dar uma palmadinha na careca. Houve outro momento de silêncio. Depois, em vez de falar, tal como Jeremi esperava, nos breves estudos, M.E.R., propter limitou-se a balançar a cabeça e dizer, quase todos os somos. Quase todos somos o quê? Perguntou Jeremi. Bobos. Respondeu M.E.R., propter. Bobos e danados. No sentido psicológico da palavra, acrescentou. Passou-se o bosque de Nogueiras e lá estava mais uma vez, pelo este bordo, o objeto. M.E.R. Propter apontou em sua direção. Pobre e justoite, disse ele. Imagine ter de aguentar esta espiga. Sem falar, é claro, em todas as outras espigas que acompanho. Que sorte a nossa, não acha, em nunca termos tido a oportunidade de ser coisa muito pior que eruditos e cavaleiros. E, depois de uma pequenina pausa, continuou, com um sorriso. Pobre Ju. Não é nenhuma coisa nem outra. O senhor o achará um tanto ou quanto impertinente. Porque, é natural. Ele vai querer maltratá-lo. Só porque a tradição diz que o seu tipo é superior ao dele. Isto para não mencionar o fato. Acrescentou. Olhando o rosto de Jeremi com uma expressão mista de diversão e simpatia, que o senhor provavelmente é do tipo que convida à perseguição. Além de erudito e cavaleiro. Creio que há, no senhor, algo de vítima. Há um tempo ofendido pela indiscrição do outro e tocado pela sua alfabilidade. Jeremi sorriu um tanto nervoso e concordou com a cabeça. Mas talvez, continuou M.E.R. Propeter traço. Talvez o senhor possa ser menos vítima de Ju Estoite se souber o que lhe deu impulsão original para ser danado desta maneira. E tornou apontar o objeto. Ju e eu fomos companheiros de colégio. Em, naquela é, ninguém o chamava de Ju. Nós o chamávamos de Rolha de Poço ou então de Chico Boia. É que Ju era o gorducho do lugar. O único gorducho que apareceu no colégio em nosso tempo. Fez uma pequena pausa para logo continuar. Em outro tom. Às vezes eu fico imaginando, que motivo sempre se fez troça da gordura. Quem sabe se não haverá nela algo de intrinsecamente mal. Exemplo. Não há sequer um santo gordo. Com exceção, é claro, do velho Tomás de Aquino. E não vejo razão para que o suponhamos um santo de verdade. Um santo no sentido popular da palavra. Que, coincidência, é o sentido verdadeiro. Porque, se Tomás é santo, então Vicente de Paula não o é. E se Vicente é santo, o que é inegável, Tomás não o é. E talvez aquele seu ventre enorme tenha algo a ver com isso. Quem sabe. Mas, seja como for, isso não vem ao caso. Estamos falando de Ju Stoite. E, como eu ia dizendo, o pobre Ju era gorducho e isso pode expiatório de todos nós. Meu Deus. Como puníamos suas deficiências glandulares. E como ele reagia desastrosamente a essa punição. Um fenômeno de compensação exagerada. Mas eu salto aqui. Acrescentou. Olhando pela janela. O carro diminuiu a marcha e parou em frente a um bangalhãozinho branco. No meio de um bosque de eucaliptos. Voltaremos a este assunto em outra ocasião. Disse ele. Mas não se esqueça. Se o pobre Ju se portar muito agressivamente. Lembre-se do que ele foi no colégio e tenha dele. E não de si mesmo. Saltou do carro. Fechou a porta e. Dando ao chofer um aceno de despedida. Subiu rapidamente a ladeira e entrou em casa. O carro pôs-se em marcha. Há um tempo perplexo e tranquilizado este encontro com o autor dos breves estudos. Jeremi ficou imóvel. Olhando pela janela. O objeto já estava bem próximo. E. De repente. Ele notou pela primeira vez que um fosso circundava a colina do castelo. A alguns metros da margem. O carro passou entre duas colunas em cima das leões heráldicos. Evidentemente sua passagem interceptou um feixe de luz invisível que incidia sobre uma célula fotoelétrica. Por que? Mal passaram. Uma ponte elevadiça começou a bater-se. Cinco segundos antes de chegarem ao fosso a ponte já estava no lugar. O carro atravessou-a suavemente e foi parar em frente ao portão principal da muralha exterior do castelo. O chofé saltou e. Meio de um fone oculto numa seteira adequada. Anunciou sua presença. A porta elevadiça de metal cromada subiu silenciosamente. As portas duplas de aço polido abriram-se de par em par. Entraram. O carro começou a subir. Mas a segunda linha de muralhas também tinha o seu portão. Que se abriu. Automaticamente. Assim que se aproximaram. Entre o lado de dentro dessa segunda muralha encosta da colina. Construíra-se uma ponte de ferro e concreto. Suficientemente grande para comportar um campo de tênis. Embaixo. No vale umbroso. Jeremie vislumbrou algo familiar. Pouco demorou para reconhecê-lo. Era uma reprodução da gruta de Lourdes. Misma Onsiple é católica. Observou o chofer. Apontando com o polegar em direção à gruta. Isso é que fizeram isto para ela. Na nossa família. Todos somos presbiterianos. Acrescentou. Quem é Misma Onsiple? O chofer hesitou um momento. Bom. É uma mocinha. Uma espécie de amiguinha de Mr. Stoich explicou. Fim. E logo mudou de assunto. O carro pôs-se a subir. Para cima da gruta. Toda a encosta era um jardim de cactos. Mas a estrada passou para o flanco norte da colina. E aí. Em vez de cactos. Havia relva e arbustos pequeninos. Num pequeno terraço. Super elegante. Com a página de uma vogue mitológica. Para o uso das deusas. Uma ninfa em bronze. De jambologuina. Fazia jorrar dois jatos d'água de seus seios deliciosamente polidos. Pouco adiante. Num cercado de tela de arame. Alguns bujus descansavam. Acocorados entre as pedras. Ou exibiam a obscenidade de suas nadegas sem pelos. Mais uma volta e o carro parou. Afinal. Numa plataforma circular de concreto. Sustentada a modilhões sobre um precipício. De novo no papel de mordomo dos velhos tempos. O chofer tirou o boné e exibiu-se em performance final. Dando boas-vindas ao patrãozinho de volta à fazenda. Feito isto. Pôs-se a descarregar a bagagem. Jeremie Pordage caminhou até a balaustrada e olhou para baixo. Cerca de trinta metros o solo descia. Quase a prumo. Depois continuava. Ingrime. Pelas muralhas interiores. Até a primeira linha de fortificações. Vinha. Então. O fosso. E. Além dele. Estendiam-se os laranjais. Em Dunkelne Laub de igual orange englune. Murmurou Jeremie. E logo. Penduradas na sombra brilham as laranjas. Qual lanternas douradas numa noite verde. A tradução de Marvel. Decidiu Jeremie. Era melhor que o próprio original de Goethe. E. Nesse inteirinho. As laranjas tinham se tornado ainda mais brilhantes. Mais cheias de significação. Para Jeremie. A experiência direta. Imediata. Era sempre difícil de aceitar. Sempre mais ou menos inquietante. A vida só se tornava segura. As coisas só assumiam significação. Quando traduzidas em palavras e metidas entre as capas de um livro. As laranjas já estavam lindamente classificadas. Mas. E o castelo? Jeremie deu meia volta e. Recostando-se no parapeito. Ergueu o olhar. O objeto era como uma grande ameaça. Insolente em sua enormidade. Ninguém. Até então. Havia tratado poeticamente disto. Nem Chiu-Roland. Nem o rei de Tull. Nem Marmion. Nem a dama de Chalot. Nem Sileoline. Sileoline. Repetiu Jeremie para si mesmo. Convolupas de um perito e incongruências românticas. Traço. Sileoline. O rico barão que tinha o que. Mesmo. Uma cadela mastim sem dentes. Mas. M.E.R. Stoite tinha bugios e uma gruta sagrada. M.E.R. Stoite tinha uma porta levadiça de metal cromado e os documentos alberque. M.E.R. Stoite tinha um cemitério que parecia um parque de diversões. E um torreão. De repente. Ouviu-se um som arrastado. As grandes portas cravejadas do pórtico da entrada. Em estilo inglês arcaico. Abriram-se de par em par e. Entre elas. Como que impelido um furacão. Um homenzinho gordo. Atarracado. Muito vermelho. Com uma granha de cabelos brancos como a neve. Saiu para o terraço e investiu sobre Jeremie. Sua expressão não mudou à medida que avançava. Tinha no rosto aquela máscara carrancuda. Fechada. Que geralmente os operários americanos usam quando tratam com estrangeiros. Afim de provar. Em não fazendo as caretas lisonjeiras da corteza. Que vivem num país livre e que ninguém monta em cima deles. Não sendo de um país livre. Jeremie puseram-se. Automaticamente. A sorrir. Vendo esta pessoa. Certamente seu hospedeiro e patrão. Avançar para ele a toda velocidade. Com freio montado. Em. Com a carranquice impassível do rosto do outro. Sentiu. De súbito. Que seu sorriso era deslocado. E que devia estar com uma de bobo. Profundamente embaraçado. Procurou ajustar o rosto às circunstâncias. Mr. Pordage. Disse o estranho. Com uma voz áspera como um latido. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Stoite. Enquanto apertava a mão de Jeremie. Pescrutava-lhe. Ainda de fechada. O rosto. O senhor é mais velho do que eu pensava. Acrescentou. Pela segunda vez naquela manhã Jeremie fez o gesto de manequim de exibição e desculpa. A folha seca e fanada. Começou ele. Estamos caindo em senilidade. Estamos. Mr. Stoite interrompeu. Bruscamente. Que idade tem o senhor? Inquiriu. Num tom alto e peremptório. Qual um sargento de polícia interrogar um ladrão pilhado em flagrante? 54. Só 54. E Mr. Stoite balançou a cabeça. Mas com esta idade ainda devia estar cheio de vida. Como vai a sua vida sexual? Perguntou. Embaraçosamente. Jeremie tentou ocultar o constrangimento com um risinho forçado. Piscou. Piscou. Bateu na carequinha e. Afinal. Citou. Que história é essa? Disse Mr. Stoite. Freonzinho do senho. Não adianta falar estrangeiro comigo. Nunca tive instrução. E. De repente. Desatando num riso que mais parecia um zurro. Sou presidente de uma companhia de petróleo. Disse ele. Que. Só na Califórnia. Possui dois mil postos de abastecimento. Pois bem. Nesses dois mil postos não há um só homem que não seja bacharel em alguma coisa. E. Com outros urro triunfal. Se quiser. Vá falar estrangeiro com eles. Fez uma pausa momentânea. Mas logo. Uma oculta associação de ideias. Continuou. Meu agente em Londres. O homem que trata de meus negócios lá. Deu-me o seu nome. Disse-me que o senhor era o indicado para este. Como é mesmo o nome. Ora. Estes papéis que comprei no verão passado. Hoibook. Obook. Alberc. Disse Jeremi. Reconhecendo. Com amarga satisfação. Que tinha acertado. O homem jamais ler aos seus livros. Nem sabia de sua existência. Assim mesmo. Era preciso lembrar-se de que. No colégio. Todos o chamavam de Chico Boia. Alberc. Repetiu a mi-erre. Estoite. Com uma impaciência carregada de desprezo. Seja como for. Ele me disse que o senhor era o homem indicado. E logo. Sem pausa nem transição. Que é que o senhor estava dizendo sobre sua vida sexual quando me veio com aquela estrangeirada. Jeremi deu um risinho constrangido. Estava procurando dar a entender o que é normal para a idade. Que sabe o senhor sobre o que é normal para a sua idade. Explodiu a mi-erre. Estoite. Vá consultar o doutor obispo. Não lhe custará um tostão sequer. Obispo é pago mês. É médico da casa. E. Mudando repentinamente de assunto. Quer visitar o castelo? Perguntou. Venha comigo. Oh. É uma gentileza de sua parte. Disse Jeremi. Efusivamente. E. Tentando arranjar uma conversazinha polida. Acrescentou. Já seis do seu cemitério. Já viu o meu cemitério. Repetiu a mi-erre. Estoite. Desconfiado. E. De súbito. A suspeita transformou-se em furor. Que quer o senhor dizer com isso? Gritou. Suando freio diante daquela fúria. Jeremi gaguejou algo sobre o panteão Beverly. E que havia entendido. Pelo que lhe disseram o chofer. Que é mi-erre. Estoite tinha certo interesse financeiro na companhia. Ah. Disse mi-erre. Estoite. Um pouco tranquilizado. Mas ainda de amarrada. Pensei que o senhor quisesse dizer. Parou no mir da frease. Deixando que o atônito Jeremi adivinhasse o que ele tinha pensado. Vamos. Gritou. E. Pondo-se em movimento. Precipitou-se para a porta de entrada. Capítulo 3. Havia silêncio na décima sexta enfermaria do Lar Estoite para crianças enfermas. Silêncio e a penumbra luminosa das venezianas arriadas. Era o período de repouso da manhã. Dos cinco pequeninos convalescentes. Três dormiam. O quarto. De olhos no teto. Esgaravatava meditativamente o nariz. A quinta. Uma garotinha. Cochichava com uma boneca tão crespa e ariana quanto a própria dona. Sentada próxima a uma das janelas. A jovem enfermeira absorvia-se na leitura do último número de tru e confessions. Meu coração. Liela. Teve um sobressalto. Com um grito estrangulado ele estreitou-me ainda mais nos braços. Vinhamos. Há meses. Lutando justamente contra isso. Mas o imã de nossa paixão era violento demais para nossas forças. A pressão clamorosa de seus lábios encontrou respostas na centelha de meu corpo languescente. Germaine. Sussurrou ele. Não me faças esperar mais. Não queres ser boazinha para mim agora. Ele era tão delicado. E, ao mesmo tempo, tão inesorável. Tal como as mulheres apaixonadas querem que os homens sejam. Senti-me arrebatada pelo fluxo de... Nisto, ouviu-se um vozerio no corredor. A porta da enfermaria abriu-se de sopetão. Como que ao impeto de um ciclone. E alguém entrou precipitadamente na sala. A enfermeira ergueu bruscamente a cabeça. Num gesto de surpresa que sua profunda absorção no preço de um prazer tornava positivamente angustiosa. Sua reação quase imediata ao susto foi a cólera. Que barulho este? Explodiu. Indignada. Mas, logo, reconhecendo o intruso, mudou completamente de tom. Ah! Mr. Stoite. Perturbado pelo rumor. O pequeno esgaravatador de nariz tirou os olhos do teto. A garotinha largou a boneca. Tio Ju. Gritaram ambos. Ao mesmo tempo. Tio Ju. Despertando. Os outros aderiram. Tio Ju. Tio Ju. M.E.R. Stoite comoveu-se com o calor dessa recepção. O rosto que Jeremias chara tão inquietantemente carrancudo relaxou-se num sorriso. E, tapando os ouvidos com as mãos, em comico protesto, exclamou. Assim vocês me deixam surdo. E logo, numa parte a enfermeira, pobrezinhos, murmurou, consternado. Me dão vontade de chorar. De fato, tinha voz rouca de emoção. Quando penso no estado em que chegaram aqui. Balançou tristemente a cabeça, deixando a freioz e terminar. E logo, em outro tom, a propósito, acrescentou, agitando a larga mão quadrada na direção de Jeremi Pordage, que entrara com ele na enfermaria e estava parado, junto à porta, com uma expressão mista de embaraço e surpresa no rosto. Este é Mister. Mister. Que diabo. Como é mesmo o seu nome? Pordage. Disse Jeremi, lembrando-se de que, em outros tempos, M.E.R. Stoite fora conhecido pela alcunha de rolha de poço. Pordage. Isso mesmo. Faça ele a pergunta que quiser sobre história e literatura. Acrescentou sarcasticamente à enfermeira. Ele sabe tudo. Jeremi estava protestando, modestamente, que seu período ia apenas da invenção de Oceã à morte de Keats, quando M.E.R. Stoite voltou às crianças e, com uma voz que abafava completo os tênis protesto aflautados do outro, gritou. Adivinhem o que tio Jú trouxe hoje de presente? Todos tentaram adivinhar. Balas. Puxa, puxa. Bolas. Porquinho da Índia. A cada sugestão M.E.R. Stoite balançava triunfalmente a cabeça. Fim. Quando as crianças esgotaram todos os recursos da imaginação, tio Jú enfiou a mão no bolso do velho paletó de Tweed e tirou, primeiro um apito, depois uma gaita, uma caixa de música, uma corneta, um recorreco, e, fim, uma pistola automática. Mas esta tornou a metê-la rapidamente no bolso. Agora, Tolkien, disse ele, depois de distribuir os instrumentos, todos juntos, vamos. Um, dois, três. E, marcando o compasso com as mãos, começou a cantar, o Aidol no pontiço Anei River. Diante disto, o rosto manso de Jeremi, após longa sucessão de choques e surpresas, assumiu uma expressão da mais intensa perplexidade, que manhã, aquela, a chegada, ao amanhecer, o criado negro, o subúrbio interminável, o panteão Berverli, o objeto, entre os laranjais, o encontro com o Elion Propter e com este terrível M.E.R. Stoite, depois, no interior do castelo, os Rubens e o grande El Greco no vestíbulo, o vermelho no elevador, as gravuras de Rembrandt nos corredores, o Interalter na copa, depois, o tocador de Miss Maon Ciple, em estilo Luiz XV, com o vatial, os dois lancretes, o barzinho completo instalado num pequeno balcão rococó, e Miss Maon Ciple em pessoa, num kimono alaranjado, tomando um e se criam soda de hotelã, pimenta e freio em boesa. Apresentado a ela, recusara a oferta de um sundae e, literalmente arrebatado a toda velocidade, como nas asas de um tornado, fora levado a ver as outras salas do castelo. O Salão Rumpus, exemplo, seus afreiscos de elefantes, sete, a biblioteca, com estilografias de Gringling Gibbons, mas sem livros, pois é M.E.R. Stoite ainda não se resolver a comprá-los. A pequena sala de jantar com o freio angélico e o mobiliário importado diretamente do pavilhão Brinton. A grande sala de jantar, imitando o interior da mesquita de Fatepur-Sikri. O salão de baile, com seus espelhos e o teto abaulado. Os vitrais do banheiro, estilo século XIII. A sala de estar, com o apetite morpio, de bocher, de cabeça para baixo, sobre um sofá de cetim cordeirosa. A capela importada, em freio argumentos, de goa, com o confessionário de Nogueira usado São Francisco de Sales em Annecy. A disposição prática do salão de bilhar. A piscina interior. O bar estilo segundo império com seus nus de inglês. Os dois ginásios. A sala de leitura cristianciense, dedicada à memória da falecida M.E.R.S. Stoite. O gabinete dentário. O banho turco. Depois, a descida, entre Vermeers. As entranhas da colina. Para verem o ano em que estavam guardados os documentos ao Berk. A visita às galerias, ainda mais profundas. Onde estavam instalados a casa forte. A usina elétrica. Os aparelhos de ar-condicionado. O poço. As bombas hidráulicas. O regresso no nível do solo. As cozinhas. Onde o mestre Kuka chinês mostrará M.E.R.S. Stoite o último carregamento de tartarugas chegado das Antilhas. A ascensão ao décimo quarto andar. Ao aposento que Jeremi deveria ocupar durante sua estada. O escritório. Seis andares acima. Onde M.E.R.S. Stoite deu instruções ao secretário. Ditou umas duas cartas e manteve longa conversação telefônica com seus agentes em Amsterdã. E, ao cabo disso tudo, a visita ao hospital. Entretanto, na décima sexta enfermaria, reunira-se um grupo de enfermeiras para avertir o Ju, que, cabelos brancos esvoaçando ao vento como os de Stokovski, incitava freneticamente a orquestra a mais ruidosos crescendos de cacofonia. Parece uma criança grande, comentou uma delas, em tom quase carinhoso de divertimento. Outra, evidentemente de inclinações literárias, declarou que aquilo fez lembrar algo em Dickens. O senhor não acha? Insistiu ela junto a Jeremi. Este deu um sorrisinho nervoso e a sentiu de forma vaga e descomprometida. Mais prática. Uma terceira lamentou não ter consigo a sua Kodak. O presidente da Consuelo, da Companhia de Terras e Minérios da Califórnia, do Banco do Pacífico, dos cemitérios da Costa Ocidental, etc. Etc. Nem intimidade. Enumerou os títulos das principais companhias de M.E.R. Stoite com certa ironia, é verdade, mas saboreando-os e admirando-os, como um legitimista convicto, mas dotado de senso de humor, enumeraria os títulos de um grande de Espanha. Garanto que os jornais dariam dinheiro a um instantâneo destes, insistiu ela. E, para provar que estava dizendo a verdade, contou que um de seus namorados trabalhava para uma agência de publicidade. E isso entendia dessas coisas. E ainda na semana passada ele dissera. O rosto boboso de M.E.R. Stoite, ao deixar o hospital, ainda dava mostras de benevolência e felicidade. Não imagino bem que me faz brincar com estes pobrezinhos. Repetiu ele, mais de vinte vezes. Para Jeremi, uma ampla escadaria levava da porta do hospital à beira da estrada. Encostado ao primeiro degrau, o Cadillac azul de M.E.R. Stoite estava à espera. Mas, logo atrás, havia outro carro menor que não estava lá quando eles tinham chegado. Vendo-o, um ar de suspeita no viou o rosto resplandecente de M.E.R. Stoite, chantageistas, raptores, quem sabe? Meteu a mão no bolso do paletó. Quem está aí? Gritou, com fúria tal que Jeremi chegou a pensar que o homem tivesse enlouquecido de uma hora para outra. Uma de lua cheia somou a janela do carro, todo sorridente ao redor do coto moscado de um charuto. Ah, é você, Clancy. Disse M.E.R. Stoite, que não me avisou que havia chegado. Continuou. Tinha o rosto com gesto, a testa frioanzida, e um músculo da bochecha começar a tremer. Não gosto de automóveis estranhos aqui, está ouvindo, Peters? Disse, quase aos berros, ao chofer. Não que o chofer tivesse algo a ver com isso, mas simplesmente porque estava ali, disponível. Está ouvindo? Mas, de repente, lembrou-se do que lhe disser o doutor ao bispo na última vez que se exaltara com o chofer. O senhor faz mesmo questão de encurtar a vida. O doutor falava num tom freiamente irônico, sorrira, com uma expressão de indulgência polida e sarcástica. Faz questão absoluta de ter um ataque? O segundo ataque, não se esqueça, e, desta vez, o senhor não se safará com tanta facilidade. Pois bem, se faz questão, continue a se portar como se vem portando. Pode continuar, vamos. Com um enorme esforço de vontade, Mr. Stoite recalcou a cólera. Deus é amor, disse com seus botões. Não existe morte. A falecida Prudência e Macgulader e Stoite foram a gestiação cientista. Deus é amor, repetiu ele, pensando que, se os outros fossem menos desesperantes, ele jamais se exaltaria. Deus é amor. A culpa era toda dos outros. Nesse meio tempo, Clancy saltara do carro e, equilibrando a barriga grotesca sobre as pernas de Caniço, vinha subindo a escada, piscando o olho e sorrindo misteriosamente. Mas o que é isso? Enquiriu-me-er. Stoite, desejando, de todo o coração, que o homem parasse de fazer aquelas caretas. Oh, a propósito, acrescentou. Este é mister. Mister, por d'age, disse Jeremi. Clancy teve imenso prazer em conhecê-lo. Ofereceu-lhe a mão repugnantemente suada. Tenho novidades para o senhor, disse Clancy, num cochicho rouco e confidencial, e, com a mão em concha, a fim de que as palavras e o bafo do charuto fossem só para M.E.R. Stoite, acrescentou, o senhor se lembra de Titelbaum, aquele sujeito do departamento de obras públicas da cidade? Clancy assentiu. Um deles, afirmou enigmaticamente, piscando o olho. Bom, e que é que tem? Perguntou M.E.R. Stoite, e, com quanto Deus fosse amor, havia em sua avó sinais de irritação renascente. Clancy lançou uma significativa olhadela na direção de Jeremi por d'age. Depois, com os gestos afetados de um guinfalques falando a Catesby no palco de um teatro de aldeia, tomou M.E.R. Stoite pelo braço e levou-o para alguns degraus acima. Sabe o que Titelbaum me disse hoje? Perguntou retoricamente. Como poderia saber? Explodiu M.E.R. Stoite. Indiferente às mostras de irritação de M.E.R. Stoite. Clancy prosseguiu, calmamente, no desempenho de seu papel de conspirador. Disse que já chegaram a uma decisão. Abaixou ainda mais a voz. Quanto ao Vale de São Felipe. Bom, e qual foi a decisão? Inquiriu M.E.R. Stoite. No extremo limite da paciência. Antes de responder, Clancy retirou o coto de charuto da boca. Jogou-o fora. Tirou outro do bolso do colete. Sacou-o do invólucro de celofano e meteu-o. Apagado. No exato local ocupado pelo precedente. Resolveram. Disse. Muito lentamente. Afim de que cada palavra adquirisse todo o efeito dramático de que era capaz traço. Resolveram canalizar água para o Vale. No rosto de M.E.R. Stoite. A exasperação transformou-se em interesse. O suficiente para irrigar o Vale inteiro? Perguntou. O suficiente para irrigar o Vale inteiro? Repetiu Clancy. Com solenidade. M.E.R. Stoite ficou um momento em silêncio. De quanto tempo dispomos? Perguntou. Fim. Titeu Balmache que a notícia só será divulgada daqui umas seis semanas. Seis semanas? I.E.R. Stoite hesitou um minuto. Para logo decidir-se. Está bem. Ponha-se imediatamente ao trabalho. Disse. De forma imperiosa. Como quem está acostumado a mandar. Vai você mesmo. Em pessoa. Leve consigo mais alguns rapazes. Compradores independentes. Entende? Interessados na criação de gado ou na construção de uma instância de turismo. Comprei em tudo o que puderem. A propósito. Qual o preço? Doze dólares o acre. Em média. Doze. Repetiu M.E.R. Stoite. Calculando o que o preço subiria a cem. Assim que se começasse a instalar o condutor de água. Quantos acres você supõe que possamos comprar? Perguntou. Talvez uns a trinta mil. O rosto de M.E.R. Stoite brilhou de satisfação. Ótimo. Disse. Vivamente. Nada de mencionar o meu nome. Entendeu? Acrescentou e. Em seguida. Sem pausa nem transição. Quanto daremos a Titebaum? Clancy deu um sorriso superior. Ó. Uns quatrocentos ou quinhentos bagarotes. Só. O outro assentiu com a cabeça. Titebaum está com a corda no pescoço. Não pode pedir o que lhe vier a cabeça. Precisa muito de dinheiro. Para quê? Perguntou M.E.R. Stoite. Que tinha um interesse profissional pela natureza humana. Jogo. Mulheres. Clancy balançou a cabeça. Médicos. Explicou ele. O filho teve paralisia infantil. Paralisia. Ecoou M.E.R. Stoite. Num tom de sincera comiseração. Pobrezinho. Hesitou um momento. Mas logo. Num repente generoso. Diga-lhe que mande o garoto para cá. Continuou. Indicando. Com um gesto largo. O hospital. É o melhor lugar do estado para paralisia infantil. E não lhe custará um tostão sequer. Nenhum tostão furado. Como o senhor é generoso. Mr. Stoite. Disse Clancy. Com admiração. Isto é que é bondade. Que nada. Protestou M.E.R. Stoite. Encaminhando-se para o automóvel. Felizmente estou em condições de fazer essas coisas. Lembre-se do que diz a Bíblia sobre as crianças. Além disso. Você sabe o bem que me faz. Acrescentou ele. Amparar estes pobrezinhos. É uma espécie de calor aqui dentro. E a M.E.R. Stoite bateu no peito. Diga-te teu baúm que faça o requerimento e mande diretamente a mim. Providenciarei para que seja logo despachado. Sem uma palavra. Entrou no carro e bateu com a porta. Mas. Reparando na presença de Jeremi. Tornou a abri-la. Murmurando desculpas. Este se precipitou o carro adentro. M.E.R. Stoite fechou novamente a porta. Baixou o vidro e debruçou-se a janela. Até logo. Clancy disse nada de cochilos no caso de São Felipe. Hein? Trate de resolver isso a contento que eu lhe darei dez centos sobre o total de alqueiras que ceder vinte mil. E. Levantando o vidro da janela. Fez sinal ao chofer para que partisse. O carro entrou na estrada e rumou para o castelo. Refestelado no assento. M.E.R. Stoite ficou pensando em seus pobres doentinhos e no dinheirão que ia ganhar com o negócio de São Felipe. Deus é amor. Repetiu. Momentaneamente convicto. Num murmúrio tão veemente que Jeremi e Pordage pôde ouvi-lo. O que o deixou ainda mais embaraçado. A ponte elevadiça abaixou a aproximação do Cadillac azul. A porta de metal cromado subiu lentamente. As da muralha interior abriram-se de par em par. Na quadra de tênis, em concreto, os sete filhinhos do cozinheiro chinês patinavam. Embaixo, na gruta sagrada, trabalhava um grupo de pedreiros. Vendo-os. M.E.R. Stoite mandou o chofer parar. Estão erigindo um túmulo para umas freiras. Disse, saltando do carro. Freiras. Repetiu Jeremi. Estupefato. M.E.R. Stoite confirmou com um sinal de cabeça e explicou que seus agentes na Espanha tinham comprado estátuas e gradias ornamentais da capela e de um convento, devastado pelos anarquistas no princípio da guerra civil. Também mandaram algumas freiras. Acrescentou. Creio que embalsamadas, ou então dissecadas. Não tenho certeza. Seja como for, o fato é que já chegaram. Felizmente eu tinha um bom lugar para guardá-las. Apontou para o monumento que os pedreiros estavam fixando a face sul da gruta. Num tabuleiro de mármore que encimava um grande sarcófago romano havia as estátuas, da autoria de algum obscuro escultor jacobita, de um cavaleiro e de uma dama, ambos de golilha, ajoelhados, e, detrás, em grupos de três, as nove filhas do casal, fazendo uma escadinha que ia da adolescência à infância. E que jacete carolus freonciscus beaus, armiger, começou Jeremia a ler. Mas M.E.R. Stoite o interrompeu. Comprei-a na Inglaterra, há dois anos, e, virando-se para o pedreiro. Então, quando fica pronto? Amanhã de manhã. Talvez hoje à noite mesmo. É só o que eu queria saber, disse M.E.R. Stoite, dando-lhe as costas. Preciso mandar tirar aquelas freieiras do armazém, acrescentou, voltando para o automóvel. Seguiram viagem, livrando-se na quase invisível vibração das asas. Um beija-flor bebia água no jato que jorrava do mamílio esquerdo da ninfa de Gimboologna. Do cercado dos bujos vinha um rumor estridente de luta e de copulação. M.E.R. Stoite cerrou os olhos. Deus é amor, repetiu, procurando propositadamente prolongar a deliciosa condição de euforia em que o avião imerso a visita seus doentinhos e as boas-novas de Clancy. Deus é amor. Não existe morte. Aguardou, ansioso, a vinda daquela sensação de calor interno, semelhante ao efeito do isque, que se seguir à anterior prolação das palavras. Mas, em vez dela, como se algum demônio imanente quisesse pregar-lhe uma peça a traço, viu-se pensando no corpo coriáceo e dessecado das freieiras, no seu próprio cadáver, no juízo final, nas chamas eternas. Prudência e MacGladeiri foram a gestian cientiste, mas Giuseppe Budi Stoite, seu pai, fora sandemaniano, e Letitia Morgan, avó materna, viverá e morrerá como irmã de Plymouth. Sobre sua cama, no quartinho da água furtada do modesto barracão, em Nashville, havia uma tabuleta preta, com a inscrição, é terrível cair nas mãos do Deus vivo, em letras alaranjadas. Deus é amor. Reafirmou desesperadamente em M.E.R. Stoite, não existe morte. Mas, para um pecador como ele, só o Vermeer é imortal. Se o senhor vai ficar, assim, com medo de morrer, dissera-lhe o doutor Obispo Traço, acabará morrendo. O medo é um veneno, e não dos mais lentos. Fazendo outro esforço enorme. M.E.R. Stoite pôs-se a sobiar. Atuada era um maquinga íntimo ou um lide, em M.B.B. e Zarnes. Mas o rosto que Jeremi por d'ágio vislumbrou e, como causa de algum segredo horrível e indecente, evitou imediatamente seu olhar. Era o de um condenado. Velho rabugento. Rosnou o chofer para si mesmo, vendo o patrão saltar e afastar-se. Seguido de Jeremi. M.E.R. Stoite transpôs em silêncio e a toda velocidade o portal gótico. Atravessou como um relâmpago a antecâmara românica, cheia de colunas, a maneira da capela da Virgem Endurum, e, ainda de chapéu arriado sobre os olhos, penetrou na penumbra claustral do vestíbulo. Seus passos ecoaram sem pés acima na boba da alterosa. Como fantasmas de ferro, as armaduras perfilavam-se, imóveis, pelas paredes. Sobre elas, suntuosamente desmaiadas, as tapeçarias quatrocentistas abriam janelas para um mundo verde de fantasia. Num dos extremos do salão cavernoso, iluminado um foco de luz invisível, a crucificação de São Pedro, de El Greco, luzia na treva como uma belíssima revelação de algo incompreensível e profundamente sinistro. No outro extremo, não menos brilhantemente iluminado, prendia um retrato, em tamanho natural, de Eleniformente, tendo o único vestimento uma capinha de pele de urso sobre os ombros. Jeremi passou os olhos de um ao outro, do ectoplasma do santo de cabeça para baixo para aquela pele inconfundível, aquelas gorduras, aqueles músculos que Rubens tanto amara ver e tocar, das nuances espirituais verde claro, ou clicarmin, ensombradas de crepe negro, aos cálidos cremes rósios, azuis nacarados e verdes da nudez flamenga. Dois símbolos resplandecentes, incomparavelmente poderosos e expressivos. Mas expressivos de quê? Era essa questão, é claro. Sem dar a mínima atenção a seus tesouros. M. E. R. Stoet atravessou a passos largos o vestíbulo, amaldiçoando no íntimo afinado a mulher que tanto obrigava a pensar na morte e sua insistência em dizer que ela não existia. A porta do elevador ficava num vão entre duas colunas. M. E. R. Stoet abriu-a e a luz jorrou ali dentro, revelando uma dama holandesa de setinha azul, sentada a um cravo, talvez no meio, pensou Jeremi, de uma equação, num mundo em que a beleza e a lógica, a pintura e a geometria analítica se confundiam numa só realidade. Com que propósito? Para exprimir, simbolicamente, que verdades sobre a natureza das coisas. Eis a questão, a eterna questão. No que se refere à arte, disse Jeremi para si, esta era sempre a questão. Feche a porta, ordenou M. E. R. Stoet, e, quando a viu fechada, vamos dar um mergulho antes do almoço, acrescentou apertando o mais elevado botão de uma longa série. Capítulo 4 Já havia mais de uma dúzia de famílias de retirantes trabalhando nos laranjais quando um homem do Kansas, a mulher, os três filhos e um cachorro amarelo cruzaram a cerca, em direção às árvores que o feitor lhes indicara. E eu em silêncio, pois não tinham nada a dizer nem energia para desperdiçar com palavras. Só faltava meio dia, pensava o homem, apenas quatro horas para terminar o trabalho. Ficaria feliz se ganhassem setenta e cinco centos. Setenta e cinco centos. E o pneu da roda dianteira direita do carro estava nas últimas. Se quisessem seguir até Freiesno e de Freiesno até Salinas, teriam de comprar outro em melhor estado. Em mesmo mais vagabundo dos pneus usados custa dinheiro. Dinheiro quer dizer comida. E como eles comiam? Pensou. Com ressentimento súbito. Se ainda fosse só. Se não tivesse de arrastar eternamente consigo o Minnie e as crianças. Talvez conseguisse arrendar em algum lugar uma fazendola. De preferência a peira da estrada. Pois desse modo poderia fazer um dinheirinho a mais vendendo ovos, freutas e coisas aos que passavam de automóvel. Vender muito mais barato que as quitandas e, ainda assim, ganhar muito dinheiro. Depois, talvez pudesse comprar uma vaca, uma casal de porcos. E, então, quem sabe se não acharia uma moça, uma dessas mocinhas cheia de corpo. Ele gostava das gordas, rechonchuda, jovem, que quisesse. Nisto, a mulher teve novo acesso de tosse. O sonho se desfez. Como comiam? Muito mais do que valiam. Três garotos raquíticos e Minnie. Doente dia sim, dia não. Obrigando-o a trabalhar dois. O cachorro deteve-se a farejar um poste. Com agilidade súbita e surpreendente, o homem do Kansas deu dois saltos à frente e acertou-lhe um pontapé e cheio na barriga. Cachorro dos infernos! Gritou. Sai do caminho! O animal fugiu, ganindo de dor. O homem do Kansas virou a cabeça, na esperança de surpreender no rosto dos filhos um ar de reprovação ou de piedade. Mas as crianças não eram bobas a ponto de dar-lhe pretexto de fazer a elas o que fizera o cachorro. Sob os cabelos desgrenhados, os três rostinhos pálidos continuaram inteiramente apáticos e vazios. Desapontado, o homem voltou-se, murmurando palavras confusas. Quebraria as costelas do primeiro. Se não tivessem tomado cuidado. A mãe sequer virou a cabeça. Estava muito doente e cansada para fazer outra coisa que não continuaram dando. Mais uma vez o silêncio profundo caiu sobre o grupo. De repente, a filha mais moça soltou um grito estridente. Olha lá! Exclamou, aflita, apontando para o castelo. Com efeito, tinham à frente o castelo. Do topo da torre mais alta erguia-se uma estrutura de metal, delicada como uma teia de aranha, servindo de suporte a uma sucessão de plataformas que iam até 20 ou 30 pés acima do parapeito. Na plataforma superior, projetava-se uma figurinha humana, negra contra o solo luminoso. Imagine-se a aflição da criança vendo essa figura erguer os braços e mergulhar, de cabeça, de trás das ameias. Para o homem do cansas, em grito lancinante da filha foi providencial, pois lhe forneceu o pretexto que, há pouco, eles lhe tinham negado. Voltou-se, furioso, parem com esses ganidos. — Gritou, e, caindo em cima deles, deu um tabef em cada um. Num esforço sobre o mano, a mulher, erguendo-se do abismo de fadiga em que jazia, parou. Voltou-se, protestou aos gritos, tentou conter o braço do marido. Ele lhe empurrou de modo tão violento que ela quase caiu. — Você é tão boa quanto eles! — Gritou. — Só vive para comer. — Não vale nada. — Já estou farto de todos vocês. — Farto, entendem. — Portanto, bico calado, ouviram, mais aliviado com o desabafo, por se andar entre as filas de laranjeiras carregadas, num passo que, sabia, em pouco tempo estenuaria a mulher. Da piscina, no alto do torreão, a vista era magnífica. Boiando-se nas águas translúcidas, bastava virar a cabeça para ver, entre as ameias, a sucessão de planície e montanha, verdes, marrons, violetas, azul pálidos. Boiava-se, olhava-se e pensava-se. No caso de Jeremi e Pordage, naquela torre do Epipsis de Ion, a torre cujos aposentos davam para o ar dourado do Oriente. Na alterosa região dos ventos frescos, Miss Virginia Malnusiple, em, não boiava, não olhava nem pensava no Epipsis de Ion, Miss Virginia Malnusiple tomava mais um gole de uísque com soda, subia a prancha mais alta do trampolim, estendia os braços, mergulhava, nadava sob a água e, vindo à tona bem baixa do incauto Jeremi, segurava-o pelo cinto do calção de banho e o levantava. A culpa foi toda sua, disse, quando ele voltou, resfolegando, afobado, à superfície. Quem mandou ficar aí, imóvel, como um Buda velho? Sorriu-lhe com o mais cordial dos desprezos. Que gente tio Ju trazia ao castelo? Um inglês de monóculo para examinar as armaduras, outro, gago, para limpar quadros, um senhor que só falava alemão, para ver uns vasos bobos e pratos antigos, e, agora, este inglês ridículo, condicou ele uma voz que mais parecia uma canção sem palavras tocada ao sachofone. Jeremi Pordage piscou os olhos para expulsar a água e, turvamente, pois era presbita e estava sem óculos traço. Distinguiu o rosto sorridente da jovem pertinho do seu, o corpo deformado e vagamente ondulante debaixo da água. Não muitas vezes na vida tivera ocasião de estar tão perto de um ser desta espécie. Recalcou o aborrecimento e sorriu. Mismão no ciple. Estendendo o braço, deu-lhe uma palmada na carequinha do alto da cabeça. Puxa! Exclamou. Como brilha. Parece bola de bilhar. Já sei como vou chamar o senhor. Marfim. Até já. Marfim. E, dando-lhe as costas, foi nadando até a escada. Saiu da água e dirigiu-se à mesinha em que o estavam as garrafas e os copos. Depois de tomar o resto de seu uísque com soda, sentou-se à beira do divã em que a me erre. Estou-te, de óculos escuros e calção de banho. Tomava tranquilamente seu banho de sol. Então, tio Ju, disse ela num tom de afetuosa galhofa traço, como está se sentindo? Bem, estou ótimo, garota, respondeu ele. Era verdade. O sol acabara dissipar seus lúgubres presságios. Já estava vivendo, de novo, no presente. Neste presente delicioso em que lhe fazia a felicidade dos pobres e doentinhos, em que havia-te teu baus prontos a prestar, quinhentos bagarotes, informações dignas de, pelo menos, um milhão, em que o céu era azul e o sol, uma carícia morna sobre o estômago, em que, enfim, despertava-se da deliciosa sonolência para ver Virgininhas sorrir, como se gostasse realmente de seu tio Ju, e gostasse, o que era melhor, não como se gosta de um tio velho. Ah, não senhor, porque, no fim de contas, um homem tem a idade que sente, a idade que age. E, no que se referia a garota, ele se sentia jovem. Agia como jovem. E como não. I.M.E.R. Stoite sorriu para si mesmo. Um sorriso de triunfo. Um sorriso de íntima satisfação. Pois é, garota. Disse ele em voz alta, descansando a mão quadrada, de dedos grossos, no joelho nuda jovem, entre as pálpebras semicerradas. Misma Onsiple dirigiu-lhe um olhar secreto e um tanto indecente, de compreensão e cumplicidade. Depois, com uma risadinha, distendeu preguiçosamente os braços. Como é bom ficar ao sol, ela disse, e, baixando completamente as pálpebras, flexionou os braços levantados e cruzou-os à nuca. Era uma pose que lhe empinava o busto, acentuava a concavidade do lombo e o perfil convexo das nádegas, o tipo da pose que os eunucos ensinariam a uma recém-chegada ao Serralho assumir na primeira entrevista com o sultão. Exatamente a pose, reconheceu Jeremi, dando a sua olhadela furtiva, daquela estátua ultra inconveniente do terceiro andar do Panteão Berverli. Através dos óculos escuros M.E.R. Stoite olhou-a, com um ar de proprietário a um tempo glutão e paternal. Virgínia era sua garota, não apenas no sentido figurado, não apenas no sentido familiar, mas também no sentido literal da palavra. Os sentimentos que lhe dedicava eram, simultaneamente, os do mais puro amor paterno e os do mais violento erotismo. Era um gosto vê-la. Contrastando com o alvo cetim lustroso do calçãozinho de banho e do corpete, a pele queimada parecia ainda mais luxuriantemente morena. Os planos de seu corpinho jovem fluíam, em suaves curvas contínuas, naturalmente sólidas, tridimensional, sem descontinuidades ou transições bruscas. Depois de pousarem longamente na cabeleira castanho e cobreada, os olhos de M.E.R. Stoite percorreram a testa abaulada, os olhos, muito grandes, o narizinho reto e impudente, até a boca. Aquela boca era o traço mais característico da fisionomia da jovem. O lábio superior, muito fino, dava ao rosto de Virgínia aquela expressão sui generis de inocência infantil, aquela expressão que persistia em todas as suas variações de humor, que se notava, estivesse ela fazendo o que estivesse, quer contando histórias sujas, quer conversando com o bispo, tomando chá em Pasadena ou embriagando-se com os rapazes, dando-se o que ela chamava um gostinho, ou ouvindo a missa. Cronologicamente, Misma Onosiple era uma mocinha de 22 anos, mas aquele labiozinho abreviado dava-lhe, em quaisquer circunstâncias, um ar de adolescente. Um ar de quem ainda não atingir a idade da quiescência. Para M.E.R. Estoite, sexagenário, o contraste curiosamente mórbido entre a infância e a maturidade, entre a aparência da inocência e o fato da experiência, era embriagadoramente tentador. Não apenas no que dizia respeito a ele, Virgínia era garota nos dois sentidos da palavra, também era objetivamente, em si mesma. Que deliciosa criaturinha! A mão que até então descansara, inerte, sobre o joelho da jovem, contraiu-se, lentamente, entre o gol do polegar espatulado e os dedos fortes. Que maciez! Que tu me desriqueis substancial! Geninha! Disse ele. Minha garotinha! A garotinha abriu os grandes olhos azuis e deixou cair os braços, da nuca para os dois lados do corpo. As costas tensas relaxaram-se. Os peitinhos empinados moveram-se para cima e para baixo, com a duas suaves criaturas vivas caindo em repouso. Sorriu para o velho. Pra que o senhor está me beliscando, tio Ju? Pra quê? Respondeu, num tom de canibalesco sentimentalismo. Se pudesse eu devoraria você. Se o senhor soubesse como eu sou dura. Pequenina dura, disse M.E.R. Estou-te, com uma risadinha terna. A pequenina dura, erguendo o busto, inclinou-se e o beijou. Aconteceu que Jeremi Bordage, que até então estivera apreciando o panorama, a recitar em silêncio Epipsis de On, virara-se mais uma vez, nesse momento, em direção ao divã. E tão chocado ficou com que viu, que perdeu a flutuabilidade e teve de agitar freneticamente pernas e braços para não afundar. Virou rapidamente o rosto, nadou até a escada, saiu da água e, sem mesmo enxugar o corpo, correu para o elevador. Caramba, disse, olhando vermelha. Caramba, hoje de manhã fiz um negócio, disse M.E.R. Estou-te, quando a garota se endireitou no divã. Que negócio? Negócio da China, respondeu ele. Talvez me dê muito dinheiro. Um dinheirão. Quanto? Meio milhão, talvez, disse Tio Ju, abatendo, medida de cautela, as suas esperanças. Talvez mesmo um milhão, ou mais. Tio Ju, exclamou ela. O senhor é formidável. Sua voz tinha nota da mais completa sinceridade. De fato, achava-o formidável. No mundo em que vivera, considerava-se axiomático que um homem capaz de ganhar um milhão de dólares fosse formidável. Pais, amigos, professores, jornais, o rádio, os anúncios, todos eram unânimes em proclamar essa verdade. Além do mais, Virgínia gostava muito de seu tio Ju, pois ele era tão bom para ela. Não podia deixar de ser grata. De resto, sempre que podia gostava das pessoas. Gostava de agradar porque se sentia bem agradando. Sentia-se bem, mesmo quando eram velhos como o tio Ju e certas maneiras pelas quais queriam ser agradados não fossem das mais apetitosas. O senhor é formidável. A admiração da garota encheu-o de satisfação. Ora, é tão fácil, disse ele, com hipócrita modéstia, pedindo mais. Virgínia deu-lhe mais. Fácil. Nada. Retrucou. Com firmeza. O senhor é realmente formidável. Portanto, bico calado. No auge do contentamento. M.E.R. Stoete tomou outro punhado de carne sólida e apalpou-o com amor. Se tudo correr bem, vou dar um presente para você, disse. O que você quer? Que eu quero. Repetiu ela. Eu não quero nada. Não era fingido esse desinteresse. Era verdadeiro. Ela jamais queria as coisas assim. A sangue freio. No momento em que lhe vinha um desejo. Um e se criam soda. Exemplo. Um gostinho. Algum casaco de arminho visto numa vitrine. Nesses momentos. Sim. Ela queria as coisas. Queria-as loucamente. Não conseguia esperar um minuto sequer. Mas quanto a desejos a longo prazo. Desejos formulados de antemão. Não. Nunca os tivera. A melhor parte de sua vida consistia no desfreute dos instantes sucessivos de contentamento de que se compunha. E. Se acaso as circunstâncias a obrigavam a passar dessa eternidade inconsciente para o mundo do tempo. Era para um mundo muito pequenino. Um mundo cujas freonteiras mais remotas nunca iam além de uma ou duas semanas no futuro. Mesmo quando fazia apresentações, a 18 dólares semana, já achava difícil preocupar-se com coisas como o dinheiro, o futuro e o que aconteceria se um acidente a impossibilitasse de continuar a exibir as pernas. Depois aparecerá Tio Ju e tudo mais. Como que brotado de uma árvore. Uma árvore de piscinas. Uma árvore de coquetéis. Uma árvore de chiaparelis. Bastava estender a mão. E. Pronto. Lá vinham as coisas. Como as maçãs da plantação. No Oregon. Em que nascera. Portanto. Para que presentes. Que haveria ela de querer alguma coisa. Ademais. Sabia que Tio Ju ficava satisfeitíssimo quando ela não queria coisas. E era tão bom agradar o Tio Ju. É sério. Tio Ju. Não quero nada. Não quer? Disse uma voz estranha. Muito próxima. Pois eu quero. Simpático. De cabelos negros. Esplendidamente levantino. O doutor Sigmundo Bispo achegou-se rapidamente ao divã. Para ser mais preciso. Continuou ele traço. Desejo injetar um centímetro cúbico vírgula cinco de testosterona no glúteus médios do grande homem. Portanto. Queira retirar-se. Meu anjo. Disse ele a Virgínia. Sarcástico. Mas com um sorriso de dissimulado desejo. Vamos. Deu-lhe uma palmadinha familiar no ombro. Outra no posterior de cetim branco. Quando ela se levantou para dar-lhe o lugar. Virgínia virou-se bruscamente. Com intenção de lhe dizer que não fosse tão confiado. Mas. Quando seu olhar passou daquele barril de carne cabeluda que era M.E.R. Estou-te para o rosto simpático do outro. Tão insultosamente sarcástico. Mas. Ao mesmo tempo. Tão lisonjiramente concupiscente. Mudou de ideia e. Em vez de dizer-lhe. Em voz alta. Que fosse para o inferno. Mostrou-lhe a língua numa careta. O que começara como um protesto acabara. Sem que ela o quisesse. Num consentimento a uma impertinência. Num ato de cumplicidade para com a parte ofensora. E de deslealdade para com o tio Ju. Coitado do tio Ju. Pensou ela. Num repente de afetuosa piedade. Momentos. Teve vergonha de si mesma. Claro que a culpa era toda do doutor Obispo. Ser tão simpático. Diverti-la. Porque ela gostava de sua admiração. Porque era divertido instigá-lo. Só para ver o que ele fazia. Gostava até de brigar com ele quando era grosseiro. O que acontecia com frequência. Que pensa o senhor que é. Douglas Fairbanks Jr. Disse ela. Na tentativa de desaforo. E. Com toda dignidade que as duas tirinhas de cetim branco lhe davam. Caminhou até as ameias. Debruçou-se e ficou olhando a planície. Formiguinhas humanas moviam-se. Apressadas. Entre as laranjeiras. Que estariam fazendo. Tentou ela imaginar. Mas logo seu espírito fugiu para outros assuntos mais interessantes e pessoais. Para Cid. Exemplo. Para o fato de não poder deixar de se sentir excitada em sua presença. Mesmo quando ele se comportava da maneira de a pouco. Talvez algum dia. Algum dia. Não mal. Não. Mas só para ver como seria. E se a vida se tornasse muito sem graça no castelo. Pobre tio Ju. Refletiu ela. Mas. Que diabo. Que outra coisa podia ele esperar. Dada a sua idade e a dela. O que era de admirar. Isto sim. Era que. Em todos estes últimos meses. Ela não lhe tivesse dado uma razão sequer de sentir ciúmes. Sem contar. É claro. Enid e Marilou. Mas estas ela não contava. Porque não era a mesma coisa. E. Quando acontecia. Não passava de um pequenino acidente. Agradável. Sem dúvida. Mas absolutamente desprovido de importância. Enquanto consigue. Se porventura acontecesse. A coisa seria muito diferente. Mesmo se não fosse a sério. Mesmo que não fosse a sério. Seria muito diferente dos pequeninos acidentes com Inid e com Marilou. Porque. Com o homem. Essas coisas em geral são graves. Quer se queira. Quer não. Sinal. Essa era a única razão que tinha para evitá-las. Sem contar. É claro. A circunstância de serem pecados. Mas também isso não parecia ter lá muita importância quando o rapaz era simpático. E quando. Depois de uns trinques. A gente se sente com vontade de experimentar emoções. Quem é que se lembra de pecado. E. Como uma coisa puxa a outra. Antes de se dar conta de que aconteça. Bem. Acontece. Decididamente. Uma coisa tão boa não podia ser tão má quanto dizia o padre Aureli. O padre de certo exagerava. Nossa senhora haveria de ser muito mais tolerante. Muito mais generosa do que ele. Além do mais. O padre não podia falar. Também tinha culpa no cartório. O modo revoltante com que ele devorava os pratos quando vinha jantar. Como um porco. Não havia outro termo. E então. Não seria a glutonaria um pecado tão grave quanto o outro. Que direito tinha ele. Pois. De falar assim. E então. Como vai o paciente. Inquiriu o doutor Obispo. Parodiando a atitude solicita de um médico que chega à cabeceira de um doente. Ocupando o lugar que Virginia deixara no divã. Estava radiante. O trabalho no laboratório saía melhor do que a encomenda. Aquele novo preparado de sais bilhares fizeram maravilhas a seu fígado. A alta causada pelo rearmamento fizeram suas ações de aviação subirem mais três pontos. E era evidente que Virginia não poderia resistir muito tempo. Como passou amanhã o pequeno inválido. Continuou ele. Enriquecendo a paródia com o arremedo do sotaque inglês. Que sabia imitar porque fez um ano de pós-graduação em Oxford. M.E.R. Stoich rosnou qualquer coisa inarticulada. Havia algo nas palhaçadas do doutor Obispo que sempre o irritava. De algum modo não facilmente definível. Elas tinham o caráter de um insulto proposital. Parecia-lhe que a ironia aparentemente benévola do autor era, na realidade, a manifestação de um desprezo hostil e calculado. Bastava pensar nelas para que o sangue lhe fervesse nas veias. Mas, informara-lhe o próprio doutor. Se a pressão arterial subisse, sua vida estaria reduzida a alguns anos. Não podia se dar ao luxo de explodir com o doutor. E, o que ainda era pior, não se podia dar a satisfação de mandar o homem às farvas. O bispo era um mal necessário. Deus é amor. Não existe morte. Apesar disso, M.E.R. Stoich lembrou-se, com terror, de que já tiveram um ataque e que estava envelhecendo. O bispo salvara-lhe a existência quando estiver às portas da morte. Prometera-lhe mais dez anos de vida. Mesmo se as pesquisas que empreenderam não dessem o resultado esperado. E, se dessem, então mais. Muito mais. Vinte, trinta, quarenta anos. Talvez não houvesse, real e verdadeiramente, a morte. Pelo menos para tio Ju. Gloriosa perspectiva. Mas, no entanto, M.E.R. Stoich deu um suspiro resignado e profundo. Todos temos nossa cruz. Disse com seus botões. Repetindo, tantos anos depois, as palavras que sua avó lhe dizia toda vez que lhe fazia tomar óleo de rícino. O doutor o bispo, nesse meio tempo, esterilizar a agulha, serrar a ponta de uma ampola de vidro e encher a seringa. Seus movimentos caracterizavam-se certo refinamento estudado, certa precisão vaidosa. Era como se o homem fosse, ao mesmo tempo, seu próprio balé público-público refinado e exigente. É verdade, mas também, que balé, Nijinsky, Karsavina, Pavlova, Massini, todos reunidos num único palco. Mais colossais que fossem os aplausos, eram sempre merecidos. Pronto, exclamou. Afinal, docemente, em silêncio, M.E.R. Stoich rolou sobre o ventre como um elefante amestrado. Capítulo 5 Jeremi tinha acabado de se vestir e estava agora sentado na secretaria subterrânea que lhe fora destinada como gabinete de estudo. A poeira acre e ressequida dos velhos documentos subiram-lhe a cabeça como rapé. Tinha o rosto afogueado enquanto preparava as tiras de papel e apontava os lápis. A calva luzia, úmida de suor, atrás das lentes bifocais. Os olhos brilhavam de citação. Ah, tudo pronto. Jeremi roidou a cadeira giratória e ficou algum tempo parado, saboreando voluptuosamente as expectativas. Envoltos em inúmeros pacotes de papel pardo, os documentos Albert esperavam o primeiro leitor. Vinte e sete caixas de envioladas noivas de quietude. Sorriu, embevecido, a ideia de que seria-lhe o seu barba azul. Milhares de noivas da quietude, acumuladas, através de séculos, sucessivas gerações de infatigáveis Albert. Primeiro, cavaleiros. Depois, barões. Depois, condes. Conde de Gonister após Conde de Gonister. Até o oitavo e último. E, depois deste, nada. A não ser impostos e transmissão causa mortis. Uma casa velha e duas solteironas. Cada vez mais solitárias. Cada vez mais excêntricas. Cheias de pobreza e orgulho de família. E, fim, coitadinhas. Mais pobreza do que orgulho. Tinham jurado jamais vender. Mas acabaram aceitar a oferta de M.E.R. Stoich. Os documentos foram despachados para a Califórnia. Agora as duas velhinhas teriam com que se proporcionar dois funerais realmente suntuosos. E esse seria o fim dos Albert. Deliciosos fragmentos de história inglesa. Com sua pequenina dose de moralidade. Talvez, talvez, em, e mais provavelmente, apenas sem perna em cabeça. Nada mais que uma história contada um idiota. Uma história de assassinos e conspiradores. Patrocinadores do saber e especuladores suspeitos. Bispos. Ganímedes de reis e poetas de segunda. Almirantes e alcoviteiros. Santos. Heroínas e ninfomaníacas. Imbecis e primeiros ministros. Colecionadores de objetos de artes sádicos. E estudo o que restava deles. Na confusão de vinte e sete caixas. Jamais catalogados. Nunca vistos. Absolutamente virgens. Regalando-se com seu tesouro. Jeremi esqueceu as fadigas da jornada. Los Angeles e o chofer. O cemitério e o castelo. Esqueceu até mesmo M.E.R. Stoite. Eram seus os documentos Albert. Só seus. Como uma criança que mete. Ansiosa. A mão num saco de surpresas em busca de um presente. Na certa é maravilhoso. Jeremi tirou da primeira caixa um dos pacotes de papel pardo e cortou o barbante. Que preciosa confusão o aguardava. Um caderno de contas domésticas de 1576 e 1577. A narrativa. Da autoria de algum cadete Albert. Da expedição de Cirque Neum de Ghibli Escanderon. Oito cartas. Em espanhol. De Miguel de Molinos. Aquela tal Lady Albert que escandalizara a família tornando-se papista. Uma coleção de receitas médicas. Na caligrafia do princípio do século XVIII. Um exemplar de Da Morte. De Delincour. Uma curioso volume de Félice e o mês freio de Aines de Adréa de Néciat. Acabara de cortar o barbante do segundo pacote. Estava imaginando de quem seria a madeixa de cabelos castanho claros que encontrará entre as páginas das reflexões. Do próprio punho do terceiro conde. Sobre a última conspiração papista. Quando bateram a porta. Erguendo o olhar. Jeremie deparou com um homenzinho moreno. De macacão branco. Que avançava em sua direção. O estranho sorriu e disse. Não quero importuná-lo. E. Não obstante. Importunou. Meu nome é o bispo. Continuou. Doutor Sigmund Obispo. Médico particular de sua majestade. O rei Stoiti. Que queiram o seu seja também o último. Evidentemente encantado com a própria pilhéria. Prorrompeu numa gargalhada estriptosa e metálica. E logo. Com o gesto elegantamente desdenhoso de um aristocrata mariscando num monte de lixo. Pegou uma das cartas de Molinos e. Lentamente. Em voz alta. Pôs-se a decifrear a primeira linha da fluente caligrafia do século XVII com que deparou. Ami a Deus com exense. Y. Como se lhe disse Y. Forma sua imaginación. Mirou Jeremie com um sorriso divertido. Bem mais fácil de dizer que de fazer. O senhor não acha. Ora. Pois se nem uma mulher se pode amar tal como é em si mesma. E. No entanto. Ainda no fenômeno que chamamos mulher existe uma espécie de base física objetiva. Em alguns casos. Aliás. Bem interessante. Ao passo que o pobre Deus não passa de um espírito. Em outras palavras. Por imaginação. E aqui está este idiota a dizer a outro idiota que não se deve amar a Deus tal como ele é em nossa imaginação. E. Mais uma vez no esmerado desempenho do papel de aristocrata. Largou a carta com outro movimento desdenhoso. Que bobagem. Continuou. Um rosário de palavras que se chama religião. Outro que se chama filosofia. Meia dúzia de outros que se chamam ideais políticos. Palavras que. Quando não ambíguas. Não tem pé nem cabeça. E. No entanto. Os homens se apaixonam elas de tal maneira que são capazes de assassinar um vizinho só porque usou uma palavra de que eles não gostem. Uma palavra que. Muito provavelmente. Significa ainda menos que um bom arroto. Um ruído. Sem a justificativa sequer da pressão dos gases no estômago. Ami a Deus como exense. Repetiu. Com escárnio. Quase tão sensato quanto dizer. Ufa ufe como exenfe. Não sei como vocês. Literal e maniores. Conseguem suportar essas coisas. De vez em quando não sentem falta de um pouco de sentido. Jeremi sorriu. Nervoso. A guisa de desculpa. Bom. A gente não liga muito para o sentido. Disse. E. Prevenindo críticas posteriores com o minosprezo de si mesmo e das coisas que mais amava na vida. Acrescentou. O senhor sabe. A gente se diverte um bocado. Mariscando nos montes de lixo. O doutor obispo. Com uma risada. Deu uma palmadinha animadora no ombro de Jeremi. Ainda bem. Disse ele. Ainda bem que o senhor é sincero. A maior parte dos bachareis em filosofia que a gente encontra são terrivelmente tartufos. Não podem ver uma pessoa sem logo tentar lhe impor essa bobagem de cultura moral superior. Sim. Essa história de sabedoria em vez de conhecimentos. Sófocles em vez de ciência. Sempre que eles me veem com isso. Eu vou logo dizendo. Curiosos serem justamente as coisas que lhes servem de ganha-pão as destinadas a salvar a humanidade. Mas o senhor. Não. O senhor é sincero. Não tenta glorificar a sua igrejinha. Reconhece que só está metido nessa história pela distração que lhe proporciona. Pois bem. É isso também que estou na minha. Pela distração. É claro. Hein. Que se o senhor viesse pra cima de mim com essas bobagens de Sófocles. Eu lhe presentearia imediatamente com uma de minhas dissertações sobre a ciência e o progresso. A ciência e a felicidade. E até mesmo a ciência e a última verdade. Se tivesse sido muito teimoso. Mostrou os dentes muito brancos. Num sorriso de desprezo a tudo e a todos. Era contagioso o seu divertimento. Jeremi também sorriu. Felizmente não fui teimoso. Disse. Num tom cuja doce reserva destinava-se a mostrar o quanto ele se opunha a especulações sobre a última verdade. Mas note-se. Continuou o doutor o bispo. Que não sou inteiramente insensível aos encantos do seu ofício. É claro que não me refiro a Sófocles. Sófocles é demais. E esse troço aí me mataria de tédio. Acrescentou. Indicando com o queixo as vinte e sete caixas. Devo reconhecer. Em concluir gentilmente traço. Que. No meu tempo. Também me diverti um bocado à custa dos livros velhos. Um bocado. Jeremi puxou um pigarro. Afagou a calva. Os olhos brilharam. Já se divertindo com o efeito da pilhera deliciosamente ácida que estava prestes a soltar. Mas. Infelizmente. O doutor o bispo não lhe deu tempo. Serenamente alhei aos preparativos de Jeremi. Consultou o relógio e. Levantando-se. Disse. Gostaria de mostrar-lhe o meu laboratório. Há tempo de sobra antes do almoço. Vamos. Nem me pergunta se eu quero visitar o seu ex-comungado laboratório. Protestou Jeremi com seus botões. Engolindo. Desapontado. A pilheria. E era uma pilheria e tanto. Claro que preferia continuar a desembrulhar os documentos ao Burke. Mas. Faltando-lhe coragem para confessá-lo. Levantou-se e seguiu docilmente o doutor. Rumo à porta. Longevidade. Explicou o doutor assim que se viu do lado de fora. Era sua especialidade desde que deixara a faculdade. Mas. Enquanto teve de clinicar. Claro que não pôde dedicar-se seriamente a ela. A clínica. Explicou num parêntese. É fatal ao trabalho sério. Como pode uma pessoa fazer algo razoável quando tem de passar o tempo todo atender clientes? Os pacientes pertencem a três classes. Os que se imaginam doentes. Mas não são. Os que são doentes. Mas ficariam bons de qualquer maneira. E os que são doentes. Mas melhor seria que estivessem mortos. Para um homem capaz de trabalho sério. Perder tempo com pacientes era uma verdadeira idiotice. Só mesmo a pressão econômica para obrigá-lo a uma coisa dessas. E ficaria para sempre condenado a desperdiçar seu tempo com imbecis se a sorte não o tivesse. Inopinadamente favorecido. Justoite fora consultá-lo. Numa visita positivamente providencial. Um presente de Deus. Não resta dúvida. Murmurou Jeremi. Citando sua freiaz e favorita de coleirige. Justoite. Repetiu o doutor Obispo Traço. Justoite as portas da morte. Dezoito quilos de excesso de peso e um ataque cardíaco. Felizmente. Não dos piores. Mas o suficiente para pôr o pobre diabo suando freio. Só faltou morrer de medo. E os dentes brancos do doutor Obispo tornaram a luzir. Num sorriso de ferino bom humor. No caso de Ju. Dera-se o pânico. Pânico este que proporcionou ao doutor Obispo sua libertação da clínica. O seu salário. O laboratório de pesquisas sobre a longevidade. Um magnífico assistente. Além do financiamento de estudos farmacêuticos em Berkeley. De experiências em macacos no Brasil. De uma expedição para estudar as tartarugas das ilhas Galápagos. Enfim. Tudo o que um pesquisador podia desejar. Inclusive Justoite em pessoa. Convertido em perfeita cobaia. Pronto a submeter-se praticamente a todo e qualquer procedimento. Desde que oferecesse alguma esperança de mantê-lo mais alguns anos nesta terra. No momento. Nada fazia de espetacular com o velho imbecil. Limitava-se a manter seu peso. A tratar de seus rins. A levantar. De quando em quando. Seu moral com aplicações periódicas de hormônio sexual sintético. E a vigiar-lhe as artérias. Enfim. O tratamento óbvio. Corriqueiro. Para um homem de idade dos antecedentes clínicos de Justoite. Enquanto isso. Em. Achava-se na pista de algo novo. Algo que prometia ser importante. Mais uns meses. Talvez semanas. E já estaria em situação de fazer uma afirmação definida. Muito interessante. Disse Jeremi. Com hipócrita polidez. E um estreito corredor caiado de branco. Resplandecentemente iluminado. Uma série de lâmpadas elétricas. De quando em quando. Pelas portas abertas. Jeremi entrevia depósitos imensos entulhados de colunas de tótens e armaduras. Orangotangos empalhados e grupos de mármore torual desenho. Bodizatas dourados e primitivas máquinas a vapor. Lingaus e diligências. Cerâmicas peruvianas. Crucifixos e espécimes mineralógicos. Entretanto. O doutor obispo recomeçara a falar em longevidade. A matéria. Insistia ele. Achava-se ainda na fase pré-científica. Um monte de informações sem uma hipótese explicatória. Um mero caos de fatos. E que fatos estranhos. Que fatos essencialmente excêntricos. Exemplo. Que haveria uma cigarra de viver tanto quanto um touro. Ou um canário a sobreviver a três gerações de ovelhas. Que os cachorros atingiam a senilidade aos quatorze anos. Enquanto os papagaios ainda eram vigorosos aos cem. Que se tornariam estéres as fêmeas humanas aos quarenta. Enquanto as fêmeas dos crocodilos continuavam a pôr ovos até os trezentos. Que cargas d'água um lúcio viveria duzentos anos. Sem apresentar indício de senilidade. Ao passo que o pobre Justoite, de repente, de um corredor transversal, saíram dois homens carregando numa maca um par de freiras mumificadas. Deu-se uma colisão. Idiotas! Berrou o doutor Obispo, fulo de raiva. Idiota é você! Vocês não enxergam? Cale a boca! O doutor Obispo deu as costas e, com um ar de soberano desprezo, continuou o seu caminho. Quem você pensa que é? Gritaram ainda os carregadores. Durante todo esse tempo Jeremi olhava, com viva curiosidade, as duas múmias. Carmelitas descalças, disse, para si mesmo. E, deleitando-se com o sabor daquela curiosa combinação de sílabas, repetiu-as, com certa ênfase prazerosa. Carmelitas descalças. Descalço é seu rabo, disse o primeiro carregador, voltando-se agressivo para o novo antagonista. Jeremi olhou timidamente aquele rosto com gesto e raivoso, e logo, numa pressa ignominiosa, saiu correndo atrás do seu guia. Afinal o doutor parou. Chegamos, disse, abrindo uma porta. Um odor de ratos e álcool absoluto invadiu o corredor. Quer entrar? Convidou cordialmente. Jeremi entrou. De fato, lá estavam os ratos, gaiolas e mais gaiolas empilhadas ao longo da parede freonteira. À esquerda, três janelas abertas na rocha davam para a cancha de tênis e para um distante panorama de laranjeiras e montanhas. Sentado a uma mesa em frente a uma dessas janelas, um homem inclinava-se sobre um microscópio. Quando se aproximaram, o homem levantou o rosto, simpático e desgrenhado, revelando uma fisionomia de candura e transparência quase infantis. Olá, doutor, disse, com um sorriso encantador. É o meu assistente, explicou o doutor. Petty Bourne. Petty, apresento-lhe Mr. Pordage. Petty levantou-se revelando que era, um jovem gigante, atlético. Trate-me, Petty, disse, quando Jeremi o chamou de M.E.R. Bourne. Todos me chamam de Petty. Jeremi ficou pensando se devia convidar o rapaz a chamá-lo de Jeremi. Mas, como de costume, hesitou tanto que o momento apropriado passou-se irrevolgavelmente. Petty é muito inteligente. Recomeçou o doutor Obispo, num tom afetuoso em intenção. Mas, na realidade, um tanto protetor. Sabe um bocado de fisiologia. E que mãos? Verdadeiras mãos de fada. Não conhece o melhor cirurgião de ratos. Acrescentou, dando uma palmadinha no ombro do rapaz. Petty sorriu um pouco, sem jeito, observou Jeremi, como se achasse difícil dar uma resposta adequada à cordialidade do outro. Seu único defeito é levar muito a sério a política, continuou o doutor Obispo. Estou procurando curá-lo disso, mas até agora não consegui muita coisa, hein, Petty? Dessa vez o rapaz sorriu mais à vontade. Agora, sim, sabia como responder. É verdade, doutor. E voltando-se para Jeremi, o senhor acaso leu nos jornais da manhã as notícias da Espanha. E a expressão do seu rosto aberto e frianco tornou-se preocupada. Jeremi balançou a cabeça. Horrível, disse Petty, com tristeza. Quando penso naqueles pobres diabos. Sem aviões, sem artilharia, sem. Pois então não pense neles, aconselhou o bispo jovialmente. Será melhor para você. O moço olhou, e logo, sem qualquer palavra, desviou o olhar. Depois de um momento de silêncio, puxou o relógio. Bom, acho que vou dar um mergulho antes do almoço, disse. E caminhou para a porta. O doutor Obispo pegou uma gaiola de camundongos e suspendeu poucos centímetros do nariz de Jeremi. São estes os garotões que receberam injeções de hormônio sexual, disse. Num tom de gracejo que o outro achou curiosamente ofensivo. Balançou a gaiola. Os animais guincharam. Cheios de vida, enquanto o efeito dura. O problema é que os efeitos são apenas temporários. É claro que nem isso se deve desprezá-los. Acrescentou, repondo a gaiola no lugar. Sempre é melhor a gente se sentir temporariamente bem do que temporariamente mal. Eis que estava aplicando no velho Juma série desta droga. A testosterona. Não que o velhaco tivesse grande necessidade. Com aquela mão no ciple perto. De súbito, o doutor Obispo levou a mão à boca e olhou na direção da janela. Felizmente, disse ele traço. Felizmente Pete não está aqui. Coitadinho. Um sorriso sarcástico bailou-lhe nos lábios. Perdido de amores. E o doutor deu um tapa na testa. Crente que ela se parece com uma personagem de Tenison. Quimicamente pura. No mês passado quase matou um homem. Só porque ele ousou sugerir que é ali o velho. Entende? Só Deus sabe o que ele imagina que a pequena faz aqui. Conversar com o velho Jus sobre as nebulosas espirais. Imagino. Enfim. Já que isso lhe dá prazer. Não serei eu quem vai tirar suas ilusões. E o doutor Obispo sorriu. Com indulgência. Mas. Voltando ao que eu ia dizendo sobre tio Jus. A simples presença dessa pequena na casa equivalia a um tratamento de hormônios. A questão é que não duraria. Jamais durava. Brown, Sequart, Voronoff e todos os outros seguiam a pista errada ao pensar que o decréscimo da potência sexual era a causa da senilidade. Quando. De fato. Não passava de um de seus sintomas. A senilidade originava-se aliuras e tanto afetava o mecanismo do sexo como o resto do corpo. Tratamentos de hormônios não eram mais que paliativos e estimulantes. Serviam algum tempo. Mas não evitavam a velhice. Jeremi conteve um bocejo. Exemplo. Continuou o doutor Obispo Traço. Que razão viveriam certos animais muito mais que os seres humanos. Sem darem o menor sinal de velhice. Que. De um modo ou de outro. Em algum lugar. Cometemos um erro biológico. Erro este que os crocodilos. Assim como as tartarugas. Souberam evitar. Venha ver uma coisa. Disse ele. E. Atravessando o salão. Abriu uma cortina de borracha. Descobrindo um grande aquário embutido na parede. Jeremi aproximou-se e olhou. Imersos na translucidez verde e penumbrosa das águas. Dois enormes peixes pairavam. Com os focinhos quase a se tocarem. Imóveis. Não fosse a vibração ocasional das barbatanas e a palpitação rítmica das guéuras. A poucos centímetros de seus olhos parados. Um rosário de bolhas subia incessantemente à superfície. Em derredor, a água espasmodicamente prateava-se com a passagem rápida de peixinhos menores. Mas, imersos em seu estático alheamento, os monstros nem ligavam. Carpas. Explicou o doutor Obispo. Carpas provenientes do viveiro de um castelo na Freonconia. Cujo nome esquecera. Mas que ficava perto de Bamberg. A família empobrecera. Mas os peixes eram patrimônio inalienável. Justo e te gastaram um dinheirão para mandar furtar esses dois exemplares e fazê-los sair às escondidas do país. Num automóvel especial. Com um tanque sob o assento traseiro. Cada uma pesava 27 quilos. Tinha mais de um metro e meio de comprimento. E aqueles anéis nas caudas traziam a data de 1761. O princípio de meu período. Murmurou Jeremi. Com súbito interesse. 1761 era o ano do Fingal. Sorriu com seus botões. A justa posição de Carpas e Ociã. Carpas e o poeta favorito de Napoleão. Carpas e os primeiros prenúncios do crepúsculo celta. Dava-lhe um prazer peculiar. Que tema delicioso para um de seus pequeninos ensaios. 20 páginas de erudição e absurdidades. Sacrilégio dissolvido em água e de lavanda. Numa irreverência erudita e delicadamente canaí-lhe para com mortos e lustres obscuros. Mas o doutor Obispo não era homem que lhe permitisse pensar em paz no que quisesse. Infatigavelmente apegado à sua mania. Recomeçar a falar. Olhe para elas. Disse. Indicando os enormes peixes. Cerca de 200 anos. E, no entanto, perfeitamente sadias. Sem um menor sintoma de senilidade. Sem que haja uma razão aparente para se supor que não continuem vivas mais 3 ou 4 séculos. E olhe o Senhor. Prosseguiu. Voltando-se acusatoriamente para Jeremi. Olhe o Senhor. Mal passados os 50. E já careca. Presbita. Asmático. Mais ou menos desdentado. Incapaz de qualquer esforço físico prolongado. Com prisão de ventre crônica. A memória cada vez mais freaca. A digestão caprichosa. A potência em declínio. Se é que não completamente desaparecida. Jeremi forçara um sorriso e, a cada novo item, inclinava a cabeça. Num gesto que pretendia passar um assentimento cheio de boa vontade. Mas, no íntimo, torcia-se de raiva. Ou melhor, de desespero e ódio. Desespero perante este diagnóstico tão verdadeiro. E ódio contra o diagnosticador pela brutalidade de seu desprendimento científico. Entre falar, com humorístico desdém, da própria senilidade progressiva e ouvir o mesmo. Sem rebustos, de outra pessoa. Cujo único interesse em nós provém da circunstância de sermos um animal diverso do peixe. Havia muita diferença. Não obstante, continuou a inclinar a cabeça e a sorrir. Olhe o senhor. Repetiu o doutor o bispo. Para terminar o diagnóstico. E olhe as carpas. Que senhor não conseguiu dispor os seus processos fisiológicos tão bem quanto elas. Onde? Como? Quando o senhor cometeu o erro que já o privou dos dentes. Dos cabelos. E que, em poucos anos, o levará ao túmulo. Eis as perguntas que o velho Metinicolf fizer e corajosamente tentar a responder. Mas, azar, não disse uma só coisa certa. Não ocorre fagocitose alguma. A auto-intoxiação intestinal não é a causa única da senilidade. Os neuronófagos são monstros mitológicos. Tomar leite talhado não prolonga apreciavelmente a vida. E a remoção do intestino grosso chega mesmo a abreviá-la. Entre risinhos de escárnio. O doutor rememorou aquelas operações. Tão em moda antes da guerra a traço. Velhas e velhos que extraíam os colons e que, em consequência, vinham-se obrigados evacuar a todo momento. Como canários. E isso tudo inutilmente. Nem se precisa dizer. Porque é claro que a operação, que se propunha fazê-los viver até os 100 anos, matava-os em um ou dois. E o doutor Obispo, atirando para trás a cabeça lustrosa, soltou uma daquelas gargalhadas metálicas que eram sua resposta habitual a todo exemplo de estupidez humana resultante em catástrofe. Pobre Metinicolf, continuou ele, com lágrimas de purgoso a lhe saltarem dos olhos. Como pôde ter sido tão consistentemente errado? E, no entanto, é provável que não tão errado quanto se pensara. Errado, sim, ao supor que tudo se resumia numa questão de estase e autointoxiação intestinal. Mas, talvez certo ao supor que o segredo estava ali, em algum lugar do intestino. No intestino, repetiu o doutor Obispo, e, o que era melhor, julgava-se na pista certa. Fez uma pausa e ficou um momento em silêncio, tamborilando no vidro do aquário. Entre a lama e a luz, as duas velhas carpas obesas pairavam na penumbra esverdeada, serenamente alheias à sua presença. O doutor olhou-as e balançou a cabeça. Não existe pior animal para se fazer a experiência, disse, num misto de ressentimento e de certo orgulho amargo. Só tinha o direito de falar em dificuldades técnicas quem já tivesse, alguma vez, tentado trabalhar com peixes. Mesmo a operação mais simples era um verdadeiro pesadelo. O senhor já tentou, acaso, perguntou a Jeremi, manter-lhes as gueuras convenientemente úmidas durante a anestesia, a mesa de operações, ou então fazer cirurgia debaixo da água? Já se propôs, algum dia, a medir o metabolismo básico de um peixe ou tirar-lhe um eletrocardiograma, ou medir-lhe a pressão arterial? Já tentou, acaso, fazer-lhe um exame de fezes? E, no caso afirmativo, sabe quão difícil é até mesmo colhê-las? Já procurou estudar a química da digestão ou da assimilação de um peixe? Determinar-lhe a composição do sangue sob várias condições? Medir a velocidade de suas reações nervosas? Não, claro que não, concluiu desdenhosamente o doutor Obispo. Pois bem, neste caso o senhor não tem o direito de se queixar de coisa alguma deste mundo. Fechou a cortina do aquário e, tomando Jeremi pelo braço, levou-o de volta aos camundongos. Está vendo aqueles, lá em cima? Perguntou, apontando para umas gaiolas da prateleira superior. Jeremi olhou. Os camundongos em questão eram exatamente iguais a quaisquer outros. O que há com eles? Incriu. O doutor Obispo deu uma risada. Se estes animais fossem seres humanos, disse, dramaticamente traço, teria mais de cem anos. E começou a falar, animado, nervoso, nos alcoóis graxos e na flora intestinal das carpas. Porque ali estava o segredo, a chave de todo o problema da longevidade e da senilidade. Ali, entre os esteróis e a flora peculiar do intestino das carpas. Ah, os esteróis. E o doutor Obispo freanziu as sobrancelhas e balançou tristemente a cabeça. Sempre associados à senilidade. O mais conhecido, naturalmente, era o colesterol. Era mesmo possível definir o animal senil como aquele que apresenta acumulações de colesterol nas paredes das artérias. O tiocianato de potássio parecia dissolver essas acumulações. Coelhos sinis, submetidos a um tratamento de tiocianato de potássio, davam mostras de rejuvenescimento. Também entes humanos sinis. Mas, há, não muito tempo, a existência de colesterol nas artérias era, é claro, apenas um dos esteróis. Esses alcoóis graxos compunham um grupo bastante correlato. Com muita facilidade se transformavam uns nos outros. Mas se o senhor tivesse lido a obra do velho Schneeglock, observou o doutor a Jeremi, e o que se andava publicando em Upsala, saberia que alguns dos esteróis são positivamente venenosos, muito mais do que o colesterol, mesmo em grandes acumulações. Long botão chegar a mesmo a sugerir a existência de uma relação entre os alcoóis graxos e os neoplasmas. Assim sendo, é possível considerar o câncer, em última análise, como um sintoma de envenenamento esterol. Mas ele, doutor o bispo, ousaria ir mais longe e responsabilizar o envenenamento esterólico todo o processo degenerativo da senilidade, tanto no homem como nos demais mamíferos. O que, até então, ninguém fizera, fora considerar a função desempenhada pelos alcoóis graxos na vida de animais tais como a carpa. Disso se ocupara ele neste último ano. Suas pesquisas o tinham convencido de três coisas. Primeiro, que, nas carpas, os alcoóis graxos não se acumulavam em quantidades excessivas. Segundo, que não sofreriam transformações em esteróis mais venenosos. E, terceiro, que estas duas imunidades se deviam à natureza sui generis da flora intestinal das carpas. Que flora? exclamou, entusiasmado, o doutor o bispo. Tão rica, tão maravilhosamente variada. Ainda não conseguir isolar o organismo responsável pela imunidade das carpas à velhice. Tampouco compreender perfeitamente a natureza dos mecanismos químicos envolvidos no fenômeno. Contudo, o fato principal era inegável. De um modo ou de outro, quer agindo isoladamente, quer em combinação. Eram esses os organismos que impediam que os esteróis do peixe se transformassem em venenos. Isso é que uma carpa podia viver 200 anos sem dar mostras de senilidade. E seria possível transferir a flora intestinal das carpas para o intestino dos mamíferos. E, em caso afirmativo, chegariam aos mesmos resultados químicos e biológicos. Eis o que estava tentando fazer nesses últimos meses. Aliás, sem resultado, ultimamente, em, estava experimentando uma nova técnica, que consistia em proteger a flora contra os processos da digestão, dando-lhe tempo de se adaptar às novas condições. A flora pegara. Nos camundongos, o efeito fora imediato é significativo. Sustar a senescência, tinha chegado mesmo a reverter o processo. Fisiologicamente, os animais tornaram-se mais jovens do que uns 18 meses antes. Mais jovens como se tivessem passado dos 100 para os 70 anos. Fora, no corredor, uma campainha elétrica soou. Os dois homens saíram do laboratório e dirigiram-se para o elevador. O doutor Obispo continuava a falar. Os camundongos às vezes enganavam. Isso ele começar agora a experimentar em animais maiores. Se desse certo com os cachorros e brugios, haveria de dar certo com o tio Ju. Capítulo 6 Quase toda a mobília da pequena sala de jantar viera do pavilhão Brinton. Quatro dragões dourados sustentavam a mesa de laca vermelha. Dois outros ladeavam, como Cariátides, a lareira do mesmo material. Era assim que a regência imaginava o Oriente esplêndido. Assim, refletiu Jeremi, sentando-se em sua cadeira de ouro e escarlate. Era sem dúvida a visão que a palavra catá evocaria no espírito de Keats, exemplo. Ou Chelei, ou Lord Biron. Do mesmo modo que aquela encantadora Leda de Iti, pendente, ao alto, junto à anunciação de Freio Angélico, personificava exatamente suas fantasias sobre a mitologia pagã, e serviria de magnífica ilustração. E a este pensamento Jeremi casquenou anteriormente de prazer azul de Zapsichê e Una Grega, ao Intimion, ao Prometeu Libertado. Todos os que vivem e labutam numa é determinada. Todos, do proletário Eugênio, compartilham os hábitos, sentimentos e imaginação dessa é. Regência é sempre regência. Quer se tire a mostra de cima ou do fundo da cesta. O homem que, em 1820, fechasse os olhos e tentasse imaginar janelas mágicas abrindo-se para escuma branca de mares feéricos, que veria as torres do pavilhão Brinton. A este pensamento Jeremi sorriu, intimamente satisfeito. Eti e Keats, Brinton e percebisse Chelei, que tema delicioso. Muito melhor que o da carpa e oceã. E melhor porque, afinal, Nash e o príncipe regente eram mais divertidos do que mesmo o mais velho dos peixes. Em, para efeito de conversação à mesa do almoço, de nada vale o melhor dos temas se não houver quem o queira discutir. E qual dos presentes? Perguntou Jeremi aos seus botões. Desejaria ou seria capaz de conversar com ele sobre esse tema? Não é mié. R. Stoite, definitivamente, muito menos Misma Onsiple. Tampouco as duas mocinhas de Hollywood que tinham vindo almoçar com ela. Nem o doutor Obispo, que mais se ligava a camundongos do que a livros. Nem Peter Borne, que, provavelmente, nem sabia que havia livros de que a se pudesse gostar. A única pessoa que Jeremi podia, com alguma plausibilidade, Supor capaz de se interessar suas demonstrações do espírito dos fins do período georgiano Era um indivíduo que lhe fora apresentado como Herbert Muge, Doutor em Filosofia, Doutor em Teologia, Reitor da Universidade de Tarzana. No momento, em, Doutor Muge ocupava-se em falar, muito entusiasmado e com uma eloquência de orador sacro. No novo auditório que a M.E.R. Stoite há pouco oferecer à universidade, E que, em breve, seria oficialmente inaugurado. O doutor Muge era um homem zarrão bonito, dotado de uma voz condigna com sua pessoa, A um tempo sonora e suave, ontuosa e retumbante. Era a lenta fluência de sua fala, mas regular e aparentemente inesgotável. Em freiasis repletas de equivalentes fonéticos de letras maiúsculas, Asegurava ele a M.E.R. Stoite é quem quer que se desça ao incômodo de ouvi-lo que, Para os rapazes e as moças de Tarzana, Seria um verdadeiro estímulo reunirem-se naquele belho edifício novo para a realização de suas atividades comunais, Para o culto não denominacional, Exemplo, Ou para o desfreio-te do que havia de melhor em matéria de música ou de drama. Sim, senhor, Um estímulo e tanto. O nome de Stoite seria lembrado, Com amor e reverência, Sucessivas gerações de alunni e alunnai da universidade, E seria lembrado, Pudiasi dizer, Para sempre, Porque o auditório era um monumento a Eriperenius, Uma pegada na areia do tempo, Definitivamente uma pegada. E agora, Continuava o doutor Muge, Entre bocados de galinha e molho de creme, Agora a clamorosa necessidade de Tarzan era de uma nova escola de arte. E isso porque, No fim de contas, A arte, Como estamos agora descobrindo, É uma das mais poderosas forças educacionais. A arte é o aspecto sob o qual, Neste nosso século XX, Mais claramente se manifesta o espírito religioso. A arte é o meio pelo qual as personalidades melhor podem atingir a autoexpressão criadora é, Que conversa afiada, Disse Jeremi, Para si mesmo, Caramba! E sorriu com amargura, Lembrando-se de que, Momentos, Nutrir a esperança de falar com aquele imbecil sobre a relação entre Quiates e o pavilhão Brinton. Peter Boni achava-se separado de Virginia, Pela mais loura de suas amiguinhas de Hollywood, De modo que só podia vê-la atrás de um primeiro plano de ronge e pestanas, Anéis de cabelo dourado e um denso, Quase invisível perfume de Gardene. Qualquer outro acharia este primeiro plano um tanto atraente, Mas, Para Petty, Valia tanto quanto o peso equivalente em lama, Porque tinha todo o interesse concentrado no que se achava de trás do primeiro plano, Naquele labiozinho superior deliciosamente abreviado, Naquele narizinho que internecia até as lágrimas, De tão elegante e impertinente, Tão ridículo e angelical, Naquela longa trança florentina de lustrosos cabelos castanhos acobreados, Naqueles olhos grandes, Muito abertos, Que tinham lampejos superficiais de humor e abismos azul escuros, Do que não podia ser outra coisa, A seus olhos, Que não ternura infinita e uma insondável sabedoria feminina. Amava tanto que, No lugar do coração, Sentia apenas uma angústia dolorosa, Um vazio que só ela podia encher. Entretanto, Virginia conversava com o louro primeiro plano Sobre o novo contrato que esta assinara com o cosmopolitã Pernutter Studio, O filme chamava-se Saiwit Stockings, E o primeiro plano faria o papel de uma rica debutante Que foge de casa para fazer carreira, Exibe-se quase nua num acampamento de mineiros do oeste, E acaba se casando com um vaqueiro que, No fim das contas, Era filho de um milionário. O argumento é fantástico, Disse Virginia. Não acha, Petty. Petty achava, Estava pronto a achar tudo o que ela quisesse. Me faz lembrar a Espanha, Declarou ela. E enquanto Jeremi, Que entre ouvia a conversa, Tentava freneticamente descobrir que raio de associação de ideias A teriam levado de Saiwit Stockings à guerra, Se teria sido cosmopolitã Pernutter, Antissemitismo, Naziz freianco, Ou debutante, Luta de classes, Moscou, Negrim, Ou ainda striptease, Modernismo, Radicalismo, Republicanos. Enquanto ele assim especulava em vão, Virginia pedia ao rapaz que lhe contasse suas aventuras na Espanha, E como ele tentou se esquivar, Insistiu, Porque era tão emocionante, Porque o primeiro plano ainda não tinha ouvido e, Finalmente, Porque ela queria. Petty obedeceu, Num vocabulário apenas meio articulado, Feito de gênero e clichês e adornado de expletivos e grunhidos. O vocabulário, Refletiu Jeremi, Que ouvia sub-repticiamente entre os ribombos da eloquência do Dr. Mulge, O vocabulário tipicamente esquálido e pobre é que o receio de ser julgado insocialmente diferente, Indemocraticamente superior ou inesportivamente pedante, Condenava a maior parte dos jovens ingleses e americanos, Por se a descrever suas experiências de voluntário na Brigada Internacional durante os dias heroicos de 1937. Era uma narrativa tocante. Apesar da irremediável impropriedade da linguagem, Jeremi podia perceber o entusiasmo do jovem pela causa da liberdade da justiça, Sua coragem, Seu amor aos camaradas, A saudade que sentia, Mesmo na vizinhança daquele labiozinho abreviado, Mesmo no meio de um trabalho absorvente de pesquisa científica, Daquela existência de homens unidos na devoção pela causa comum, Confundidos perante as agruras, O perigo comum, A morte iminente, Puxa, Repetiu Peti, Mais uma vez, Eram os grandes camaradas, Todos eles, Knud, Que um dia lhe salvar a vida em Aragão, Antônio Schuch, E o pobre de Ninho, Que foi morto, André, Que perdeu uma perna, Jean, Que tinha mulher e dois filhos, Freites, Que passara seis meses num campo de concentração nazista, E todos os demais, A melhor rapaziada do mundo, Que pouca sorte a sua, Em pegar, Logo a chegada, Febre reumática, Depois Miocardite, Que o incapacitara para o serviço ativo, E o condenara a passar os dias sentado, Sem fazer nada, É isso que estou aqui, Explicou, Desculpando-se, Mas, Caramba, Fui ótimo enquanto durou, Aquela vez, Exemplo, Em que Licknwood foram, Uma noite, Galgar na treva um precipício, Tomaram de surpresa, Toda um pelotão de mouros, Mataram uma dúzia deles, E voltaram com uma metralhadora, E três prisioneiros, E qual a sua opinião, Sobre o trabalho criativo, Mister Pordashi, Pegou em flagrante delito de desatenção, Jeremi, Num tom culposo, Ficou murmurar, Trabalho criativo, Para ganhar tempo, Trabalho criativo, Bom, É claro que somos favoráveis, Plenamente favoráveis, Sem a menor dúvida, Insistiu, Alegro-me em saber que o senhor pensa assim, Disse o doutor Mulgi, Porque é isso que eu desejo em Tarzana, Trabalho criativo, Mais e mais criativo, Quer que eu lhe diga qual a minha maior ambição, Nem a minha errei, Stoite nem Jeremi, Responderam, O que não impediu que o doutor Mulgi o dissesse, É fazer de Tarzana o centro irradiador da nova civilização, Que está prestes a florescer aqui no oeste, Levantou a mão grande e carnuda, Em asseveração solene, Atenas do século XX está prestes a emergir aqui, Na área metropolitana de Los Angeles, Quero que Tarzana seja o seu Parthenon e sua academia, Suas tuas e seu templo das musas, Religião, Arte, Filosofia, Ciência, Desejo que todas encontrem lá em Tarzana, E que de nosso campus irradiem sua influência para, Em meio a sua história sobre os mouros e o precipício, Prete percebeu que só o primeiro plano estava ouvindo, A atenção de Virginia passara-se, Subirrepticiamente a princípio, Depois freiam que confessadamente, Para a sua esquerda, Onde o doutor obispo quase sussurrava alguma coisa menos loura de suas amigas, Que é, Hein? Perguntar a Virginia, O doutor obispo inclinou-se para ela e recomeçou, As três cabeças, A negra e oleosa, A castanha esmeradamente ondulada e a lustrosa castanho acobreada, Quase se tocavam, Pela expressão de seus rostos, Prete podia ver que o doutor estava contando uma de suas sórdidas anedotas, Todo o alívio momentâneo provindo do sorriso que Virginia lhe dirigir ao pedir que lhes falasse sobre a Espanha desapareceu, Dando lugar à angústia, Que voltou com redobrada intensidade ao lugar em que devia estar o coração, Era uma dor complicada, Feita de ciúme e de uma sensação desesperada de perda e indignidade pessoal, De medo que seu anjo estivesse se corrompendo, E de outro medo, Mais profundo, Que a parte consciente de seu espírito se recusava a formular, Medo de que não restasse muita coisa a ser corrompida, Que seu anjo, No fim das contas, Não fosse angélico quanto o levava a pensar o seu amor, O fluxo de sua narrativa estancou de repente, Ficou mudo, E depois, Que aconteceu? Inquiriu o primeiro plano, Sofreia agamente e com uma expressão heróico entusiástica que qualquer outro homem acharia deliciosamente lisonjeira, Prete balançou a cabeça, Oh, Nada de interessante, Mas, E os mouros? Diabo, Disse o rapaz, Impaciente, E o que isso importa agora? Uma explosão violenta de riso abafou-lhe as últimas palavras, Ao mesmo tempo que apartava bruscamente as três cabeças conspiradoras, A preta, A castanha, E a castanha acobreada, Olhando para a Virgínia, Prete viu um rosto contorcido em riso, De que estaria ela rindo? Disse consigo mesmo, Angustiado, Tentando apurar até que ponto e a sua corrupção, Imediatamente ocorreu-lhe ao espírito uma espécie de recordação sintética e telescópica de todas as anedotas do tempo de colégio, De todas as piadas e trocadilhos que sabia, Seria desta, Ou dessa, Deus, Seria daquela? De todo o coração desejou que não fosse daquela, Fez votos para que não fosse, E, Quanto mais desejava, Quanto mais votos fazia, Mais enlouquecedoramente certo ficava de que tinha sido aquela, Ponto sobretudo, Dizia o doutor Muge, Trabalho criativo nas artes, Donde há necessidade clamorosa de uma nova escola de arte digna de Tarzana e das mais altas tradições de, O riso estrídulo das moças tornou-a explodir com um grau de hilaridade proporcional à resistência dos tabus sociais ambientes, M.E.R. Stoet virou-se bruscamente na direção do barulho, Qual é a piada? Perguntou, Num tom de suspeita, Não queria que contassem anedotas obscenas a sua garota, Além do mais, Desaprovava obscenidades em público tão cordialmente quanto sua avó, A irmã de Plymouth, Que este barulho todo, Foi o doutor obispo quem respondeu, Estava contando às moças uma história gozadíssima que ouvira no rádio, Explicou-lhe com aquela sua polidez suave que parecia um sarcasmo, Uma história fantástica, Se a M.E.R. Stoet quisesse, Ele podia repetir, M.E.R. Stoet grunhou, Ferozmente, E virou-se para um outro lado, Uma olhadela no rosto fechado do anfitrião foi o bastante para induzir o doutor Muge a adiar para a ocasião mais propícia à discussão do caso da escola de arte, Era vírgula pois lhe parecia que estava quase conseguindo, Enfim, São coisas que acontecem, O doutor Muge era um reitor de universidade que vivia cronicamente a cata de donativos, Conhecia muito bem os ricos, Sabia que eram como gorilas, Criaturas não facilmente domesticáveis, Extremamente desconfiadas, Ora entediadas, Ora malhumoradas, Era preciso aproximar-se com cautela, Manejá-los delicadamente com uma habilidade infinita, Mesmo assim, Às vezes eles ficavam selvagens, De uma hora para outra, E mostravam os dentes, Meia vida de experiência com banqueiros, Magnatas do aço e fabricantes de conservo aposentados, O tinha ensinado a suportar as decepções dessa espécie, E com uma paciência realmente filosófica, Foi, Pois, Cheio de impotência e com um sorriso a enfeitar-lhe o rosto largo, Romano imperial, Que ele se voltou para Jeremi e perguntou, E que acha o senhor do clima da Califórnia, M.E.R. Pordagem? Enquanto isso, Virginia tinha notado a expressão do rosto de Petty, E adivinhara imediatamente a causa da sua tristeza, Pobre Petty, Mas, Que diabo, Se ele pensava que ela não tinha mais nada a fazer, Se não ouvi-lo falar dessas tolices da guerra da Espanha, Ou, Quando não era a Espanha, Era o laboratório, O laboratório onde eles faziam vivissexões, Coisa revoltante, Porque, Afinal, Quando a gente caça, Os animais têm alguma probabilidade de escapar, Especialmente quando se é mau caçador, Como ela, Além do mais, Caçar é emocionante, É bom passar o dia nas montanhas, Ao ar livre, Mas Petty cortava os animais lá embaixo, Naquele subterrâneo, Decididamente, Se ele pensava que ela não tinha outra coisa a fazer, Se não ouvir suas histórias, Estava redondamente enganado, Mas era um bom rapaz, E como a ídola trava, Era bem agradável ter apaixonado esperto, Fazia bem, Apesar de às vezes ser bastante incômodo, Porque os apaixonados, Acabam querendo mandar em nós, Acabam pensando que tem o direito de interferir, E de dizer coisas, Petty não fazia isso ao pé da letra, Mas aquele modo de olhar, O modo de olhar de um cachorro que desce, De uma hora para outra, Para criticar a dona, Tomar outro coquetel, Aquele modo de falar com os olhos, Como a Dilama, Mas dizendo não o que Dilama dizia com os olhos dela, E sim justamente o contrário, Afinal, Que tinha ela feito de mal, Apenas desprezado, Aquela história monótona da guerra, Para ouvir o que Siga estava contando a Marilou, Fosse como fosse, Estava resolvida não permitir, Que se metessem na sua vida, Aquilo era de sua conta, E não da dos outros, O seu modo de olhar para ela, Era tão severo como o de tio Ju, O de sua mãe ou do padre Aureli, Tirando, É claro, Que estes não se limitavam a olhar, Diziam coisas, Não que ele fizesse mal, Coitado de Petty, Pensou ela de novo, Era vírgula, Mas a verdade é que nunca se sentira atraída, Aquele rapagão bonito, Do tipo Grant, Que fazer, Não atraía, Gostava de Petty, Como gostava de vê-lo apaixonado ela, Mas era tudo, Encontrando seu olhar, Deu-lhe um sorriso cheio de meiguice, E pediu a ele, Se tivesse meia hora disponível depois do almoço, Para ensinar a ela e as moças a jogar ferraduras, Capítulo 7 Fim A refeição terminou, Os convidados separaram-se, O doutor Muge tinha encontro marcado em Pasadena, Com a viúva de um fabricante de artefatos de borracha, Que talvez doasse 50 mil dólares, Para a construção de um novo dormitório de moças, M.E.R. Stoete foi, De automóvel, A Los Angeles, Pois toda sexta-feira à tarde, Tinha reuniões de diretorias e consultas de negócios, O doutor Obispe operaram os coelhos, E desceu ao laboratório para preparar os instrumentos, Prete tinha de passar os olhos num maço de jornais científicos, Mas, Antes, Gozou alguns minutos de felicidade na companhia de Virginia, Quanto a Jeremi, Havia os documentos ao Berk, É claro, Foi com uma sensação quase física de alívio, A sensação de quem regressa aos seus depois de tempos, Que ele voltou a um, Passou-se a tarde, Tão deliciosa, Tão proveitosa, Em três horas, Entre cadernetas de conta e correspondência comercial, Apareceu outro maço de cartas de molinos, Também o terceiro e quarto volume de Félice, Também uma edição ilustrada do Lipportier de Scarmis, E, Encadernado como um livro de orações, Um exemplar da mais rara das obras do divino marquês, Lecente Ving-George de Sodome, Que tesouro, Que sorte inesperada, Quer dizer, Refletiu Jeremi, Não tão inesperada assim, Desde que se levasse em conta a história da família Alberg, Porque, Pela data dos livros, Podia-se presumir que fossem propriedade do quinto conde, O que fora portador do título mais de meio século, E morrera, Com mais de noventa anos, No reinado de Guilherme IV, Incorrigível como sempre, Dado o caráter do velho aristocrata, Não era de se admirar o encontro de uma verdadeira provisão de pornografia, Pelo contrário, Podia-se esperar ainda muito mais, A cada nova descoberta o bom humor de Jeremi aumentava, Como sempre acontecia quando se sentia feliz, Por se atrautear as mudinhas populares de sua infância, Molinos evocou o tarahara bom diai, Félice e a ele por tier de carmes, Participaram na atuada romântica do teonês, O cliente e bem, Quanto aos lecente Ving-George de Sodome, Que ele nunca tinha lido nem visto, Deliciou tanto seu achado que quando, Respeitando a rotina bibliográfica, Levantou a capa eclesiástica e, Em vez do esperado ritual anglicano, Deparou com a prosa freilha e elegante do Marquês de Sade, Prorrompeu naqueles versos de T. Rose e Ante Ring, Versos que sua mãe lhe ensinara a recitar quando ele tinha três anos apenas, Mas que guardara como símbolo do encantamento e da satisfação infantis, Como a única reação perfeitamente adequada a qualquer graça inesperada, A qualquer surpresa providencial e feliz. E, felizmente, ainda não tinha, Nem mesmo começara, O livro não fora lido, Ainda estavam gozar as horas de entretenimento e instrução, Lembrando-se do ciúme súbito que sentirá na piscina, Sorriu com indulgência, M.E.R. Stoich que tivesse todas as pequenas que quisesse, Uma obra bem escrita de pornografia setecentista avalia mais do que qualquer malnuxíple, Tornou a fechar o volume. Era de uma elegância austero marroquim lavrado, E o tempo mau desmaiar a ouro dos dizeres impressos na capa, Livro de orações. Jeremi colocou-o junto aos demais curiosa, A um canto da mesa. Quando terminasse o trabalho da tarde, Livaria toda a coleção para o quarto. Esta alusão à natureza tipicamente O Ortsuotian sempre lhe dera um prazer especial. O novo maço de documentos continha a correspondência do quinto conde com certo número de higos proeminentes, Referente ao cerco, Em seu benefício, De três mil acres de terras públicas em Nottingham City. Jeremi meteu-as num envelope, Escreveu breve descrição preliminar do conteúdo num cartão, Pôs o envelope num escaninho, O cartão na gaveta correspondente e, Tornando-a meter a mão no saco de surpresas, Tirou outro maço, Cortou o barbante, E o armionei, Onei, Onezucli, Um anti-bei, Que pensaria disto o doutor Frielde? Imaginou, Panfletos anônimos que sobre o deísmo não valem um tostão, Deixou-os de lado? Mas eis que surge um exemplar do serioso caudilau, Com notas manuscritas de Edward Gibbon, Eis que surgem algumas contas prestadas ao quinto conde um certo MR. Rogês, De Liverpool, Contas dos lucros e despesas de três expedições negreiras Que o conde ajudara a financiar. Ao que parecia, A segunda viagem tinha sido particularmente auspiciosa. Menos de uma quinta parte do carregamento perecera na viagem, E os preços obtidos em Savaná foram compensadoramente elevados. MR. Rogês pedia permissão para enviar anexas às contas de 17.224 libras, 11 chilins e 4 pence. Outra carta, E italiano, Remetida de Veneza, Comunicava o mesmo quinto conde o aparecimento, No mercado, De uma reprodução reduzida de Maria Madalena de Ticiano, A um preço que o correspondente reputava irrisório. Outras ofertas já tinham sido feitas, Mas, Em sinal de respeito pelo ilustre e não menos ilustrado cognoscente inglês, O vendedor esperaria a resposta de sua excelência. No entanto, Bem faria sua excelência em não demorar muito, Pois de outro modo, Eram cinco horas, O sol já ia baixo no céu. De sapatinhos brancos, Soquetes, Short branco, Bunizinho dietista e suéter de seda cor de rosa, Virgínia fora assistir a alimentação dos bugios. De motor desligado, A lambreta cor de rosa esperava a beira da estrada, Dez ou doze metros acima do cercado. Acompanhada do doutor Obispe de Pete, Virgínia descera para ver mais de perto os animais. Bem em frente de onde estavam, Num tabuleiro de rocha artificial, Uma mamãe bugia tinha nos braços o corpo mirrado e putrecente do filho, Que não queria abandonar, Embora já estivesse morto há duas semanas. De quando em quando, Lambia com a afeição intensa e automática o pequenino cadáver. Tufos de pelo esvedeado, E até mesmo pedaços de pele, Desprendiam-se sob a ação vigorosa de sua língua. Delicadamente, Ela metia os dedos pretos na boca, Tirava os cabelos e recomeçava. Cima dela, A entrada de uma pequena caverna, Dois jovens machos puseram-se, De súbito, A brigar. O ar encheu-se de gritos, Guinchos e ranger de dentes. Mas quando um dos combatentes fugiu, O outro, Esquecendo num momento toda a briga, Pôs-se a catar o peito à procura de caspa. À direita, Em outro tabuleiro de pedra, Um formidável macho velho, Focinho coriáceo, A basta cabeleira grisalha de um teólogo anglicano do século XVII, Montava a guarda a uma fêmea submissa. Era uma guarda vigilante, Porque, Atrevesse-se a coitada a se mexer sem sua licença, Ele logo se virava e mordia, E, Nos intervalos, Os pequeninos olhos negros, As ventas vigilantes na extremidade do focinho troncado, Olhavam um lado e outro, Incessantemente desconfiados. Do cesto que trazia, Petit tirou uma batata e jogou-a em sua direção, Depois uma cenoura, Depois outra batata. Com um vívido relampejar das nadegas magenta, O velho bugio saltou de seu polheiro na montanha artificial, Pegou a cenoura e, Enquanto a comia, Metia uma batata na bochecha esquerda, Outra na direita. Depois, Ainda mastigando a cenoura, Avançou até a tela de arame, Pedindo mais. O resultado não se fez esperar. O jovem macho que catava caspa percebeu, Derrelance, A oportunidade. Ganindo de gozo, Saltou para o tabuleiro em que, Demais atemorizada para seguir o seu senhor, A firmezinha permanecia agachada. Em dez segundos tinham se posto a copular. Virgínia bateu palmas de alegria. Como são espertos! Exclamou. Como são humanos! Outra explosão de gritos e ganidos quase lhe abafou as palavras. Pet interrompeu a distribuição de comida para dizer que há muito não via M.E.R. Propter. Que tal se descessem a colina e lhe fizessem uma visita? Do cercado de bujos a mangueira de Propter. Disse o bispo. E da mangueira de Propter a casa de Soite e ao canil de mão no ciple. Que acha disso, meu anjo? Virgínia estava atirando batatas ao velho macho, De maneira a induzi-lo a voltar até perto do tabuleiro em que deixara a mulher. Tinha a esperança de que, se o bugio chegasse suficientemente perto, Veria como a metade passava o tempo quando ele saía. Sim, vamos visitar o velho Propter. Disse, sem sequer se voltar. Jogou outra batata dentro do cercado. Com um tremor da basta cabeleira grisalha, O bugio atirou-se a ela. Mas, em vez de levantar os olhos e surpreender a M.E.R.S. Bem pleno idilho com o galã, O exasperante animal voltou imediatamente a tela de arame, Pedindo mais. Oh, estúpido! Gritou Virgínia, e, desta vez, Acertou-lhe a batata em cheio no nariz. Voltou-os e rindo para os outros. Gosto do velho Propter. Ele me mete medo. Mas gosto dele. Então, pronto. Disse o doutor ao bispo. Vamos desenterrar M.E.R. Por Dage, já que estamos com a mão na massa. Sim, vamos buscar o Marfim, Concordou Virgínia, Dando uma palmadinha em seus cachos castanho acubreados, Em alusão à calvície de Jeremi. É muito bonzinho, não acham? E, deixando o pete dando de comer aos bugios, Ela e o doutor ao bispo tornaram a subir a estrada E um lance de degraus que, no lado oposto, Levava diretamente as janelas abertas na rocha do quarto de Jeremi. Virgínia abriu com um empurrão a porta de vidro. Marfim, chamou ela. Viemos importuná-lo. Jeremi tinha começado a murmurar qualquer coisa de galante espirituoso, Mas interrompeu-se no meio da frease. É que acabara de se lembrar daquela pilha de literatura curiosa Que estava num canto da mesa. Levantar-se por os livros numa estante Chamaria muito a atenção para eles. Não tinha um jornal para cobri-los, Nem outros livros com que misturá-los. Nada podia fazer. Nada, exceto confiar no melhor. Fervorosamente, confiou no melhor. E quase de imediato o pior se deu. De forma displicente, só para fazer alguma ação muscular, Embora fosse sem propósito, Virgínia pegou um volume de inerciate, Abriu numa das gravuras conscienciosamente minuciosas, Olhou, arregalou os olhos, Tornou a olhar, e soltou um grito de espanto e emoção. O doutor ao bispo olhou, e sua vez gritou. Depois ambos soltaram gostosa gargalhada. Jeremi, encabuladíssimo, Deu um sorriso bobo, Enquanto os outros lhe perguntavam Se era assim que ele passava os dias. Se era isto que estava estudando. Que, pensava Jeremi, Que os outros tinham de ser tão inconvenientes, Tão deploravelmente grosseiros. Virgínia virou as páginas Até encontrar outra ilustração. Novo grito de gozo, Espanto e, desta vez, Incredulidade. Seria possível, Poder-se-ia realmente fazer aquilo. Soletrou a legenda que havia subagravura, La volupte free aparte a totes les portes. Depois balançou petulantemente a cabeça. Inútil. Não entendia. Aquelas aulas de frianceses da escola secundária Eram mesmo uma droga. Só lhe tinham ensinado um são desneiras Sobre-lhe crayon de mononcle E savez-vos plantel-lhe show. Sempre soube que estudar era perda de tempo. Aquilo era a prova. Além do mais, Que tinham eles de imprimir esta história em francês. Saber que as deficiências do sistema educacional de Oregon Podiam impedi-la, para sempre. De ler Andréa de Nersiat fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Isso era realmente ruim. Uma ideia brilhante ocorreu a Jeremi. Que não se oferecer para traduzir o livro para ela. De viva voz. Freiasi Freiasi. Como um intérprete na reunião do Conselho da Liga das Nações. Sim, que não. Quanto mais pensava na ideia, melhor lhe parecia. Decidiu-se. E já estava considerando como exprimir com mais felicidade a proposta. Quando o doutor Obispo tirou calmamente o livro das mãos de Virginia. Pegou os três companheiros que estavam em cima da mesa. E mais lhe portier de Scarmes e Lescent Vindios de Sodome. E meteu toda a coleção no bolso do paletó. Não se preocupe. Disse a Virginia. Eu os traduzirei para você. E agora, voltemos aos bugios. Preti já deve estar preocupado com a nossa demora. Vamos, Mr. Pordage. Em silêncio. Mas no íntimo se torcendo de raiva. Ou melhor, de remorso da própria ineficiência e indignação perante a impudência do doutor. Jeremi transpôs a porta de vidro e seguiu-os. Escada abaixo. Preti já tinha esvaziando a cesta e, encostado no arame, seguia atentamente o movimento dos animais. Ouvindo passos, voltou-se. Seu rosto simpático e jovem brilhava de satisfação. Sabe, doutor, disse ele traço. Acho que está surtindo efeito. O que está surtindo efeito? Perguntou Virginia. Em resposta, Preti enviou-lhe um sorriso resplandecente de felicidade. Como se sentia feliz? Dupla, triplamente feliz. Pela doçura de sua conduta subsequente, Virginia mais que compensar a dor que ele tinha infligido quando tinha se virado para ouvir aquela história obscena. E, no fim das contas, talvez não fosse uma história obscena. Talvez ele tivesse pensado mal dela, gratuitamente, atribuindo-lhe uma maldade que ela não tinha. Sim, agora estava convencido de que não fora uma história obscena. E isso porque, quando ela se virava para ele, seu rosto era como daquela criança do exemplar da Bíblia ilustrada de sua casa, a que olhava de forma tão inocente, tão atenta para Jesus quando ele disse, destes é o reino dos céus. E não era esta a única razão que tinha para sentir-se feliz. Também se sentia feliz porque parecia que aquelas culturas da flora intestinal das carpas estavam realmente surtindo efeito nos bugios em que as tinha experimentado. Acho que eles estão mais vivos. Explicou. E o pelo, como o que mais brilhante. O fato dava-lhe quase tanta satisfação quanto a presença de Virginia na rica transfiguração do pôr do sol, quanto a lembrança de sua doçura, a convicção edificante de sua inocência essencial. Realmente, parecia-lhe que, de algum modo obscuro, o rejuvenescimento dos bugios e a adorabilidade de Virginia tinham uma conexão profunda, não apenas entre si, mas também, e ao mesmo tempo, com a Espanha legalista e o antifascismo. Três coisas distintas e, no entanto, uma só. Havia um trecho de poema que tinha sido abrigado a decorar na escola, e que dizia, como era mesmo, eu não te poderia amar tanto, querida, se não amasses mais na vida. Não que ele amasse a alguma coisa mais do que a Virginia. Mas o fato de se interessar tanto ciência e justiça, esta pesquisa e pelos rapazes que estavam lutando na Espanha concorria para tornar mais profundo o seu amor a laí, apesar de paradoxal, mas exclusivo. Bom, que tal se fôssemos andando? Sugeriu. Fim. O doutor Obispo consultou o relógio de pulso. Já ia me esquecendo, disse. Tenho de escrever umas cartas antes do jantar. Parece-me que devo deixar para outra vez a visita a M.E.R. Propter. Que ponto de exclamação. Petty fez tudo para comunicar ao Tom e à expressão o pesar cordial que não sentia. Porque o fato é que estava radiante. Admirava o doutor Obispo. Achava um pesquisador notável. Mas não precisamente a companhia que convinha a uma donzela inocente como Virginia. Temia a influência que sobre ela poderia ter tanto cinismo e tanta insensibilidade. Ademais, no que concernia suas relações com Virginia, o doutor Obispo estava sempre atrapalhando. Que ponto de exclamação. Repetiu. E era tal a intensidade de seu prazer que subiu a correr a escada que levava do cercado de bujos à estrada. Correu tanto que o coração começou a ter palpitações e a falhar. Raio de febre reumática. O doutor Obispo recuou para dar caminho a Virginia e, quando ela passou, bateu de leve no bolso que continha a elecente Ving George de Sodoma e piscou para ela. Virginia devolveu-lhe a piscadela e seguiu Petty a escada acima. Pouco depois, o doutor Obispo galgava a ladeira da estrada. Os outros, ou, mais precisamente, Petty e Jeremy, e um caminhando em costa abaixo enquanto Virginia, a quem a ideia de usar as pernas para ir de um lugar a outro era praticamente inconcebível. Montada na sua lambreta amarela e cor de rosa, com uma das mãos descansando afetuosamente no ombro de Petty, deixava-se arrastar pela força da gravidade. O rumor dos bugios morreu. A distância, na outra curva da estrada infatigável ninfa de Jim Bologna ainda fazia jorrar, de seus seios polidos, dois jatos de água. Virginia interrompeu de forma súbita uma conversa sobre Clark e Gulabi para dizer, no tom virtuosamente indignado de um reformador de costumes. Não sei que tio Gil deixa essa coisa aqui no jardim. É revoltante. Revoltante. Ecou Jeremy, espantado. Revoltante. Sim, repetiu ela, com ênfase. Você se choca com o fato de ela estar despida? Perguntou ele, lembrando-se daquelas duas pequeninas assintotas à nudez, de cetim, que ela usara na piscina. Impaciente. Virginia balançou a cabeça. Não. É o modo como a água sai. Fez de quem provou algo nauseabundo. Acho horrível. Mas, que? Insistiu Jeremy. Por que? Foi essa toda a explicação que ela soube dar. Filha de seu século, deste século, o da amamentação artificial e da anticoncepção. Sentia-se ofendida a esse monstruoso vestígio da indelicadeza de outros tempos. Era horrível. Eis tudo o que podia dizer. Virando-se para Petty, continuou a falar em Clark e Gulabi. Em frente à entrada da gruta, Virginia encostou a lambreta à beira da estrada. Os pedreiros já tinham terminado o trabalho no túmulo. O lugar estava deserto. Virginia lhe endireitou em sinal de respeito o bunizinho impudente. Subiu correndo os degraus. Parou no limiar para benzer-se e, entrando, ajoelhou-se alguns momentos diante da imagem. Os outros esperaram, em silêncio, na estrada. Nossa senhora foi tão boazinha para mim quando tive aquela sinusite no verão passado, explicou ela a Jeremy, quando emergiu da gruta. Isso pedia a tio Ju que lhe fizesse esta gruta. Não foi formidável quando o arcebispo veio fazer a consagração? Disse, virando-se para Petty. Petty fez que sim. Desde que ela está aqui, ainda não tive sequer um resfriado. Continuou ela, subindo na lambreta. Seu rosto brilhava de triunfo. Cada vitória da rainha dos seus era uma vitória pessoal para Virginia Malnusiple. De súbito e sem aviso, como se fizesse um teste cinematográfico e tivesse recebido uma ordem de aparentar fadiga e melancolia, passou a mão pela testa, suspirou profundamente e, num tom de completo desânimo e desalento, disse, entretanto, estou me sentindo tão cansada esta tarde. Acho que fiquei muito tempo ao sol depois do almoço. É melhor voltar e descansar um pouquinho. E, rejeitando de modo delicado, mas firme, a oferta de Petty para acompanhá-la até o castelo, deu volta a lambreta, enviou ao rapaz um último olhar e um sorriso especialmente encantadores, quase amorosos, e disse, até logo, Petty querido. E, abrindo a válvula de gasolina da máquina, partiu com velocidade crescente uma série de explosões aceleradas, até sumir-se na próxima curva, estrada acima. Cinco minutos depois estava no tocador, preparando um banana-split de chocolate no barzinho, sentado numa poltrona dourada, forrada de cetim coleorfece de nimp, o doutor Obispo lia, em voz alta, ao mesmo tempo em que traduzia, o primeiro volume de Leicente Vingjours, capítulo 8 M.E.R. Propter estava sentado num banco, debaixo do maior eucalipto do quintal. Ao oeste, as montanhas já não eram mais que silhuetas achatadas de encontro ao céu crepuscular, mas, ao norte, as encostas mais altas, ainda cheias de vida, exibiam soberbos contrastes de luz e sombra, ouro rosa e anil. No primeiro plano, o castelo revestirá-se de incrível esplendor e fantasia. M.E.R. Propter olhou, depois as colinas, e entre as folhas imóveis dos eucaliptos, o firmamento pálido, então, fechando os olhos, repetiu do cardeal Béro-lhe a pergunta, que é o homem? Havia mais de trinta anos desde que lera, pela primeira vez, essas palavras, quando estava escrevendo seu estudo sobre o cardeal, e desde então elas o tinham impressionado pelo esplendor e precisão de sua eloquência. Com o passar dos anos e o acúmulo de experiência, pareciam mais que eloquentes, assumindo conotações mais ricas, significações mais profundas, que é o homem. Perguntou a si mesmo num sussurro. Que este um net em virou net de dieu, indigente de dieu, capable de dieu, et rempli de dieu, silveute. Um nada rodeado de Deus, indigente e capaz de Deus, e cheio de Deus se o desejar. E o que é este Deus de que os homens são capazes? M.E.R. Propter respondeu com a definição dada Jota ao ler no primeiro parágrafo da sua imitação de Cristo, Deus é um ser à parte das criaturas, um poder livre, uma atividade pura. O homem, pois, é um nada cercado e indigente, um ser à parte das criaturas, um nada capaz de livre-arbítrio e cheio de atividade pura. Se o desejar, se o desejar, começou a refletir M.E.R. Propter, com súbita e bem amarga tristeza. Mas quão poucos são os que o desejam, ou, desejando, sabem ao menos o que desejam ou como obtê-lo. O conhecimento justo é quase tão raro quanto a vontade firme de agir em conformidade com ele. Dos poucos que a Deus procuram, quase todos encontram, devido à ignorância, apenas esses reflexos da própria vontade que se chamam o Deus dos exércitos, o Deus do povo eleito, o respondedor de preces, o Salvador. Tendo, deste modo, chegado a uma excessiva negatividade, M.E.R. Propter foi arrastado, pela contínua falta de vigilância, a uma preocupação ainda menos proveitosa com as misérias concretas e particulares do dia. Recordou a entrevista que tivera, de manhã, com Ansem, o agente das propriedades de Justoite no vale. O tratamento dispensado Ansem ao retirantes que tinham vindo trabalhar nos laranjás era ainda pior que o habitual. Valerá-se da quantidade deles e de sua desesperada penúria para reduzir os salários. Na plantação que lhe administrava, faziam-se criancinhas trabalhar ao sol, o dia inteiro, dois ou três centis a hora. E, terminado o trabalho, as casas em que voltavam eram uma chusma de chiqueiros cheios de vermes, citos no terreno inútil que margeava o rio. Esses chiqueiros Ansem cobravam aluguel de dez dólares mensais. Dez dólares mensais pelo privilégio de morrer gelado ou sufocado, de dormir em sorte da promiscuidade, de ser devorado por cervejos e piolhos, de contrair oftalmia e, possivelmente, verminose e desenteria mebiana. No entanto, Ansem era um homem muito decente, tinha um coração de ouro. Ficaria chocado, indignado, se visse alguém bater num cachorro. Estava pronto para voar em proteção de uma mulher maltratada ou de uma criança que chorasse. Quando o M.R. Propeter lhe chamara atenção para este fato, Ansem ficara rubro de cólera. Isto é diferente, dissera. M.R. Propeter tentara descobrir o porquê da diferença. Era o seu dever, responder a Ansem. Mas podia lá ser dever de alguém tratar crianças pior que a escravos e inoculá-las de verminose? Sim, era este seu dever para com as propriedades. Não o fazia para si. Mas que razão fazer o mal outro seria diferente de fazer o mal conta própria? Num e no outro caso, os resultados eram exatamente os mesmos. As vítimas não sofreem menos quando fazemos o que chamamos nosso dever do que quando agimos em proveito do que imaginamos ser de nosso interesse. Desta vez a raiva explodia em desaforos violentos. Era a raiva, observar a M.R. Propeter, do homem bem intencionado, mas estúpido, obrigado, contra a vontade, a fazer a si mesmo perguntas indiscretas sobre o que está acostumado a fazer naturalmente. Não quer formular essas perguntas porque sabe que, uma vez formuladas, será obrigado ou a continuar a fazer o que sempre fez. Mas agora com a consciência cínica de que está agindo mal, ou então, no caso de não querer ser cínico, a mudar radicamente de vida, de modo a pôr o seu desejo de fazer o bem em harmonia com os fatos reais, tal como se revela a autointerrogação. Para a maioria, a mudança radical é ainda mais odiosa do que o cinismo. A única solução que contorna o dilema é persistir, a todo custo, na ignorância que permite continuar a agir mal na crença confortadora de que, em assim fazendo, se está cumprindo o seu dever. Dever para com a companhia, para com os acionistas, para com a família, a cidade, o Estado, a pátria, a igreja. Porque, naturalmente, o caso do pobre Ansem nada tinha de raro, em escala menor, e, portanto, com menos poder de fazer o mal, agia-lhe como todos esses funcionários, estadistas e prelados que passam a vida espalhando a miséria e a destruição em nome de seus ideais e imposição de seus imperativos categóricos. Entretanto, não conseguirá lá muita coisa com Ansem, concluiu tristemente a M.E.R. Procter tinha de tentar novamente com Jus Toite. Até então, Jus sempre se recusara a ouvi-lo, a pretexto de que as propriedades eram assunto de Ansem. Era tão bom o subterfúgio que seria difícil, previu ele, destruí-lo. Jus Toite e seus pensamentos passaram para aquela família de retirantes que acabaram de chegar do Kansas e a quem lhe deram uma de suas cabanas. As três crianças subnutridas, com os dentes apodrecendo prematuramente na boca, a mulher, embaciada sabe Deus que complicações de moléstias, já profundamente mergulhada em apatia e freiaqueza. O marido, ora queixoso e lamentador, ora violento e sombrio, fora com ela a horta a buscar alguns legumes e um coelho para o jantar da família. Enquanto escorchava o coelho, ouvira explosões incoerentes de queixa e indignação. Queixa e indignação contra o mercado de trigo, que quebrava toda vez que ele ia melhorando na vida, contra os bancos, aos quais tomara dinheiro emprestado e não pudera pagar. Contra as secas e os ventos, que tinham reduzido sua fazenda a 160 acres de poeira e matagal. Contra a sorte, que sempre tinha sido contra ele. Contra o próximo que, sempre, em toda parte, o tratara tão mal. Triste e familiar história. Com pequenas variações, já ouviram milhares de vezes. Ora eram agregados demais ao sul, despedidos pelos proprietários num esforço desesperado para obrigar a fazenda a render. Outras vezes, como este homem, tinham sido donos de suas terras e desapropriados. Não financistas, mas pelas forças da natureza. Forças estas que eles próprios tinham tornado destrutoras. Arrancando capim e só plantando trigo. Outras vezes, ainda, eram trabalhadores expulsos pelos tratores. Todos viam a Califórnia como a uma terra prometida. E a Califórnia já os reduzir a condição de vagabundos. Rapidamente os transformava em intocáveis. Só um santo, refletiu a M.E.R. Propeter traço. Só um santo pode ser peão e pá impunamente. Porque só um santo aceitaria a posição de bom grado. Como se a tivesse escolhido espontaneamente. A pobreza e o sofreimento só enobrece quando são voluntários. A pobreza e o sofreimento involuntários só podem piorar os homens. É mais fácil a um camelo passar pelo fundo de uma agulha que é um homem voluntariamente pobre entrar no reino dos céus. Tome-se, exemplo, este pobre diabo do Kansas. Como reagia ele à pobreza e ao sofreimento involuntários? Pelo que podia julgar M.E.R. Propeter. Compensava-se de seus infortunios maltratando os mais freacos. O modo de liberar com as crianças. Era um sintoma muito comum. Uma vez escorchado e estripado o coelho. M.E.R. Propeter interrompera o monólogo do companheiro. Sabe qual texto mais estúpido da Bíblia? Perguntara de modo inesperado. Espantado. Visivelmente escandalizado. O homem do Kansas balançara a cabeça. É este. Respondera M.E.R. Propeter. Levantando-se e passando-lhe a carcaça do coelho. Eles me odiavam sem razão. A sombra do eucalipto. M.E.R. Propeter suspirou de pesar. Mostrar a esses infelizes que, pelo menos em parte, eram seguramente responsáveis pelos próprios infortúnios. Explicar-lhes que a ignorância e a estupidez não são menos severamente punidas pela natureza das coisas que a malícia deliberada não era tarefa agradável. Nunca era agradável. Mas, a seu ver, sempre é necessária. Pois que esperança. Que tênue e clarão de esperança restaria a um homem que acreditasse sinceramente que eles me odiavam sem razão. E que ele próprio não tinha a menor responsabilidade pelos seus próprios desastres. Nenhuma. É claro. Verificamos, de maneira inequívoca, que os desastres e os ódios nunca são sem causa. Verificamos também que, pelo menos, algumas dessas causas acham-se, em geral, sob o controle das vítimas dos desastres ou dos odiados. Até certo ponto, eles são direta ou indiretamente responsáveis. Diretamente, pela prática de atos estúpidos ou maliciosos. Indiretamente, não serem tão inteligentes e compassivos quanto deviam. E, em geral, cometem essa omissão porque preferem conformar-se, sem refletir, aos padrões locais e ao modo usual da vida. Os pensamentos de M.E.R. Procter voltaram àquele pobre diabo do Kansas. Devia ser arrogante, com certeza desagradável para os vizinhos, fazendeiro incompetente. Mas não apenas isso. Seu maior crime for o de aceitar o seu mundo como normal, racional e justo, como todos os outros, deixar os publicitários multiplicar suas necessidades. Aprender a identificar a felicidade com as posses e a prosperidade com o dinheiro para gastar nas lojas. Como todos os outros, abandonar a toda ideia de plantar para viver e passar a pensar exclusivamente em colheitas a dinheiro. E continuar a pensar nesses termos, mesmo quando a colheita já não lhe dava mais dinheiro algum. Então, como todos os demais, contrair a dívidas com os bancos. E, finalmente, como todos os outros, verificar a que aquilo que os técnicos vinham dizendo a uma geração era perfeitamente exato. Numa região semiárida é o capim que retém o solo. Arranque-se o capim e o solo se vai. E, de fato, tudo aconteceu como previsto. Agora o homem do Kansas era um peão e um párea, e a experiência fizera dele um homem pior. São Pedro Claver era outra personagem histórica que em M.E.R. Procter dedicara um estudo. Quando os navios negreiros arribavam a baía de Cartagena, Pedro Claver era o único branco que se aventurava a descer aos ondes. E lá, na atmosfera fétida, torrida, indescritível, saturada de odores de pus e de excrementos, tratava dos doentes, curava as úlceras daqueles a quem as algemas tinham ferido, abraçava os infelizes rendidos ao desespero. Dizia-lhes palavras de conforto e de amor e, nos intervalos, falava-lhes de seus pecados. Seus pecados. O moderno humanitário riria, se não se escandalizasse. E, contudo, era esta conclusão que M.E.R. Procter tinha, gradual e relutantemente, chegado. São Pedro Claver provavelmente estava com a razão. Não com toda a razão, é claro, pois, agindo com falta de conhecimento, nenhum homem, mais bem intencionado que seja, pode acertar inteiramente, mas, pelo menos, com tanta razão quanto se poderia esperar de um homem bom, imbuído de uma filosofia católica e contrarreformista. Com razão em insistir que, sejam quais forem as circunstâncias em que se encontre, um ser humano tem sempre omissões a reparar, ações cujos efeitos devem ser neutralizados na medida do possível. Com razão em crer que é conveniente, mesmo para os mais brutalmente vitimados pelos pecados alheios, ter quem lhe recorde suas próprias deficiências. A concepção que Pedro Claver fazia do mundo tinha o defeito de ser errónea e o mérito de ser simples e dramática. Admitida a existência de um Deus pessoal, dispensador de perdão, admitidos o céu, o inferno e a realidade absoluta das personalidades humanas, admitidos o mérito das meras boas intenções e a fé em conteste num conjunto de opiniões erradas, admitidos a unicidade da verdadeira igreja, a eficácia da mediação sacerdotal, a magia dos sacramentos. Admitido isso tudo, era realmente facílimo convencer, mesmo um escravo recém-portado, de sua picaminosidade, e explicar-lhe exatamente o que fazer para repará-la. Mas, quando não há um livro inspirado único, uma única santa igreja, um sacerdócio mediador, uma magia sacramental, quando não há um Deus pessoal que se possa induzir a perdoar as ofensas, quando só existem, mesmo no mundo moral, causas, refeitos e a enorme complexidade das inter-relações, então é claro que a tarefa de dizer às pessoas o que fazer com suas deficiências é muito mais difícil. Por que, neste caso, o que se exige de cada indivíduo não é apenas o exercício incessante da inteligência? E isso não é tudo. Já que a individualidade não é absoluta, já que as personalidades não são mais que ficções ilusoras de uma vontade própria e desastrosamente cega a realidade de uma consciência mais que pessoal, de que é, há um tempo, limitação e negação, então todo o esforço de cada ser humano deve ser devotado. Em última análise, a realização dessa consciência é mais que pessoal. Assim sendo, nem mesmo a inteligência é complemento o suficiente à boa vontade, deve haver também o recolhimento que procura transformar e transcender a inteligência. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos são os que sabem. Considere o caso do homem do Kansas. M.E.R. Propeter balançou tristemente a cabeça. Tudo estava contra aquele pobre homem, sua ortodoxia fundamentalista, seu egoísmo ferido e inflamado, sua irritabilidade nervosa, sua inteligência curta. Ainda quanto às três primeiras desvantagens, talvez se pudessem remover, mas que fazer quanto à quarta? A natureza das coisas é implacável para com a freiaqueza. Daquele que nada tem, tirar-se-á até aquilo que tem. E como eram mesmo aquelas palavras de Spinoza? Um homem pode ser desculpável e, não obstante, atormentado de várias maneiras. Um cavalo é desculpável não ser um homem. Contudo, tem de continuar cavalo, e não homem. Em todo caso, devia haver algo, certo, a se fazer gente da espécie do homem do Kansas. Algo que não implicasse o dever de dizer-lhes em verdades nocivas sobre a natureza das coisas. Como em verdade mais moderna que consiste em afirmar que os valores humanos são absolutos e que Deus é a nação, ou o partido, ou a raça humana em totum. Certo, insistiu a M.E.R. Propter, certo, deve haver algo a se fazer esses infelizes. O homem do Kansas a princípio se ofendera com o que lhe dissera sobre a cadeia de causa e efeito, a teia das relações. Ofenderá-se como se fora um insulto pessoal que lhe fizessem. Mas, depois, quando viu que ninguém o estava censurando, que ninguém estava tentando ludibriá-lo, começar a tomar certo interesse e a ver que, no fim das contas, havia alguma coisa de verdade naquela história. Talvez se pudesse, lentamente, levá-lo a pensar com um pouco mais de realismo, pelo menos sobre o mundo da vida cotidiana, o mundo exterior das aparências. É, isso feito, talvez não lhe fosse uma dificuldade tão insuperável pensar com um pouco mais de realismo sobre si mesmo. Conceber como ficção aquele seu ego todo importante, como uma espécie de pesadelo, como um nada freneticamente agitado, capaz, uma vez serenado o freianese, de se encher de Deus, de um Deus concebido e experimentado com uma consciência mais que pessoal, um poder livre, uma atividade pura, um ser afastado das. E, de repente, caindo em si, M.E.R., Propeter viu que tinha voltado ao seu ponto de partida, um longo e sinuoso caminho sem proveito algum. Viera a sentar-se neste banco, debaixo do eucalipto, para recolher-se e sentir, um momento, a existência daquela outra consciência subjacente a seus próprios pensamentos e sentimentos, daquele poder livre e puro superior aos seus. Viera para isso, mas não vigiou. Lembranças, imediatamente, insinuaram-se, vieram as especulações, nuvem após nuvem, como aves marinhas que levantassem em voo de seus ninhos para obscurecer e eclapsar o sol. A servidão é a vida da personalidade, e ela e o pessoal lutará com inesgotável riqueza de recursos e a mais obstinada astúcia. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e ele deixara de ser vigilante. Não era o caso, refletiu com a amargura, do espírito que quer e da carne que é freaca. O erro estava precisamente nessa antítese. O espírito sempre quer, mas a pessoa, que tanto é corpo como espírito, sempre não quer. E a pessoa, de gás e de passagem, não é freaca, e sim extremamente forte. M.E.R. Propter tornou a olhar as montanhas, o firmamento pálido entre as folhas do eucalipto, as tenras manchas rosadas, púrpuras, cinzentas, dos caules eretos, e então, mais uma vez, fechou os olhos. Um nada rodeado de Deus, indigente de Deus, capaz de Deus e cheio de Deus se o desejar. E o que é Deus? Um ser a parte das criaturas, um poder livre, uma atividade pura. Gradualmente sua vigilância deixou de ser um ato de vontade, um recalque deliberado de pensamentos, sentimentos e desejos pessoais insignificantes. Porque, pouco a pouco, esses pensamentos, sentimentos e desejos foram se depositando, como um sedimento de lama numa jarra de água. E, à medida que os se depositavam, deixavam a vigilância livre de se transformar numa espécie de atenção despreocupada sem esforço, a um tempo intensa e serena, alerta e passiva. Uma atenção cujo objeto eram as palavras que pronunciara e, ao mesmo tempo, aquilo que rodeava as palavras. Mas o que rodeava as palavras era a própria atenção, pois essa vigilância que se transformara numa atenção sem esforço, que era ela se não um aspecto, uma expressão parcial dessa consciência impessoal e imperturbável em que tinham caído as palavras em que eu ia, lentamente, afundando. E, à medida que afundavam, iam contraindo nova significação para aquela atenção que as acompanhava até o fundo de si mesmas. Significação nova, não no sentido das entidades conotadas pelas palavras, mas sim no modo de ser compreendidas, que, de intelectual, se tornara intuitivo e direto, de maneira que a natureza do homem em sua potencialidade e de Deus em sua realidade eram sentidas um processo análogo à experiência sensorial, uma espécie de participação imediata. O nada agitado de seu ser sentiu-se transcendido na capacidade revelada para a paz e para a pureza, no afastamento das turbações e dos desejos, na libertação beatífica da personalidade. Um som de passos que se aproximavam o fez abrir os olhos. Peter Boone e aquele inglês que encontrara no automóvel vinham subindo à ladeira, em direção ao seu banco debaixo dos eucaliptos. M.R. Propter acenou, num gesto de saudação, e sorriu. Gostava do jovem Pete. Havia nesse rapaz inteligência e bondade natas. Havia sensibilidade, generosidade e uma decência natural nos impulsos e reações. Belas, encantadoras qualidades. Que, si mesmas, indirigidas, sem a luz do conhecimento justo, fossem tão impotentes para produzir o bem, tão inadequadas para o que quer que um homem sensato pudesse chamar de salvação. Bom ouro, mas ainda em minério, não fundido, bruto. Talvez algum dia o rapaz aprendesse a usar o seu ouro, mas primeiro teria que querer aprender, e também desaprender, uma ação de coisas que considerava agora como óbvias e corretas. Seria difícil, tão difícil, se bem que outras razões, quanto para o pobre diabo do Kansas. Alô, Pete, disse ele. Venha sentar-se aqui comigo. Vejo que você trouxe Mr. Pordage. Muito bem. Chegou-se para o meio do banco, de modo que os dois pudessem sentar-se, um de cada lado. Então, já encontrou o ogro. Disse ele a Jeremi, apontando para o castelo. Jeremi fez uma careta e assentiu. Lembrei-me do nome pelo qual o chamavam no colégio. Isso facilitou um pouco as coisas. Pobre Ju, exclamou M.R. Propter. Todo mundo pensa que os gordos são tão felizes. Mas quem é que gosta de ser ridicularizado? O modo jovial que eles têm às vezes e as brincadeiras que fazem a sua própria custa não são mais que um caso de fuga e profilaxia. Vascinam-se com o ridículo de si próprios para não reagirem muito violentamente um dos outros. Jeremi sorriu. Compreendi aquilo muito bem. É uma boa maneira de se sair de uma situação desagradável. Disse. M.R. Propter assentiu com a cabeça. Mas, infelizmente, não era adotada a Ju. Ju era do tipo que explodia. Do tipo que brigava. Do tipo que maltratava ou protegia. Do tipo que contava vantagem e se mostrava. Do tipo que comprava popularidade dando sorvete às meninas. Mesmo que, para isso, tivesse de roubar dez centes da bolsa da vovó. Do tipo que continuava a furtar, mesmo depois de descoberto e castigado. E que, quando lhe diziam que ia para o inferno, acreditava. Pobre Ju. Foi desse tipo a vida toda. Tornou a apontar para o castelo. Eis o monumento que erigiu a sua pituitária defeituosa. E, falar em pituitária, continuou voltando-se para Petitraço. Como vão os experimentos? Petit estava pensando amarguradamente em Virginia. Perguntando consigo pela centésima vez que ela tinha ido embora. Se ele teria feito algo que a tivesse ofendido. Se estaria de fato cansada ou se haveria outra razão qualquer. A menção de M.E.R. Propteira seu trabalho. Levantou o rosto e sorriu. Vai otimamente. Respondeu. E, em rápidas freazes arrebatadas. Estranhos compostos de gíria e termos técnicos. Contou a M.E.R. Propteira os resultados que já tinham obtido com os camundongos. E estavam começando a obter, ao que parecia, com os bugios e cachorros. E se der resultado? Perguntou M.E.R. Propteira traço. O que acontecerá aos cachorros? O que? Terão a vida prolongada? Respondeu Petit. Triunfalmente. Bom, isso eu sei. Não é isso que pergunto. Um cachorro é um lobo incompletamente desenvolvido. É mais parecido com o feto de um lobo do que um lobo adulto. Não é? Petit assentiu. Em outras palavras, continuou M.E.R. Propteira traço. É um animal manso, tratável. Por que não chegou a atingir o estado de selvageria? Não é esse um dos supostos mecanismos do desenvolvimento evolutivo? Petit tornou-a sentir. Há uma espécie de equilíbrio glandular. Explicou. Depois, ocorre uma mutação que o destrói. Obtém-se um novo equilíbrio que retarda a marcha do desenvolvimento. O animal cresce, mas tão lentamente que morre antes de se diferenciar do feto de seu tataravô. Exatamente. Então, o que acontecerá se se prolongar a vida de um animal que evoluiu dessa maneira? Petit riu e deu de ombros. Bom, esperaremos e veremos. Seria um tanto inquietante. Disse M.E.R. Propteira. Se os seus cachorros regredissem em vez de crescerem. Petit tornou-a rir. Com prazer. O senhor já imaginou as viúvas ricas perseguidas pelos seus próprios pequineses. M.E.R. Propteira olhou-o de um modo curioso e ficou algum tempo em silêncio. Como para ver se Petit faria mais algum comentário. O comentário não veio. Ainda bem que isso não o preocupa. Disse. E, voltando-se para Jeremi. Não é. Se não me falha a memória. Mr. Pordage. Não é crescer em tamanho como as árvores que tornará os homens melhores. Ou durar. Como os carvalhos. Trezentos anos. Especulou M.E.R. Propteira. O senhor ainda será um erudito e um cavaleiro. Jeremi tocil. Bateu na carequinha. Bom. Certamente já não seremos cavaleiros. Felizmente já estamos deixando de selo desde agora. Mas o erudito sustentará a nota. Bom. Há muitos livros no museu britânico. E você, Petit? Disse M.E.R. Propteira. Acha que ainda estará fazendo pesquisas científicas. Que não. Que impede que se continue a fazê-las para sempre. Respondeu o jovem. Com ênfase. Para sempre. Então você não acha que acabará ficar um tanto entediado. Experimento após experimento. Livro após livro. Acrescentou. Numa parte a Jeremi. Ou. De modo geral. Sempre a mesma coisa. Não acha que isso acabará dando dor de cabeça. Não vejo o que. Disse Petit. Então o tempo não enfada. Petit balançou a cabeça. Que razão. Que razão. Repetiu M.E.R. Propteira. Sorrindo-lhe com uma afeição divertida. O tempo é uma coisa bem enfadonha. Como sabe. Só quando se tem medo de morrer ou de envelhecer. Não. É enfadonho. Insistiu M.E.R. Propteira. Traço. Mesmo quando não se tem esse medo. O tempo é pesadélico em si mesmo. Intrinsecamente pesadélico. Se é que eu me faço entender. Intrinsecamente. E Petit olhou. Perplexo. Não compreendo. Intrinsecamente pesadélico. Pesadélico no presente. É claro. Observou Jeremi. Mas quando o consideramos no estado fóssil. Na forma dos documentos ao Berk. Exemplo. Deixemos a freioz e terminar. Bom. Neste caso é bem agradável. Disse M.E.R. Propteira. Concordando com a conclusão implícita. Mas. No fim das contas. Não é a história que interessa. O tempo passado é apenas o mal à distância. E é claro que o estudo do tempo passado é. Em si mesmo. Um processo no tempo. Catalogar pedaços de mal fossilizado. Nunca será mais que um ersatz à experiência da eternidade. Olhou de relance para Petit. Tentando imaginar como o rapaz responderia o que ele estava dizendo. Mergulhar. Assim. No coração do assunto. Começar no próprio nódulo do mistério. Era bastante arriscado. Havia o perigo de não se evocar mais que espanto. Ou mera derrisão irritada. Podia-se ver que a reação de Petit se aproximava mais da primeira. Mas era um espanto que parecia temperado pelo interesse. Tinha o ar de querer descobrir a que vinha aquilo. Entretanto. Jeremi começara a sentir que a conversa estava assumindo uma direção das mais indesejáveis. Afinal. De que estamos falando? Perguntou. Num tom ácido. Da nova Jerusalém. M.E.R. Propter sorriu com bonomia. Está bem. Prometo não dizer uma só palavra sobre arpas ou asas. Bom. Já é alguma coisa. Disse Jeremi. Nunca pude extrair grande satisfação de dizer coisas sem sentido. Continuou M.E.R. Propter. Desejo que sempre minhas palavras tenham alguma relação com fatos. Eis que me interesso pela eternidade. Pela eternidade psicológica. Porque a eternidade psicológica é um fato. Para o Senhor. Talvez. Disse Jeremi. Num tom que dava a entender que gente mais civilizada não sofreia dessas alucinações. Para quem quer que deseje preencher as condições em que se pode experimentá-la. E que motivo se há de desejar preenchê-las? Que motivo se há de desejar ir a Atenas para ver o Partenum? Porque vale a ponto. E mesmo se dá com a eternidade. A experiência do bem exterior ao tempo vale os incômodos que traz consigo. Bem exterior ao tempo. Repetiu Jeremi. Com desgosto. Não sei o que isso significa. E como o Senhor haveria de saber. Só se pode conhecer todo o sentido da palavra Partenum depois de ter visto a coisa. Sim. Mas pelo menos seis fotografias do Partenum. Li descrições. E também leu descrições do bem exterior ao tempo. Tornou M.E.R. Propter. Dúzias e dúzias. Em todas as literaturas de filosofia e religião. O Senhor as leu. Mas jamais comprou passagens para Atenas. Num silêncio preenho de ressentimento. Jeremi teve de admitir que era verdade. E o fato de ser verdade o fez desaprovar. Ainda mais profundamente. A conversa. Quanto ao tempo. Dizia M.E.R. Propter a pete e traço. Que a ele. Neste particular. Se não o meio em que o mal se propaga. O elemento em que o mal vive e fora do qual morre. De fato. É mais do que o elemento do mal. Mais que o seu simples veículo de propagação. Levando-se a análise mais além. Ver se há que o tempo é o mal. Um dos aspectos de sua essencial substância. Jeremi ouvia com crescente mal estar e uma irritação progressiva. Estavam justificados seus receios. O velho resvolara para a pior espécie de teologia. Eternidade. Experiência do bem exterior ao tempo. O tempo como substância do mal. Deus sabe que já era horrível o bastante nos livros. Mas. Atirado na gente. Assim. A queima roupa. Alguém que levava realmente aquilo a sério. Puxa. Era. Na verdade. Medonho. Que diabos não podia certa gente viver a sua vida de maneira racional e civilizada. Que não podiam contentar-se com aceitar as coisas tal como acontecem. Café às nove. Almoço a uma e meia. Chá às cinco. E palestras. E o passeio diário com M.E.R. Gladstone. O Cãozinho York City. E a biblioteca. As obras completas de Voltaire em 83 volumes. O inexaurível tesouro de Horácio Apolli. Para variar. A divina comédia. E. No caso de ser tentado a levar muito a sério a Idade Média. A autobiografia de Salimbeni e a história do moleiro. Uma vez ou outra. Visitas. À tarde. O reitor. Ladi Freire de Gondi com sua corneta acústica. M.E.R. Veal. E discussões políticas. Se bem que. Nestes últimos meses. Desde o Anschluss em Munique. Descobrira que as discussões políticas eram uma das coisas desagradáveis que cumpria evitar. E a ida semanal a Londres. O almoço no Reforma. E sempre o jantar na companhia do velho trip do Museu Britânico. E um dedo de prosa com o pobre Manuton. No foregnofice. Depois. Naturalmente. A biblioteca de Londres. Às vésperas na Catedral de Westminster. Quando se cantava palestrina. E. Uma semana sim. Outra não. Entre cinco e seis e meia. Uma hora e meia com Maio Doris em seu apartamento de Maida Valley. Sordidez infinita num cubículo. Como ele gostava de chamar. Mas profundamente delicioso. Tudo se resumia nisso. Que não aceitá-lo. Calma. Sensatamente. Mas. Não. Tinham de bater boca sobre a eternidade e tudo mais. Não podia ouvir essas histórias sem ter vontade de blasfemar. Perguntar se Deus tinha. Acaso. Um intestino reto. Protestar. Como o japonês da anedota. Que estava completamente confuso e perplexo com a posição do honorável pássaro. Mas. Infelizmente. O caso presente era um daqueles particularmente exasperantes. Em que essas reações não tinham cabimento. Porque. No fim das contas. O velho propter escrever aos breves estudos. E não se podia desprezar o que ele dizia como fomos de um espírito deficiente. Além do mais. O homem não falara em cristianismo. De modo que as piadas sobre antropomorfismo não tinham razão de ser. Era demais o desesperador. Assumindo uma expressão de altaneiro desinteresse. Jeremie pôs-se a trautear-te o nesu cliente e bem. Queria dar a impressão de um ser superior. De quem não se poderia esperar que perdesse o seu tempo ouvindo bobagens. Cômico espetáculo. Refletiu M.E.R. Propter. Ao vê-lo. Cômico se não fosse tão deprimente. Capítulo 9 Tempo e desejo. Disse M.E.R. Propter traço. Tempo e desejo. Dois aspectos da mesma coisa. Coisa que é a matéria-prima do mal. De modo que, acrescentou, em outro tom traço. Veja que singular presente você nos fará. Pete. Se for bem sucedido em seus experimentos. Outro século. Ou mais. De tempo e desejo. Um par de existências extras de mau impotência. E bem impotência. Insistiu o rapaz. Com uma nota de protesto na voz. E bem impotência. Concordou M.E.R. Propter. Mas apenas como consequência muito remota desse tempo suplementar que você nos dará. Que senhor diz isso. Porque o mal impotência está no tempo. O que não sucede com o bem impotência. Quanto mais se vive. Com maior quantidade de mal se entra. Automaticamente. Em contato. Ninguém entra automaticamente em contato com o bem. Não é pelo fato de existirmos mais tempo que encontraremos maior soma de bem. É curioso. Continua ele com o ar meditativo. Como o homem tem se preocupado com o problema do mal. Exclusivamente. Como se a natureza do bem fosse algo auto-evidente. Mas não é auto-evidente. Há um problema do bem. Pelo menos tão difícil quanto o problema do mal. E qual a solução? Inquiriu Pete. A solução é muito simples. Mas profundamente inaceitável. O bem efetivo está fora do tempo. Fora do tempo? Mas. Então. Como? Eu disse que era inaceitável. Não disse. Retrucou M.E.R. Propter. Mas. Se está fora do tempo. Então. Ponto então. Nada dentro do tempo pode ser um bem efetivo. O tempo é em mal em potência. E o desejo converte a potencialidade em mal efetivo. Já uma ação temporal nunca pode ser senão potencialmente boa. E mais. Com uma potencialidade que só se pode efetivar fora do tempo. Mas aqui. Dentro do tempo. Você sabe. Nas ações coisas cotidianas. Diabo. Às vezes acertamos. Pois não é. Que ações são boas. Estritamente falando. Nenhuma. Respondeu M.E.R. Propter. Mas. Na prática. Creio que seja possível aplicarmos justificadamente o termo a algumas. Toda ação que contribui para a libertação dos que com ela se relacionam é. A meu ver. Uma boa ação. Libertação. Repetiu o rapaz. Num tom de dúvida. Em seu espírito essa palavra evocava apenas conotações econômicas e revolucionárias. Mas era evidente o que M.E.R. Propter não estava aludindo a necessidade de eliminar o capitalismo. Libertação de quê? M.E.R. Propter hesitou antes de responder. Valeria continuar? O inglês era hostil. O tempo. Pouco. O rapaz. Inteiramente ignorante. Mas era uma ignorância mitigada de boa vontade em que transparecia um comovente anseio de perfeição. Resolveu correr o risco e continuar. Libertação do tempo. Libertação do desejo e da aversão. Libertação da personalidade. Mas. Caramba. Disse Pete. O senhor vive falando em democracia. Democracia não quer dizer respeitar a personalidade? Claro que sim. Concordou M.E.R. Propter. Respeitá-la a fim de que possa transcender a si mesma. A escravidão e o fanatismo intensificam a obsessão do tempo. Do mal e do eu. Daí o valor das instituições democráticas e do ceticismo como atitude mental. Quanto mais se respeita uma personalidade, maior a sua probabilidade de descobrir que toda personalidade é uma prisão. O bem em potência é tudo aquilo que nos ajuda a sair da prisão. O bem efetivo fica do lado de fora desta. Na região exterior é o tempo. No estado de consciência pura e desinteressada. Não sou lá muito bom em abstrações, disse o rapaz. Vejamos alguns exemplos concretos. A ciência. Exemplo. É boa. Boa. Má ou indiferente. Conforme o modo de professá-la e o uso que dela se faz. Boa. Má ou indiferente. Em primeiro lugar, para os próprios cientistas. Do mesmo modo que a arte e a erudição podem ser boas. Más ou indiferentes para os artistas e eruditos. Boa. Se facilita a libertação. Indiferente se nem facilita nem dificulta. Mas se intensificando a obsessão da personalidade, torna mais difícil a libertação. E, lembre-se, Pech, o altruísmo aparente dos artistas e dos cientistas não é necessariamente uma libertação genuína da servidão da personalidade. Cientistas e artistas são homens consagrados ao que chamamos vagamente um ideal. Mas, o que é um ideal? Um ideal é apenas a projeção. Em escala enormemente ampliada. De algum aspecto da personalidade. Repita isso. Pediu Pech. E o próprio Jeremi esqueceu momentos após e de desinteresse superior. Para prestar a máxima atenção. M.E.R. Procter repetiu. E o mesmo se poderá dizer. Continuou. De todos os ideais. Exceto do mais alto. Que é o ideal da libertação. Libertação da personalidade. Libertação do tempo e do desejo. Libertação em proveito da união com Deus. Se o senhor não põe objeção a palavra. Mister Pordache. Muitos o fazem. Acrescentou. Essa é uma das palavras que as M.E.R.S. Grandes do intelecto acham peculiarmente chocantes. Sempre que posso. Procuro poupar-lhes a sensibilidade. Mas. Voltando ao nosso idealista. Continuou ele. Satisfeito ver que Jeremi. A despeito de si mesmo. Sorria traço. Se ele estiver a serviço de qualquer ideal. Exceto o mais alto. Seja o ideal de beleza dos artistas. Seja o ideal de verdade dos cientistas. Seja o ideal. Concebido pelo humanitário. Daquilo que se costuma considerar o bem. Não estará a serviço de Deus. Estará servindo a um aspecto ampliado de si mesmo. Pode ser completamente devotado. Mas. Em última análise. Essa devoção dirige-se a um aspecto de sua própria personalidade. Seu altruismo aparente não é. De fato. Uma libertação de seu ego. E sim apenas outra forma de servidão. Este motivo. A ciência pode ser boa ou má para os cientistas. Mesmo quando pareça ser um elemento libertador. E o mesmo se poderá dizer da arte. Da erudição ou do humanitarismo. Jeremi lembrou-se. Com saudade. De sua biblioteca nas aralcárias. Que este velho insensato não se contentava em aceitar as coisas tal como eram. E quanto aos outros. Perguntou Peite. Sim. Os que não são cientistas. Não concorrerá à ciência para libertá-los. M.E.R. Propter aqueceu com um gesto de cabeça. E também para apegá-los ainda mais a si mesmos. E mais. Sou capaz de garantir que a ciência tem feito mais para aumentar-lhes a servidão que para diminuí-la. E a tendência é aumentá-la cada vez mais. Não vejo como. Pelas suas aplicações. Respondeu M.E.R. Propter. Em primeiro lugar. Aplicações à guerra. Melhores aviões. Melhores explosivos. Melhores ganhões e melhores gases. Cada melhor aumenta a soma de terror e ódio. Dilata a incidência da histeria nacionalista. Em outras palavras. Cada melhor em matéria de armamento torna mais difícil a fuga de nossos egos. Mais difícil o esquecimento dessas horríveis projeções de nós mesmos. Conhecidos como ideais de patriotismo, heroísmo, glória etc. E mesmo as aplicações menos destrutivas da ciência não são na realidade muito mais satisfatórias. Porque, no fim das contas, o que resulta delas? A multiplicação de objetos possuíveis. A invenção de novos instrumentos de estímulo. A disseminação de novas necessidades intermédio da propaganda. Cujo objetivo é fazer os homens confundirem posses com bemestar e estímulo incessante com felicidade. Mas o incessante estímulo exterior é uma fonte de servidão. Assim como a preocupação com as posses. E vem agora você, Pete. E nos ameaça a prolongar nossa vida para que continuemos a ser estimulados. A desejar posses. A voar bandeiras. A odiar nossos inimigos e a temer ataques aéreos. Para que continuemos, gerações e gerações. A nos atolarmos cada vez mais no fétido lodassal de nossa personalidade. IMR. Pro Peter balançou tristemente a cabeça. Não, Pete. Não posso compartilhar de seu otimismo em relação à ciência. Houve um silêncio. Enquanto Pete discutia com seus botões se devia ou não perguntar a IMR. Pro Peter o que ele pensava sobre o amor. Finn resolveu não perguntar. Virgine era muito sagrada. Foi tanto para impedir-se de ficar ruminando esses problemas. Como para saber o que o velho pensava da última das três coisas que lhe pareciam de supremo valor. Que, voltando-se para IMR. Pro Peter perguntou. E a justiça social? Sim. A revolução francesa. Ou a Rússia. Ou a questão espanhola. A luta pela liberdade. Pela democracia. Contra a agressão fascista. Mesmo procurando manter uma atitude calma. Científica. Perante a questão. Essas últimas palavras o fizeram tremer a voz. Apesar de sua familiaridade. Expressões como agressão fascista ainda tinham o poder de tocá-lo até o âmago. Da Revolução francesa saiu Napoleão. Disse IMR. Pro Peter. Após um momento de silêncio. De Napoleão. O nacionalismo alemão. Do nacionalismo alemão. A guerra de 1870. Da guerra de 1870. A guerra de 1914. Da guerra de 1914. Hitler. Esses foram os efeitos ruins da Revolução francesa. Os bons efeitos foram. A emancipação dos camponeses na friança e a disseminação da democracia política. Ponha os bons efeitos num dos pratos da balança. Os maus no outro. E veja para que lado a balança penderá. Depois execute a mesma operação com a Rússia. Ponha num dos pratos a abolição do czarismo e do capitalismo. No outro. Ponha Stalin. A polícia secreta. A fome. Os 20 anos de agruras suportadas 150 milhões. A liquidação dos intelectuais. Dos kulaques e dos velhos bolcheviques. As hordas de escravos nos campos de concentração. Ponha a conscrição militar para todos. Homens e mulheres. Da infância à velhice. Ponha a propaganda revolucionária que instigou a burguesia a inventar o fascismo. IMR. Pro Peter balançou a cabeça. Ou consideremos a luta pela democracia na Espanha. Continuou ele. Não há muito tempo. Houve em toda a Europa outra luta pela democracia. Toda prognose irracional tem de se basear na experiência passada. Pois bem. Veja os resultados de 1914. E depois pergunte a si mesmo que probabilidade terão os legalistas de estabelecer um regime liberal ao cabo de uma longa guerra. Os outros estão ganhando. Deste modo. Jamais teremos a oportunidade de ver em que as circunstâncias e as paixões transformariam esses liberais bem intencionados. Mas. Que diabo. Explodiu o Peter. Que o senhor espera que eles façam quando forem atacados pelos fascistas. Ficar sentados e oferecer o pescoço ao inimigo. Claro que não. Espero que lutem. E essa expectativa se baseia no meu conhecimento prévio da natureza humana. Mas o fato de em geral se reagir dessa maneira a essa sorte de situação não prova que essa seja a melhor reação possível. A experiência me faz esperar que eles se portem assim. Mas a mesma experiência me permite prever que, se eles assim se portarem, os resultados serão desastrosos. Bom, neste caso, que quero o senhor que façamos? Cruzar os braços. Não fazer nada? Nada. Não. Disse M.E.R. Propeter traço. Mas sim algo apropriado. Mas o que seria apropriado? Não a guerra. Certo. Nem a revolução violenta. Tampouco o excesso de política. Posso garantir. Então. O que? Eis o que resta descobrir. As linhas essenciais já estão bem visíveis. Mas há ainda muito o que fazer quanto aos detalhes práticos. Petty já não o ouvia. Seu espírito fugira para aqueles tempos. No Aragão. Em que a vida lhe parecia cheia de tão suprema significação. Mas. E aqueles rapazes lá na Espanha? Explodiu ele. O senhor não os conheceu. M.E.R. Propeter. Eram formidáveis. Palavra. Incapazes de uma baixeza. Bravos. Leais. Tudo. Lutando com as deficiências do seu vocabulário. Receoso de parecer pedante ao falar difícil. Petty continuou. Não viviam para si próprios. Eu posso garantir. M.E.R. Propeter. Olhou quase suplicante para o rosto do velho. Como que implorando que lhe desse crédito. Viviam para algo muito maior que eles. Como isso de que o senhor falou há pouco. Sim. Algo mais que apenas pessoal. E os rapazes de Hitler? Perguntou M.E.R. Propeter. E os rapazes de Mussolini? E os rapazes de Stalin? Você acha que não sejam tão bravos? Camaradas. Tão leais à sua causa. Tão firmemente convencidos de que lutavam pela causa da justiça. Da verdade. Da liberdade. Do direito e da honra. Olhou inquiridoramente para Petty. Mas ela nada disse. O fato de termos um monte de virtudes. Continuou M.E.R. Propeter. Não depõe a favor da bondade de nossas ações. Um homem pode ter todas as virtudes. Ou melhor. Todas menos as duas que realmente importam. A compreensão e a compaixão. Pode ter todas as outras. Eu digo. E ser profundamente mal. De fato. Só se pode ser verdadeiramente mal quando se tem quase todas as virtudes. Veja-se. Exemplo. O Satã de Milton. Bravo. Forte. Generoso. Leal. Prudente. Comedido. Abnegado. E não se nega aos ditadores o crédito que lhes é devido. Alguns são quase tão virtuosos quanto o Satã. Não tanto. Reconheço. Mas quase. Justamente isso é que podem realizar tanto mal. Petty. Com os cotovelos apoiados nos joelhos. A cabeça entre as mãos. Sem o freio anzido. Escutava em silêncio. Mas aquele sentimento. Disse. Fim traço. Aquele sentimento que nos unia. A amizade. Sim. A amizade. Só que maior que a amizade comum. O sentimento de estarmos reunidos. Lutando pela mesma causa. E a causa que o merecia. E o perigo. A chuva. As terríveis noites freilhas. O calor do verão. O calor do verão. A sede. E até os piolhos. E a imundice. Compartilhando tudo. As coisas boas e as más. Sabendo que amanhã podia ser a nossa vez de morrer. Ou a de um dos outros. A nossa vez de ir para o hospital de campanha ou para o cemitério. Todos esses sentimentos. M.E.R. Propter. Não. Não posso crer que não signifiquem coisa alguma. Significam o que são. Disse M.E.R. Propter. Jeremie viu. De relance. A oportunidade de contra-atacar. E. Com uma presteza que não lhe era habitual. Aproveitou-a logo. O mesmo não se poderá dizer de seus sentimentos sobre a eternidade ou seja lá o que for. Perguntou. Claro que sim. Disse M.E.R. Propter. Bom. Neste caso. Como ousa o senhor a rogar para eles alguma validade. O sentimento significa o que é. Nada mais. Significa o que é. Concordou M.E.R. Propter. Mas que será ele. Precisamente. Em outras palavras. Qual a natureza do sentimento. Não pergunte para mim. Disse Jeremie. Balançando a cabeça e erguendo comicamente as sobrancelhas. Confesso que não sei. M.E.R. Propter sorriu. Nem faz questão de saber. Não é mesmo? Fique descansado que eu não lhe perguntarei. Vou me limitar a expor os fatos. O sentimento em apreço é uma experiência não pessoal da paz exterior ao tempo. Conseguinte. O que ele significa é. Não personalidade. Exterioridade ao tempo e paz. São todos sentimentos pessoais. Evocados situações temporais e caracterizados pela emoção. Intensificação de eu dentro do mundo do tempo e do desejo. Eis o que significam esses sentimentos. Mas o senhor não pode chamar o sacrifício uma intensificação do eu. Disse Pete. Posso e chamo. Insistiu M.E.R. Propter. Pela boa razão de que, em geral, o é. O sacrifício é qualquer causa que não há mais alta. O sacrifício é um ideal que não passa de projeção do eu. O que comumente se chama sacrifício é o sacrifício de uma parte do eu à outra parte, de um grupo de sentimentos e paixões pessoais ao outro. Como quando sacrificamos sentimentos referentes ao dinheiro ou ao sexo para que o eu possa experimentar os sentimentos de superioridade, solidariedade e ódio associados ao patriotismo ou a qualquer espécie de fanatismo político ou religioso. Pete balançou a cabeça. Às vezes, disse ele com um sorriso de amarga perplexidade e traço. Às vezes o senhor fala quase como o doutor ou bispo. Você sabe, cinicamente, M.E.R. Propter riu. Ser cínico é uma qualidade, claro, quando se sabe onde parar. Quase todas as coisas que nos ensinaram a respeitar e reverenciar não merecem mais do que cinismo. Considera o seu próprio caso. Ensinaram-lhe a cultuar ideias como o patriotismo, a justiça social, a ciência, o amor romântico. Disseram-lhe que virtudes tais como lealdade, temperança, coragem e prudência são boas em si mesmas, em quaisquer circunstâncias. Garantiram-lhe que o sacrifício é sempre esplêndido e os belos sentimentos invariavelmente bons. Tudo isso é bobagem. Um conjunto de mentiras que os homens inventaram a fim de terem pretexto para continuar a negar a Deus e a chafurdar no próprio egotismo. Quem não for firme e inabalavelmente cínico em relação ao palanfreório solene dos bispos, banqueiros, professores, políticos e todos os demais está perdido. Completamente. Condenado a prisão perpétua no cárcere do ego. Condenado a ser uma personalidade no mundo das personalidades. Mundo esse que é o nosso mundo. Da cobiça. Do medo e do ódio. Da guerra e do capitalismo. Da ditadura e da escravidão. Sim, é preciso ser cínico, pede. E cínico especialmente para com as ações e os sentimentos que nos ensinaram a supor bons. Quase todos não são. Não passam de malhas que recomendam quem os pratica. Mas, infelizmente, esses malhas são tão maus quanto os demais. Em última análise, escribas e fariseus não são melhores que os publicanos e pecadores. De fato, às vezes são muito piores. Várias razões, sendo conceituados pelos outros, julgam bem de si mesmos. E nada robustece tanto o egotismo como fazer bom conceito de si. Depois, publicanos e pecadores são apenas animais humanos, sem energia e autodomínio suficiente para fazerem muito mal. Ao passo que os escribas e fariseus têm todas as virtudes, exceto duas das únicas que contam. E bastante inteligência para compreender tudo, menos a natureza real do mundo. Publicanos e pecadores, quando muito, fornicam e se cedem no comer e no beber. Os homens que fazem guerras. Os que escravizam os semelhantes. Os que matam, torturam e mentem em nome de suas causas sagradas. Em suma, os homens realmente maus. Nunca são os publicanos e pecadores. Não, são os virtuosos. Os respeitáveis. Os donos dos mais belos sentimentos e dos melhores cérebros. Dos mais nobres e ideais. Então, continuou Peite, num tom de desespero irritado. Não há saída. É isso? É e não é. Disse M.E.R. Procter. Naquele seu modo sereno e judicioso. Num plano estritamente humano. O plano do tempo e do desejo. Creio que é verdade. No fim das contas, nada a fazer. Mas isto é derrotismo. Protestou Peite. É derrotismo ser realista. Mas deve haver algo a fazer. Que este deve. Mas, e os reformistas? E toda essa gente que, se for verdade isso que o senhor diz, estão todos perdendo tempo. Depende do que pensam estar fazendo. Disse M.E.R. Procter. Se pensam que estão apenas temporariamente mitigando desgraças particulares. Se se consideram empenhados em desviar com o laboro mal de velhos canais para novos canais ligeiramente diferentes. Neste caso podem justificadamente cantar vitória. Mas, se pensam que estão fazendo surgir o bem onde antes havia o mal. Bom, neste caso toda a história mostra com clareza que estão perdendo tempo. Mas, que não poderão eles fazerem surgir o bem onde antes havia o mal. Que caímos quando pulamos da janela de um décimo andar. Porque, pela natureza das coisas, temos de cair. Pois bem, pela natureza das coisas. No plano estritamente humano do tempo e do desejo. Só se pode realizar o mal. Mas, já que persistimos em trabalhar exclusivamente nesse plano. Exclusivamente pelos ideais e causas que lhe são característicos. Então só um louco pode esperar transformar o mal em bem. Só um louco. Porque a experiência lhe devia ter demonstrado que, nesse plano, não pode haver bem algum. Só o que existe são diferentes graus e diferentes espécies de mal. Mas, então, o que o senhor espera que se faça? Não fale como se fosse eu o culpado. Disse M.E.R. Propter. Eu não inventei o universo. Mas o que eles deviam fazer? Bom, se quiserem apenas obter novas variedades de mal. Que continuem a fazer o que sempre fizeram. Mas, se quiserem o bem. Terão de mudar de tática. O que há de animador? Acrescentou M.E.R. Propter. Em outro tom, é que existe uma tática capaz de produzir o bem. Vimos que no plano estritamente humano nada se pode fazer. Ou melhor, que se pode fazer um milhão de coisas. Mas que nenhuma delas realizará bem algum. Mas pode-se fazer algo no plano em que o bem efetivamente existe. Portanto, Petty, não sou um derrotista. Sou um estrategista. Acho que já que se tem de travar uma batalha. É melhor trabalhar em condições em que haja, pelo menos, alguma probabilidade de vencer. Já que se deseja o velocino de ouro. É mais razoável procurá-lo onde ele existe. Do que realizar prodígios de valor numa região em que todos os velocinos são negros como o carvão. Então, onde devemos lutar pelo bem? Onde o bem existe? Mas, onde é? No plano sub-humano e no plano supra-humano. No plano animal e no plano bem. Que se dê o nome que quiser. O plano da eternidade. O plano de Deus. O plano do espírito. Se bem que esta seja uma das palavras mais ambíguas da língua. No plano inferior. O bem existe como o funcionamento adequado do organismo. Segundo as leis de seu próprio ser. No plano superior. Ele existe como um conhecimento do mundo em que não há desejo nem aversão. Existe como uma experiência da eternidade. Como uma transcendência da personalidade. Como uma extensão da consciência para além dos limites impostos pelo ego. As atividades estritamente humanas são as que tolhem a manifestação do bem nos dois outros planos. Porque, na qualidade de seres humanos, obceca-nos o tempo. Preocupam-nos apaixonadamente as nossas personalidades e essas projeções ampliadas de nossas personalidades que chamamos políticas, ideais e religiões. E que resulta disso? Obsticados com o tempo e com os nossos egos, vivemos a desejar e a nos atormentarmos. Mas nada prejudica mais o funcionamento normal do organismo que o desejo e a aversão. A cobiça. O medo e a preocupação. Direta ou indiretamente. Quase todas as nossas moléstias e incapacidades físicas provém da preocupação e do desejo. Preocupações e desejos elevam a pressão arterial. Provocam doenças do coração, a tuberculose, a úlcera péptica, a baixa resistência à infecção, a neurastenia, as aberrações sexuais, a loucura, o suicídio. Para não mencionar todas as outras. IMR. Procter fez um gesto largo, que abarcava tudo mais. O desejo chega até mesmo a nos impedir de ver direito. Continuou. Quanto mais nos esforçamos ver, maior o erro de acomodação. O mesmo se dá com a disposição corporal. Quanto mais nos preocupamos com o que temos a fazer num futuro imediato, mais interferimos em nossa disposição corporal correta. E consequência pior se torna o funcionamento de todo o organismo. Em suma, na qualidade de seres humanos, impedimos-nos de realizar o bem instintivo e corporal de que somos capazes como animais. E, mutatismo tantis, o mesmo se dá no que se refere à esfera superior. Na qualidade de seres humanos impedimos-nos de realizar o bem espiritual e exterior ao tempo de que somos capazes como habitantes potenciais da eternidade. Como freio e dores potenciais da visão beatífica. Com preocupações e desejos aniquilamos até mesmo a possibilidade de transcender a personalidade de conhecer. Primeiro intelectualmente. Depois experiência direta. A verdadeira natureza do mundo. M.E.R. Procter ficou um momento em silêncio. Depois, sorrindo inesperadamente. Continuou. Felizmente. Quase todos não conseguimos nos portar como seres humanos o tempo todo. Esquecemos nossos miseráveis e pequeninos egos. E essas horrendas projeções ampliadas de nossos egos no mundo ideal. As esquecemos e recaímos um pouco na animalidade inofensiva. O organismo tem assim uma oportunidade de funcionar segundo as suas próprias leis. Em outras palavras, tem uma oportunidade de realizar o bem de que é capaz. Eis que, ainda assim, somos tão sádios física e mentalmente. Mesmo nas grandes cidades, em cada cinco pessoas nada menos que quatro conseguem passar a vida sem serem internadas num asilo de lunáticos. Se fôssemos consistentemente humanos, a porcentagem de casos mentais passaria de 20 para 100. Mas, felizmente, quase todos somos incapazes de consistência. O animal está sempre tentando reaver seus direitos. E, com muita frequência para alguns, que sa uma vez ou outra para todos, chegam pequenos bruxuleios de luz. Vislumbres momentâneos da natureza do mundo tal como é para uma consciência libertada do apetite do tempo, do mundo tal como seria se não tivéssemos preferido negar a Deus. E a luz é, de novo, eclipsada nossa personalidade e seus ideais lunáticos, suas políticas e planos criminosos. Seguiu-se um silêncio. O sol tinha ido. Ao oeste, para além das montanhas, uma luz amarelo pálida desmaiava e, com gradação pelo verde, passava azul. Um azul tanto mais profundo quanto mais alto no céu. No Zenit já era noite. Pete, em silêncio, olhava o firmamento negro, mas ainda transparente, que cobria os picos do norte. Aquela voz, a princípio tão calma e no fim com uma ressonância tão poderosa. Aquelas palavras, aquela crítica impredosa a todas as coisas incomparavelmente mais dignas de lealdade o tinham comovido profundamente ao mesmo tempo que o desnorteado. Compreendia que tudo tinha de ser pensado de novo. Desde o princípio, ciência, política, talvez o próprio amor, talvez mesmo Virgínia. Virgínia, aterrorizava o tal perspectiva, entretanto, havia outra parte de seu ser que se sentia traída, estava ressentido com M.E.R. Procter, mas, ao mesmo tempo, amava o inquietante velho, amava o pelo que ele fazia, e, sobretudo, pelo que ele de forma tão admirava o era, amigo desinteressado, a um tempo sereno e poderoso, gentil e forte, modesto e, contudo, intensamente ali, mais presente, assim dizer, e irradiando mais vida que qualquer outro. Também Jeremi Pordade surpreenderá-se tomando certo interesse no que o velho dizia e, como pete, sentindo as ferroadas de certa inquietação, inquietação não menos inquietadora pelo fato de já tê-la experimentado. A substância do que a M.E.R. Procter dissera-lhe era familiar, porque, naturalmente, tinha lido todos os grandes livros sobre o assunto. Conhecia Sankara e Eckhart, os textos de Pali e João de La Cruz, Charles de Condra e o Bardo, Patanjali e o Psel do Dionísio. Tinha lido todos, e essa leitura o tinha feito cismar se não devia fazer algo. E porque se sentira impressionado desse modo, derá-se a todas as penas para ridicularizá-los, não só na frente dos outros, mas principalmente consigo mesmo. O senhor jamais comprou passagem para Atenas, disser o homem, miserável, que insistia em meter na cabeça do próximo aquelas bobagens. Tudo o que desejava era que o deixassem em paz, que o deixassem aceitar as coisas tal como vinham. As coisas tal como vinham, os livros, os pequeninos artigos, a corneta acústica de Ladifrey e de Gong, palestrina, os bifes e a salsicha de Rins no Reform, e Mai, e Doris. E isto lhe fazia lembrar que era sexta-feira, se estivesse na Inglaterra, estaria passando a tarde no apartamento de Maida Valley. Desviou propositadamente a sua atenção de M.E.R. Propter para pensar naquelas tardes de sexta-feira, nas luzes dos abajures cor-de-rosa, no cheiro de talco e suor, nas mulheres troianas, como ele as chamava porque trabalhavam tanto metidas em seus kimonos comprados no Marx e nos Penser, nas reproduções emolduradas de quadros de Poeter e Almatadema, e, finalmente, na rotina erótica, tão naturalmente sórdida, tão conscienciosa, de uma profissão baixa, de uma baixezima sordidez que constituíam, para Jeremi, o seu maior encanto, que ele prezava mais que loar e romance, poesia lírica ou libestode, sordidez infinita num cubículo. Era a apoteose do refinamento, a conclusão lógica do bom gosto. Capítulo 10 Naquela sexta-feira, à tarde de M.E.R. Stoite na cidade fora excepcionalmente tranquila. A semana passara-se sem contratempos. No decurso das várias conferências e entrevistas ninguém disser ou fizer algo que os esperasse. Os informes sobre as condições dos negócios eram muito satisfatórios. Os japoneses tinham comprado mais 100 mil marris de petróleo. O cobre subira 200. A procura bentonita estava aumentando sensivelmente. É verdade que os pedidos de empréstimo bancário tinham sido um tanto desanimadores. Mas, em compensação, a epidemia de gripe elevara o movimento semanal do panteão a se freia bem acima da média. Tão bem correram as coisas que a M.E.R. Stoite acabou tudo o que tinha de fazer uma hora mais cedo do que esperava. E, achando-se com o tempo disponível, parou, de volta da cidade, na casa de seu agente, para ter notícias das plantações. A entrevista durou apenas alguns minutos, o bastante, contudo, para pôr M.E.R. Stoite num tal estado de fúria que foi como uma bala que ele voltou para o automóvel, para a casa de M.E.R. Propter, ordenou, com peremptória ferocidade, batendo a porta. Que diabo pensava Bill Propter que era? Perguntou, indignado, uma ação de vezes, para meter o nariz na vida alheia. E tudo causa daqueles pés rachados que tinham vindo colher laranjas. Tudo causa daqueles vagabundos, daqueles malandros fedorentos imundos. M.E.R. Stoite dedicava um ódio peculiar àquelas hordas maltrapilhas de retirantes, de quem dependia para a colheita das safreias. Um ódio maior do que o simples desagrado que os ricos têm pelos pobres. Não que deixasse de sentir esse misto complexo de medo e repugnância física, de compaixão e vergonha recalcadas e transformadas pela repressão em crônico exaspero. Sentia. Mas, além e acima desse desgosto genérico e comum pelos pobres, outros ódios particulares o moviam. M.E.R. Stoite era um rico que já fora pobre. Nos seis anos decorridos entre o dia em que fugira da casa do pai e da avó, em Nashville, e o dia em fora adotado pela ovelha negra da família, o Tilton, da Califórnia, Justoite aprendera, ao que se supunha, tudo o que se podia aprender sobre pobreza. Ficará-lhe desses anos um ódio inveterado às circunstâncias da pobreza, e, ao mesmo tempo, um inestirpável desprezo a todos os que, demasiadamente estúpidos, friacos ou sem sorte, não tinham logrado sair do inferno em que caíram ou nasceram. Os pobres lhe eram odiosos, não apenas constituírem uma ameaça potencial à sua posição na sociedade, não apenas reclamarem seus infortúnios, uma simpatia que ele não estava disposto a dar, mas também lhe lembrarem o que ele próprio sofreia no passado, e, ao mesmo tempo, porque o fato de ainda serem pobres era prova suficiente, a um tempo, de sua desprezibilidade e superioridade dele, Ju. E, já que sofreia o que eles sofreiam agora, era apenas justo que continuassem a sofreia o que ele tinha sofreído. Além do mais, visto como a continuação da pobreza provava a desprezibilidade dessa gente, era justo que ele, agora rico, os tratasse como as criaturas desprezíveis que tinham mostrado ser. Era essa a lógica das emoções de M.E.R. E vinha agora a biopropter contrariá-la, dizendo ao agente que não deviam prevalecer-se da superabundância do trabalho dos retirantes para baixar os salários, que, pelo contrário, deviam levá-los. Imaginem, numa em que os vagabundos polulam no estado como praga de gafanhotos. E não era só, deviam construí-lhes acomodações, cabanas como as que ele próprio, aquele idiota, lhes construíra, cabanas de dois quartos, que custavam 600 ou 700 dólares, para a gente daquela laia, suas mulheres e crianças nauseabundas, tão sórdidas que ele nem no hospital as receberia, a menos que estivessem realmente morrendo de apendicite ou coisa que o valha. Pois neste caso, naturalmente, não se poderia rejeitá-las. Mas, fosse como fosse, onde diabo o biopropter tinha a cabeça. Ademais, esta não era a primeira vez que tentava se intrometer. O carro deslizava suavemente na penumbra dos laranjais. E a M.E.R. Estoite, esmurrando com a direita fechada a palma da mão esquerda, murmurava, entre os dentes, Deixe estar. Eu vou mostrar para ele. Vou mostrar para ele. Há cinquenta anos, o único menino do colégio que, apesar de mais velho e mais forte, Não caçoara de sua gordura fora biopropter. Mais tarde, quando o tornaram a se encontrar, B.E.R. ensinava em Berkeley, e Ju, já triunfante nos negócios de terras, Acabava de se meter nos de petróleo. Em parte gratidão pela maneira como o biopropter o tratara nos tempos de colégio. Em parte para exibir o seu poder e equilibrar a balança da superioridade. Justoite quisera fazer algo pelo jovem professor assistente. Mas, apesar de seu modesto salário e dos miseráveis dois ou três mil dólares anuais que seu pai lhe deixara, Biopropter nada queria que fizessem ele. Agradecera com sinceridade. Fora perfeitamente cortês e amigo. Apenas não quisera associar-se-a com seu ouro. E não quisera, conforme explicara, porque tinha tudo o que desejava e preferia não ter mais nada. A tentativa de Ju para equilibrar a balança da superioridade tinha falhado e falhado desastrosamente. Porque com tal recusa, com quanto outro o chamasse, isso, de estúpido, Biopropter impunha-se ainda mais à admiração secreta de Justoite. Assim extorquida, essa admiração engendrou um ressentimento correspondente para com seu objeto. Justoite ficou sentido com o fato de Biopropter dar-lhe tantas razões para estimá-lo. Poderia gostar dele sem razão, apesar de seus defeitos. Mas Biop tinha poucos defeitos e muitos méritos. Méritos que Ju não tinha. E cuja presença em Biopropter considerava, pois, como uma freionta. Desta forma, todas as razões que tinha para gostar de Biopropter eram razões igualmente válidas para não gostar dele. Continuava a chamar Biop de estúpido. Mas sentia-o como uma perene censura. Entretanto, era tal a natureza dessa censura que gostava da companhia de Biopropter. Se Biopropter não se tivesse instalado naqueles dez acres de terra dessa parte do vale, M.E.R., Justoite não teria construído o castelo onde construíra. Queria estar perto de Biopropter, apesar de, na prática, ficar irritado tudo o que Biopropropter pudesse fazer ou dizer. E hoje, aquele exaspero crônico, insuflado pelo ódio que M.E.R., Justoite dedicava aos retirantes, transformar-se em furioso Freirenesi. Deixe estar. Eu vou mostrar para ele, repetiu ele, pela milésima vez. O carro parou, sem mesmo esperar que o chofé lhe abrisse a porta. M.E.R. Justoite precipitou-se fora, e, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, meteu-se pelo caminho que levava da estrada ao bangalô do amigo velho. Alô, Ju? Exclamou em voz familiar, vinda da sombra dos eucaliptos. M.E.R. Justoite voltou-se, espreitou através da penumbra, e logo, sem uma palavra, investiu para o banco em que estavam sentados os três homens. Saudou um coro de boas noites. A sua chegada Pete levantou-se, polido, e ofereceu-lhe o lugar. Mas, ignorando-lhe o gesto e até mesmo a presença, M.E.R. Justoite dirigiu-se imediatamente a Bill Procter. Que diabo você não pode deixar o meu homem em paz? Disse, quase aos gritos. M.E.R. Procter olhou-o apenas moderadamente surpreso. Estava acostumado a essas explosões parte do pobre Ju, fazia tempo que tinha adivinhado a causa fundamental delas e sabia, experiência própria, como tratá-las. Que homem, Ju? Perguntou. Boba Ansem, é claro. Que história é essa de falar com ele pelas minhas costas? Quando eu falei com você, observou M.E.R. Procter traço. Você me disse que era assunto do Ansem. Então fui falar com Ansem. Isso era tão exasperadoramente verdadeiro que M.E.R. Justoite não podia fazer outra coisa, senão você ferá. Foi o que fez, metendo-se no trabalho dele. Que história é essa? Pete está lhe oferecendo um assento. Observou M.E.R. Procter. Ou, se preferir, a uma cadeira de ferro bem às suas costas. É melhor que você se sente, Ju. Não vou sentar. Mugiu M.E.R. Procter votou-se para Pete. Pete, é melhor você se sentar de novo. Esses vagabundos fedorentos. E digo de uma vez todas. Não estou disposto a aturar isso. Além do mais, prossegue o M.E.R. Procter traço. Eu sou um homem prático. Você não. Eu não sou prático. Ecoou M.E.R. Estou aqui. Com um espanto prêmio de indignação. Não sou prático. Olha a casa em que eu moro e olha essa espelunca. Exatamente. Isto comprova. Você é um incurável romântico. Ju. Tão romântico que julga que os homens podem trabalhar sem ter o que comer. Você está tentando convertê-los ao comunismo? A palavra comunismo reavivou a cólera de M.E.R. Stoichi, ao mesmo tempo, justificou-a. Sua indignação deixou de ser meramente pessoal e se tornou virtuosa. Não passa de um agitador comunista. M.E.R. Procter notou com tristeza que, a esta palavra, sua voz tremeu. Do mesmo modo que tremer a voz de Pete, uma hora antes, ao pronunciar as palavras agressão fascista. Teria o rapaz notado, e, no caso afirmativo, aprendido a lição? Não passa de um agitador comunista. Repetiu M.E.R. Stoichi, com o ardor de um cruzado. Pensei que estivéssemos falando sobre comer. Disse M.E.R. Procter. Não procure despistar. Comer e trabalhar. Não era isso. Tenho tolerado você todos esses anos. Continuou M.E.R. Stoichi, em consideração ao passado. Mas agora, basta. Estou farto. Pregando o comunismo a esses vagabundos. Transformando o vale em um lugar perigoso para a gente decente. Decente. Ecoou M.E.R. Procter. Sentiu-se tentado a rir. Mas, imediatamente, reprimiu o impulso. Ser ridicularizado na presença de Pete de M.E.R. Pordagem poderia induzir o coitado a cometer alguma irreparável estupidez. Vou expulsar você do vale. Você ferou M.E.R. Stoichi. Vou fazer com que você. Mas se deteve no meio da freiaz e ficou alguns segundos em silêncio. Com a boca aberta a balbuciar. Os olhos fixos. Aquele latejar nos ouvidos. Aquelas ondas de calor no rosto tinham subitamente lhe lembrado da pressão arterial. Do doutor obispo. Da morte. A morte é aquelas palavras cor de fogo do seu quarto de dormir e na file. Terrível cair nas mãos do Deus vivo. Não o Deus de prudência. É claro. O outro. O verdadeiro. O Deus do pai e da avó. Com uma respiração profunda. M.E.R. Stoichi puxou o lenço. Enxugou o rosto e o pescoço. Sem mais qualquer palavra. Deu meia volta e afastou-se. M.E.R. Propter levantou-se. Correu no seu encalço. E. A despeito do recuo irado do outro. Tomou M.E.R. Stoichi pelo braço e fui andando a seu lado. Quero mostrar-lhe uma coisa. Ju. Uma coisa que. Creio. Há de lhe interessar. Não quero saber de nada. Disse M.E.R. Stoichi. Entre os dentes postiços. M.E.R. Propter não lhe deu atenção e continuou a conduzi-lo para os fundos da casa. É um invento em que aquele abote das mitzoniã vem trabalhando há algum tempo. Prosseguiu. Uma coisa que utiliza energia solar. Deteve-se um momento. Para chamar os outros. Depois. Virando-se para M.E.R. Stoichi. Reinsetou a conversa. Muito menor do que qualquer feito até hoje. E também muito mais eficiente. E posso descrever o sistema de refletores com cavos. Os tubos de óleo aquecido a uma temperatura de 400 ou 500 graus Fahrenheit. A caldeira para fazer vapor. No caso de se querer acionar um motor de baixa pressão. As grelhas. O aquecedor de água. No caso de só se utilizar o aparelho para fins domésticos. É que o sol já se tenha posto. Disse. Parando em frente à máquina. Gostaria de mostrar-lhe como ela funciona. Venho obtendo dois cavalos vapor oito horas dia. Desde que pus para funcionar. Na semana passada. Nada mal. Considerando que ainda estamos em janeiro. No verão. Há de trabalhar muito mais. M.E.R. Stoichi. Tensionava persistir em seu silêncio. Só para mostrar a Bill que ainda estava zangado. Que não o tinha perdoado. Mas o seu interesse na máquina. E principalmente sua exasperada curiosidade. Pelas ideias idiotas e malucas do outro. Não lhe permitiram. Que diabo pretende você fazer com dois cavalos. Oito horas dia. Perguntou. Acionar meu gerador elétrico. Mas de que lhe serve um gerador elétrico? Você não recebe corrente da cidade? Claro que recebo. Mas quero ver até que ponto posso tornar-me independente da cidade. Mas. Para que? M.E.R. Procter deu um risinho. Porque creio na democracia jeffersoniana. Que diabo tem isso a ver com a democracia jeffersoniana? Perguntou M.E.R. Stoichi. Com crescente irritação. Não se pode acreditar em jefferson e receber corrente elétrica da cidade? Exatamente. Disse M.E.R. Procter. É quase certo que não. Que você quer dizer com isto? Exatamente o que eu disse. Respondeu. Docemente. M.E.R. Procter. Eu também creio na democracia. Anunciou M.E.R. Stoichi. Com ar de desafio. Eu sei. Eu sei. Mas também creio ser o chefe incontestável de todas as suas empresas. Claro que sim. Há outro nome para chefe incontestável. Disse M.E.R. Procter. Ditador. Aonde você quer chegar? Apenas aos fatos. Você crê na democracia. Não obstante. Acha-se a testa de negócios que tem de ser dirigidos ditatorialmente. E seus subordinados são obrigados a aceitar a sua ditadura porque dependem de você para subsistência. Na Rússia. Dependem de funcionários do governo. Há quem ache isso um avanço. Acrescentou. Voltando-se para Pet. Pet assentiu. Sou plenamente favorável à propriedade pública dos meios de produção. Era a primeira vez que confessava abertamente a sua fé na presença do patrão. Sentiu-se orgulhoso ter ousado ser um Daniel. Propriedade pública dos meios de produção. Repetiu M.E.R. Propter. Mas, infelizmente, os governos têm o péssimo costume de considerar os produtores individuais como parte desses meios. Freuncamente. Preferiria ter justoite meu patrão a ter justa-lin. Este ju. Pôs a mão no ombro de M.E.R. Stoite traço. Este ju não pode mandar nos fuzilar. Não pode nos mandar para o Ártico. Não pode impedir que arranjemos um emprego com outro patrão. Mas o outro ju. E balançou a cabeça. Não que eu deseje ter, mesmo este ju, como meu patrão. Mesmo porque, se tivesse, já estaria despedido. Rosnou M.E.R. Stoite. Não desejo patrão de espécie alguma. Continuou M.E.R. Propter. Quanto mais patrões, menos democracia. Mas, ou bem os homens conseguem se manter-se próprios. Ou bem precisam de um patrão que se encarregue de mantê-los. Portanto, quanto menos manutenção própria, menos democracia. No tempo de Jefferson, um grande número de americanos conseguia manter-se a si mesmo. Eram economicamente independentes. Independentes do governo e das grandes empresas. Daí a Constituição. Mas ainda temos a Constituição. Disse M.E.R. Stoite. Sem dúvida, concordou M.E.R. Propter. Mas se tivéssemos de fazer hoje uma nova Constituição, como seria ela? Uma Constituição adaptável aos fatos de Nova Iorque, Chicago e Detroit. Da Uniteistat Stel. Das Public Utilities. Da General Motors. Da Comissão de Organização Industrial. Dos departamentos do governo. Sim, como seria ela? Repetiu. Respeitamos a nossa velha Constituição. Mas, de fato, vivemos sob uma nova. E se quisermos viver sob a primeira, teremos de recriar algo que se assemelhe às condições em que a primeira foi feita. Eis que estou interessado neste engenho. Bateu na armação da máquina. Porque talvez possa prestar auxílio aos que desejam a independência. Não que muitos a desejem. Acrescentou, num parêntese. A propaganda em favor da dependência é muito forte. Já se chegou a ponto de crer que não é possível ser feliz enquanto não se depender inteiramente do governo ou dos negócios centralizados. Mas para os poucos que presam a democracia, para os poucos que querem ser, de fato, livres, no sentido jefersoniano da palavra, esta máquina pode ser de muito auxílio. Só torná-los independentes de combustível e energia elétrica já é uma grande coisa. M.E.R. Stoich começou a ficar preocupado. Você acha mesmo que esta máquina é capaz disso? Como não? Disse M.E.R. Procter. Há muito desperdício de sul nesta parte do país. M.E.R. Stoich lembrou-se de que era presidente da Consol e o companhia. Não será nada bom para o negócio de petróleo, hein? Se fosse, eu a odiaria. Respondeu jubilosamente M.E.R. Procter. E, quanto ao carvão, M.E.R. Stoich tinha certo interesse num grupo de Minas de Oeste-Virginia e as estradas de ferro. Prudence deixará-lhe um maço de ações da União Pacific. As estradas de ferro não podem continuar sem grandes freietes. E o aço? Acrescentou, com despreocupação, pois que seus interesses na Bethlehem Steele eram quase desprezíveis. O que acontecerá ao aço se se acabar com as estradas de ferro e com os caminhões? Você está se opondo ao progresso. Explodiu, em outro acesso de virtuosa indignação. Está trazendo o relógio. Sossegue, Ju, disse M.E.R. Procter. Durante muito tempo ainda isto não afetará os seus dividendos. Haverá tempo de sobra para você se adaptar às novas condições. Com um esforço admirável. M.E.R. Stoet dominou-se. Você parece imaginar que eu não penso em outra coisa senão dinheiro. Disse, com dignidade. Pois bem, talvez lhe interesse saber que resolvi dar mais a 30 mil dólares ao Dr. Muge, para a construção da sua escola de arte. A decisão tinha sido tomada naquele momento. Ali, unicamente para servir-lhe de arma na Batalha Perene com Bill Procter. E, se você julga, acrescentou, numa reflexão tardia traço, que só os meus interesses me preocupam. Leia o número especial do New York Times dedicado à Feira Mundial. Leia, insistiu, com a solenidade de um fundamentalista recomendando o livro da Revelação. Verá que os homens de visão mais larga deste país pensam como eu. Falava com munção desacostumada e incongruente, com a freia zoologia e a eloquência de um orador de banquete. O rumo do progresso é o rumo da melhor organização, de mais serviços prestados pelas grandes empresas, de mais artigos para o consumidor. E, em seguida, sem mais nem menos, veja uma dona de casa que vai ao armazém comprar um pacote de algum cereal anunciado em toda a nação, ou coisa que valha. Isso é que é progresso. Não a sua ideia idiota de fazer tudo em casa com este engenho absurdo. M.E.R. Stoite já voltará completamente a seu estilo costumeiro. Você, Bill, sempre foi estúpido, e acho que sempre será. Não se esqueça do que eu lhe disse sobre as intromissões no trabalho de Boban Sen, hein? Não tolerarei mais. E, num silêncio dramático, afastou-se. Mas, depois de alguns passos, deteve-se e gritou cima do ombro. Se quiser, venha ao jantar comigo. Obrigado, disse M.E.R. Propter. Irei. M.E.R. Stoite dirigiu-se rapidamente para o carro. Tinha esquecido a pressão arterial e o Deus vivo. E sentia-se súbita, incompreensível, e razoavelmente feliz. Não que tivesse obtido alguma vitória notável em sua batalha com Bill Propter. Não tinha. E mais, além de não obter vitória alguma, tinha vaga consciência de que fizera papel de bobo. A fonte de sua felicidade estava em outro lugar. Sentia-se feliz, porque, apesar de tudo, Bill parecia gostar dele. No carro, de volta ao castelo, não parou de assobiar. De chapéu na cabeça, como de costume, M.E.R. Stoite atravessou o grande vestíbulo, entrou no elevador e, saltando dele, foi direto ao tocador de Virginia. Quando abriu a porta, os dois estavam sentados a, pelo menos, cinco metros de distância. Virginia, no balcão do bar, tomava pensativamente uma banana split de chocolate. Sentado elegantemente numa das poltronas de cetim cor-de-rosa, o doutor Obispo acendia um cigarro. Para M.E.R. Stoite, o choque da suspeita e do ciúme era como que um soco direto no plexo solar. Como que de dor, contraiu-se o seu rosto. E, contudo, nada vira, não havia motivo aparente para o ciúme e, na atitude dos dois, em suas ações e expressões, nenhuma razão visível para a suspeita. O doutor estava perfeitamente calmo e natural, e o sorriso de deliciada surpresa com que a garota o recebeu era angélico em sua candura. Tio Ju, exclamou ela, correndo a seu encontro e passando-lhe os braços em volta do pescoço. Tio Ju, o calor da colhida e a maciez de seus lábios tiveram nele um efeito mágico, comovido, usando a palavra na plena integridade de seu duplo sentido. Balbuciou, minha garota, com uma ênfase demorada. O fato de ter, um momento, suspeitado daquela garotinha pura, adorável, deliciosamente tépida, elástica, perfumosa, encheu de vergonha. Até o doutor, o bispo queimou-lhe incenso, estava bastante preocupado, disse, levantando-se da poltrona, pelo modo como o senhor tosse depois do almoço. Isso vinha esperá-lo aqui, para ter a certeza de encontrá-lo logo que o senhor voltasse da cidade. Meteu a mão no bolso e, depois de puxar e logo esconder um pequeno volume encadernado em couro, como um livro de oração, extraiu um estetoscópio. É melhor prevenir do que remediar. Continuou. Não vou deixá-lo pegar uma gripe, podendo evitá-lo. Lembrando-se do quanto subir o movimento semanal do panteão Beverly devido à epidemia, M.E.R. Stoite alarmou-se. Não me sinto mal. Acho que aquela tosse não era nada. Só a velha bronquite crônica, talvez. Mas, em todo caso, gostaria de auscultá-lo. E, com tristeza profissional, o doutor o bispo passou o estetoscópio pelo pescoço. O doutor tem razão. Tio Ju, disse a garota. Como ouvido tanta solicitude e, ao mesmo tempo, inquieto, receoso de que talvez fosse mesmo gripe, M.E.R. Stoite tirou o paletó, o colete, e começou a desfazer o laço da gravata. Pouco depois, ele o deitado nudo da cintura para cima, sob os cristais do candelabro. Recatadamente, Virgínia voltou a seu barzinho. O doutor o bispo introduziu nos ouvidos as extremidades dos tubos curvos de níquel do estetoscópio. Respire profundamente, disse, apertando o diafriagma do aparelho de encontro ao peito de M.E.R. Stoite, outra vez, ordenou. Agora, tuça. Sobre aquele grosso barril de carne cabeluda podiam se ver, na parede da frente, os habitantes do paraíso lúgubre de Vatial preparando-se para se mudarem para algum outro paraíso sem dúvida ainda mais pungente. Diga 99, ordenou o doutor o bispo, tirando os olhos do embarque para seteiro e concentrando-os na visão mais próxima do tórax e do abdômen de M.E.R. Stoite, 99, disse M.E.R. Stoite, 99, 99. Com uma precisão profissional o doutor o bispo passeou o diafriagma de seu estetoscópio pelo curvo barril de carne que tinha freente. Claro que nada havia de anormal no velho imbecil. Apenas os rolos e os sopros de sempre. A mistificação seria mais perfeita se ele levasse a criatura ao consultório e a pusesse em frente do fluoroscópio. Mas não estava disposto a se amolar. E, ademais, esta farsa seria o bastante. Torne a tossir, disse, plantando o diafriagma entre os pelos grisalhos da mama esquerda de M.E.R. Stoite. E, além do mais, possia ele a refletir enquanto M.E.R. Stoite forçava uma sucessão de tossidos artificiais. Além do mais esses velhos sacos de trepas não cheiravam lá muito bem. Não compreendia como uma moça podia suportá-los. Mesmo o dinheiro. E, contudo, o fato era que milhares delas não apenas suportavam, como até se divertiam com isso. Ou talvez divertir fosse termo impróprio. Porque, na maioria dos casos, não se tratava, provavelmente, de se divertir no sentido correto, psicológico da palavra. O fenômeno era mental, não corporal. Amavam com a cabeça os velhos sacos de trepas. Amavam-nos porque os admiravam. Porque as impressionavam a posição. A sapiência. A celebridade dos velhos sacos de trepas. Não dormiam com o homem. Dormiam com a reputação. A encarnação de uma função. E, além do mais, algumas dessas moças eram futuros modelos para anúncios do dia das mães. Outras, pequenas florences nitingales à espera de uma guerra da crimeia. Nesses casos, as próprias enfermidades dos sacos de trepas constituíam uma atração suplementar. Tinham a satisfação de dormir não só com uma reputação ou com um depósito de sabedoria. Não só com uma judicatura federal ou com a presidência de uma câmara de comércio. Mas também, e ao mesmo tempo, com um soldado ferido. Com uma criança imbecil. Com um filhinho fedorento e querido que ainda fazia as necessidades na caminha. Mesma se espertinha. Mesma se tatinha algo de uma florence nitingale. Algo da mamãe exemplar. Justoite era um pouco seu filho e um pouco seu paciente. E, ao mesmo tempo, era seu Abrão Lincoln particular. Coincidência, também o homem do talão de cheques. O que naturalmente não se podia desprezar. Mas se ele fosse apenas isso, Virgínia não seria tão feliz quanto visivelmente o era. O talão de cheques ficava mais atraente nas mãos de um semideus que precisava de uma babá para trocar-lhe as frealdas. Vire de bruxos. Favor. M.E.R. Justoite obedeceu. As costas. Refletiu o doutor obispo. Eram sensivelmente menos repugnantes do que a freente. Talvez serem menos pessoais. Respire profundamente. Disse, disposto a repetir toda a farsa neste outro palco. Outra. M.E.R. Justoite respirou formidavelmente. Como um cetáceo. Mais outra. E, enquanto o velho resfolegava. O doutor pensava no próprio corpo. Sorte tão completamente diverso daquele mal cheiroso saco de trepas. Ela o aceitaria. E o aceitara. O que era pior. Nas suas condições. Nada de cenas de Romeu e Julieta. Nada dessas bobagens de amor com a maiúsculo. Nada de romances e canções populares. Seus azuis. Sonhos que se realizam. Contigo no céu etc. Apenas sensualidade e amor a sensualidade. A coisa real. Essencial. Concreta. Nada menos. É claro. E também e também nada mais. Nada mais. Em primeiro lugar. Em sinal de respeito a verdade científica. Fatos eram fatos. E como tal tinham de ser aceitos. Exemplo. Era um fato que mocinhas e soldo de velhos ricaços podiam ser seduzidas sem muita dificuldade. Era também um fato que os velhos ricaços. Conquanto vitoriosos nos negócios. Eram. Em geral. Tão medrosos. Ignorantes e estúpidos que podiam ser mistificados qualquer pessoa inteligente que se desse ao trabalho. Repita 99. Disse. Em voz alta. Havia 99 cento de probabilidade de que jamais descobrissem a coisa. Eram estes os fatos no que dizia respeito aos velhos. E. No que dizia respeito ao amor. O fato era que ele consistia essencialmente em tumescência e detumescência. Para que enfeitar o fato com ficções inúteis. Que não reconhecer a realidade. Que não tratar a coisa cientificamente. Noventa e nove. Continuava a repetir o M.R. Stoich. Noventa e nove. Além disso. Refletia o doutor o bispo. Enquanto ouvia. Sem interesse. Os murmúrios e crepitações dentro do tépido e mal cheiroso barril que tinha a frente. Além disso. Havia razões mais pessoais para que se preferisse encarar o amor sem adornos. Na condição quimicamente pura. Razões pessoais. Que eram também um fato a ser reconhecido. Era um fato que ele, pessoalmente, tinha um prazer suplementar e impor sua vontade à parceira escolhida. Para ser prazerosa, esta imposição da vontade não devia ser muito fácil, natural. Isto excluía todas as profissionais. A parceira tinha de ser amadora e como todas as amadoras apegada à teoria de que a tumescência e a detumescência estão sempre associadas a amor, paixão, união de almas. Tudo em letras maiúsculas. Impondo a sua vontade, ele impunha a doutrina contrária. A doutrina da tumescência e detumescência. A amor à tumescência e detumescência. Só o que exigia era que a parceira fizesse uma prova prática da tese. Embora relutantemente, só para ver como era. Uma vez só. Pouco se lhe dava. Só uma provinha. Isto feito. O resto era com ele. Se não pudesse convertê-lo em adepta permanente e entusiasta, a culpa seria dele. 99. 99. Continuava M.E.R. Estoite, com uma paciência exemplar. Pode parar agora. Disse-lhe o doutor Obispo. Gentilmente. Só uma prova. Podia praticamente garantir o sucesso. Porque aquilo era um ramo da fisiologia aplicada. E ele um técnico. Um especialista. O Claudio Bernardo assunto. E quanto a impor a sua vontade, começava-se a forçar a garota a aceitar uma tese absolutamente oposta a todas as ideias em que fora educada. A toda essa patacoada de sonhos que se realizam da ideologia popular. Já era uma vitoriazinha bem agradável. Sem a menor dúvida. Mas só quando se chegava a fisiologia aplicada é que tinha início a série de triunfos realmente satisfatórios. Tomava-se uma criatura medianamente racional. Uma boa americana sem cento. De bons antecedentes, posição social, convicções, um código ético. Uma religião tomava-se essa boa cidadã. Com direitos pleno e formalmente garantidos pela Constituição. Tomava-se a cidadã. Tomava-se, pois, a cidadã e começava-se a reduzir. Sistemática e cientificamente. Essa personalidade aprimorada a um mero corpo epilético. Balbuciante e gemebundo às excruciações de um prazer que era responsável Claudio Bernardo assunto. E de que era também um espectador desfriutante. Mas sempre desprendido. Sempre ironicamente divertido. Mais uma respiração. Faz favor. Sibilantemente. M.E.R. Stoete inalou. Depois. Com um suspiro rouco. Esvaziou os pulmões. Capítulo 11 Depois da saída de M.E.R. Stoete ouve um silêncio. Um longo silêncio que cada um dos três homens dedicou aos próprios pensamentos. Foi Petty o primeiro a falar. São essas coisas. Disse. Melancólico. Que me fazem pensar se devo continuar a receber o dinheiro dele. Que faria o senhor no meu lugar? M.E.R. Propter. Que faria eu? E M.E.R. Propter refletiu um momento. Continuaria a trabalhar no laboratório de Ju. Respondeu. Mas só enquanto tivesse a certeza de estar fazendo algo de que resultasse mais bem que mal. Nessas questões. Temos de ser utilitários. Utilitários com uma diferença. Especificou. Benton cruzado. Digamos. Com Icaro ou com Nagarjuna. Pobre Benton. Disse Jeremi. Horrorizado com o que estavam fazendo ao seu chará. M.E.R. Propter sorriu. Tem razão. Pobre Benton. Um homem tão bom. Tão amável. Tão absurdo. Tão inteligente. Tão próximo da verdade e tão enormemente errado. Iludindo-se com a ideia de que se podia realizar a maior felicidade no maior número no plano estritamente humano. No plano do tempo e do mal. No plano da ausência de Deus. Pobre Benton. Repetiu. Que grande homem seria se tivesse percebido que só se pode obter o bem onde o bem existe. E que acharia esse suposto utilitário a que o senhor a iludiu. Inquiriu Pettie. Do trabalho a que hora me dedico. Não sei. Não pensei o bastante para imaginar o que diria ele. Além do mais. Ainda não dispomos do material empírico em que possamos basear um juízo razoável. Só o que sei é que. Se eu me dedicasse a seu trabalho. Pettie. Seria cauteloso. Infinitamente cauteloso. Insistiu. E quanto ao dinheiro. Continuou Pettie. Acho o senhor que eu deva recebê-lo. Sabendo de onde vem e a quem pertence. Todo o dinheiro é sasimundo. Disse M.E.R. Propeter traço. E não me consta que o do pobre Jus seja sensivelmente mais imundo que o de um outro qualquer. Talvez você ache. Mas isso porque está vendo. Pela primeira vez. O dinheiro na sua fonte. Sua fonte pessoal e humana. Você é como uma dessas crianças acostumadas a receber o leite em garrafas esterilizadas. De um caminhão branco e reluzente. Quando vão a roça e o veem ser extraído de um animal enorme. Gordo. Mal cheiroso. Ficam horripiladas. E nojadas. O mesmo se dá com o dinheiro. Você está acostumado a recebê-lo de trás de uma grade de bronze. No guichê de um monumental banco todo de mármore. Agora veio para a roça. Está morando no estábulo com o animal que segrega a coisa. E o processo não lhe parece primar pela delicadeza ou pela higiene. Mas. Mesmo enquanto você não sabia. Esse processo realizava-se. Se você não estivesse trabalhando para Justoite. Provavelmente estaria trabalhando para alguma universidade ou colégio. Mas. De onde sai o dinheiro das universidades e dos colégios? Dos ricos. Em outras palavras. De gente como Justoite. De modo que seria mesmo imundícia servida em recipientes esterilizados. Mas desta vez distribuída a cavaleiros de beca e capelo. Então o senhor acha direito que eu continue a ser o que sou? Direito. Sim. Respondeu M.E.R. Propeter traço. Entendendo-se isso que não é escandalosamente pior que qualquer outra coisa. E. Com um sorriso inopinado. Gostei de saber que o doutor Muge conseguiu a sua escola de arte. Disse. Num tom mais brando. E logo depois de ter ganhado um auditório. É um bocado de dinheiro. Mas presumo que o prestígio de ser considerado um patrono do saber vale a ponto. Ademais. Há naturalmente uma considerável pressão social induzindo os ricos a se tornarem patronos do saber. Tantos impele a vergonha como os atrai o desejo de se crerem bem feitores da humanidade. E felizmente. Com o doutor Muge. Os ricos podem ter essas satisfações sem perigo algum. Nenhuma dúzia de escolas de arte em Tarzana poderá perturbar o status quo. Ao passo que. Se eu fosse pedir a Jus 50 mil dólares para financiar pesquisas sobre a técnica da democracia. Ele recusaria incontinente. Que. Porque sabe que essas coisas são perigosas. Gosta de discursos sobre a democracia. Mas abomina os brutos materialistas que querem descobrir como pôr em prática esses ideais. Não viram como ele ficou furioso causa de minha pobre maquinazinha? Porque, na sua maneira humilde, constitui uma ameaça a essas grandes empresas que lhe dão o dinheiro que tem. E o mesmo se dá com todos esses pequeninos engenhos de que, de vez em quando, lhe falo. Querem ver. Levou-os para dentro de casa. Lá estava o pequenino moinho elétrico, pouco maior que um moedor de café, em que ele fazia farinha à medida que precisava. Lá estava o tear, em que aprender a tecer e estava, agora, ensinando os outros. Depois passaram ao pendre, em que umas poucas centenas de dólares em ferramentas movidas à eletricidade o habilitavam executar qualquer serviço de carpintaria e mesmo alguns trabalhos mais simples em metal. Atrás do pendre ficavam as estufas, que ainda não pudera terminar. A horta não dava para suprir as necessidades de seus retirantes. Lá estão eles, acrescentou, apontando, através da noite cada vez mais negra, para as luzes de um grupo de cabanas. Só podia alojar uns poucos. Os outros tinham de se arranjar numa espécie de monturo acumulado no leito seco do rio, e pagar renda justoite. Não era o melhor material humano para se trabalhar, é claro. Mas sua miséria não permitia escolhas. Tinham de ser amparados. Eis tudo. Uns poucos haviam passado pela experiência sem desmoralizar-se. Destes poucos, alguns compreenderam o que se esperava deles, o que se tinha em mira. Dois ou três estavam trabalhando com ele aqui. Arranjaram um dinheirinho para estabelecer dois ou três mais, numa terrinha perto de Santa Susana. Naturalmente, isto era apenas um começo, aliás insatisfatório. Porque é lógico que não se pode sequer iniciar experiências adequadas sem se dispor de uma comunidade completa trabalhando nas novas condições. Mas instalar uma comunidade, radicala, requer dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que os ricos não davam. Preferiam escolas de arte em Tarzana. As pessoas interessadas não tinham dinheiro. Era esta, aliás, uma das razões de seu interesse. Pedir dinheiro emprestado aos juros correntes era arriscado. A não serem condições bastante favoráveis, havia muita probabilidade de se ficar escravo dos brancos. Não é fácil, disse M.E.R. Propter, quando eles voltaram ao caso a traço. Mas o importante é o seguinte. Fácil ou não, o plano existe. À espera de quem o queira executar. Porque, no fim das contas, Petty, há algo a fazer. M.E.R. Propter entrou um momento no bangalô para apagar as luzes. E logo tornou a surgir no limiar da porta. Lado a lado, os três homens desceram a ladeira, a caminho da estrada. À sua frente, o castelo era uma vasta silhueta negra apontilhada de algumas luzes. Há algo a fazer, continuou M.E.R. Propter traço. Mas sob a condição de que se conheça a natureza do mundo. Desde que se saiba que o plano estritamente humano é o do mal, não se perderá tempo tentando produzir o bem nesse plano. O bem só se manifesta no plano animal e no da eternidade. Sabendo disso, qualquer um perceberá logo que o mais que se pode fazer no plano humano é a preventivo. Pode-se fazer com que as atividades puramente humanas não interfiram demasiadamente nas manifestações do bem nos outros planos. E isto é tudo. Mas os políticos não conhecem a natureza da realidade. Se conhecessem, não seriam políticos. Reacionários ou revolucionários, são todos humanistas, todos românticos. Vivem num mundo de ilusão. Num mundo que é mera projeção de suas próprias personalidades humanas. Seu modo de agir seria apropriado se existisse realmente o mundo em que eles julgam viver. Mas infelizmente não existe, a não ser em suas imaginações. Isso, nada do que eles fazem é apropriado ao mundo real. Todas as suas ações são ações de lunáticos. Todas, e aí está a história para demonstrá-lo, são, mais ou menos, completamente desastrosas. Isto quanto aos românticos. Os realistas, que estudaram a natureza do mundo, sabem que uma atitude exclusivamente humanista para com a vida é sempre fatal. E que todas as atividades estritamente humanas devem, pois, ser reduzidas a instrumentos do bem espiritual ou animal. Em outras palavras, sabem que o papel do homem é preparar o mundo humano para os animais e espíritos. Ou, talvez, acrescentou, voltando-se para Jeremi traço, talvez, na qualidade de inglês o senhor prefira a frease de Lloyd George de Wilson, uma pátria digna de heróis. Não é isso. Uma pátria digna de animais e espíritos, da fisiologia e da consciência desinteressada. Atualmente, receio que o nosso mundo seja profundamente inadequado. O mundo que construímos para nós é um mundo de corpos enfermos e personalidades insanas ou criminosas. Como transformar este mundo em um mundo adequado a nós? Na nossa qualidade de animais e espíritos? Respondida esta pergunta, estará descoberto o que fazer. M.E.R. Propter parou em frente ao que parecia um oratório de estrada. Abriu com uma chave que trazia no bolso uma pequena porta de aço e, levantando o receptor do telefone que havia no interior, anunciou a sua presença a um porteiro invisível que estava em algum lugar no outro lado do fosso. Passaram. Quais são as coisas que tornam o mundo impróprio para os animais e espíritos? Continuou M.E.R. Propter, claro que a cobiça, o medo, a paixão do poder, o ódio, a raiva. Neste momento um jato de luz fortíssima deu-lhes em cheio no rosto e, quase imediatamente, apagou-se. Que diabos é isto? Perguntou Jeremi, sobressaltado. Não se assuste, disse Pete. É só para se certificarem de que somos nós, e não um bando de gangsters. É só um holofote. Apenas o nosso velho Ju exprimindo a sua personalidade, disse M.E.R. Propter, pegando o braço de Jeremi. Em outras palavras, proclamando ao mundo o seu medo ter sido cobiçoso e dominador. E tem sido cobiçoso e dominador, entre outras razões, porque o sistema atual premia essas qualidades. Nosso problema é achar um sistema que dê aos infelizes como Juistote um mínimo de oportunidades de realizarem suas potencialidades. Quando chegaram ao fosso, já encontraram baixada a ponte elevadiça. Agora as tábuas soavam como loucas sob seus passos. Você aprecia o socialismo, Pete, continuou M.E.R. Propter traço. Mas o socialismo parece implicar fatalmente a centralização e a produção em massa, urbana, padronizada. Além do mais, vejo nele muitas ocasiões para o despotismo, muita oportunidade para os mandões darem vazão a sua mandonice, para os indolentes se submeterem à servidão. Subiu a ponte elevadiça. As portas abriram-se de par em par, para recebê-los. Quem quiser tornar o mundo adequado a animais e espíritos, terá de idealizar um sistema que reduz ao mínimo a quantidade de cobiça, medo, ódio e dominação. Isto é, que proporcione bastante segurança econômica para livrar os homens ao menos dessa fonte de preocupação, bastante responsabilidade pessoal para impedir que chafurdem na indolência, bastante propriedade para protegê-los do maus tratos parte dos ricos, mas não o bastante para permiti-lhes maltratar o próximo. O mesmo no que se refere a direitos políticos e autoridade, bastante dos primeiros para a proteção dos muitos, e muito pouco das segunda para impedir o domínio pelos poucos. Isso mexer a camponeses, disse Petty, em tom de dúvida. Camponeses e pequenas máquinas e força. O que quer dizer, já não serão camponeses, exceto pelo fato de serem, em grande parte, autossuficientes. E quem fará as máquinas? Outros camponeses? Não, os mesmos que hoje as fazem. Aquilo que só pode ser feito satisfatoriamente pelos métodos da produção em massa naturalmente continuará a ser feito desse modo. Parece que está neste caso um terço de toda a produção. Os outros dois terços são mais economicamente produzidos em casa ou em pequenas oficinas. O problema prático e imediato é elaborar a técnica dessa produção em pequena escala. Atualmente, todas as pesquisas se destinam a descobrir novos campos para a produção em massa. Na gruta, uma série de velas elétricas de 25 watts a dia, em devoção perpétua, diante da Virgem. Mais acima, na quadra de tênis, o segundo mordomo, duas criadas e o eletricista-chefe disputavam uma dupla mista-luz das lâmpadas de arco voltaico. E julga o senhor que os homens consentirão em deixar as cidades para viver do modo que o senhor falou, em fazêndolas. — Ah, agora sim! Assim é que se fala! exclamou M.R. Proopter com aprovação. Com freio e unquesa, não espero que deixem as cidades, como não espero que parem de fazer guerras e revoluções. Só espero que, se fizer o meu trabalho e se ele for razoavelmente bom, haja alguém que queira colaborar comigo. Só isso! Mas, se o senhor não vai conseguir mais que uns poucos, de que adiantará que não tenta fazer algo nas cidades e nas fábricas, já que a maioria vai permanecer nelas? Não seria mais prático? Depende da definição que se der a palavra? Exemplo. Parece-me que você considera prático ajudar os muitos a prosseguir numa política que se sabe ser fatal, e não prático auxiliar os poucos a prosseguir numa política que temos todas as razões para considerar-se. Não concordo. Mas os muitos existem. É preciso fazer algo eles. É preciso fazer algo eles. Não nego. Concordou M.R. Proopter. Acontece, em, que há, na prática, circunstâncias que impossibilitam qualquer ação. Nada se pode fazer de efetivo alguém que não queira ou não possa colaborar conosco. Exemplo. É preciso fazer algo pelos que estão morrendo de malária. Mas, na prática, nada se pode fazer, se eles se recusam a pôr telas nas janelas e teimam em passear, à tardinha, perto de águas estagnadas. O mesmo se dá com as doenças do corpo político. É preciso fazer algo pelos homens defreontados pela guerra, pela ruína, pela escravidão, ameaçados de revolução súbita ou degeneração lenta. É preciso ajudá-los. No entanto, a verdade é que nada se poderá fazer se eles persistirem na linha de conduta que originariamente os levou à situação crítica em que se encontram. Exemplo. Não se poderão preservar os homens dos horrores da guerra se não estiverem dispostos a renunciar aos prazeres do nacionalismo. Não será possível livrá-los das crises e depressões enquanto eles teimarem em pensar exclusivamente em termos de dinheiro, e em considerar o dinheiro como o supremo bem. Não se poderá evitar a revolução e a escravização enquanto eles teimarem em identificar o progresso com o aumento de centralização e a propriedade com a intensificação da produção em massa. Não haverá meio de preservá-los da loucura e do suicídio coletivo se persistirem em prestar honras divinas a ideais que não são mais do que projeções das próprias personalidades. Em outras palavras, se persistirem em adorar a si mesmos em vez de a Deus, basta quanto às cláusulas condicionais. Agora, consideremos os fatos reais da situação presente. No que concerne a questão que nos interessa, os fatos mais importantes são, os habitantes de todos os países civilizados estão ameaçados. Todos desejam apaixonadamente serem salvos do desastre iminente. A maioria esmagadora recusa-se a renunciar os hábitos de pensamento, sentimento e ação, responsáveis direitos pela situação presente. Em outras palavras, não se pode ajudá-los porque não estão preparados para colaborar com qualquer auxiliador que lhes propõe um curso de ação racional e realista. Nessas circunstâncias, que pode fazer o candidato auxiliado, tem de fazer algo, disse Pete. Mesmo se com isso acelerar o processo de destruição. I.M.E.R. Procter sorriu, com tristeza. Ação amor a ação, continuou. Prefiro Oscar Wilde. A má arte não pode causar tanto mal quanto a ação política inconsiderada. Fazer o bem em qualquer escala, que não a mais ínfima, exige mais inteligência do que possui a maioria. Isso, é melhor contentar-se com a abstenção de fazer o mal. É mais fácil e não produz resultados tão terríveis como tentar fazer o bem de maneira errada. Na maioria dos casos, caçar moscas e ter boas maneiras é muito mais útil que agitar-se com boas intenções, fazendo coisas. Inundada de luz, a infatigável ninfa de Jean Bologna ainda fazia jorrar dois jatos d'água sobre o fundo velodoso da treva. Eletricidade e escultura, pensou Jeremi, olhando-a, companheiros predestinados. Que coisas não faria o velho Bernini com uma bateria de holofotes? As luzes vivas, as sombras ricamente fantásticas, místicas fêmeas em orgasmo, anjos conglomerados, esqueletos saltando como foguetes de túmulos papais, santos envoltos em pequenos furacões particulares, mantos flamantes, ondas marmórias agitadas pelo vento. Que graça, que esplendor, que ênfase, ou antes, que enfática paródia de ênfase, que beleza atordidora, e que gigantesco mau gosto, que lástima ter aquele homem de contentar-se com a mera luz do dia e com velas de sebo. Não, dizia M.E.R. Procter, em resposta a um protesto do rapaz. Não, naturalmente eu não aconselharia o abandono dessa gente. Aconselharia a repetição constante das verdades que vêm sendo ditas e reditas a eles há três mil anos. E, nos intervalos, trabalharia ativamente na elaboração da técnica de um sistema melhor e colaboraria com os poucos que, compreendendo em que consiste esse sistema, estivessem dispostos a pagar o preço que sua realização exige. Preço que, medido em padrões humanos, é, diga-se de passagem, enormemente alto. Conquanto muito inferior, é claro, ao preço que a natureza das coisas cobra dos que persistem em se portar da maneira humana comum. Muito inferior é o preço da guerra. Exemplo, principalmente da guerra travada com armas contemporâneas. Muito inferior é o preço da depressão econômica e da escravidão política. E que acontecerá? Inquiriu Jeremi, com voz aflautada a traço. Que acontecerá depois da sua guerra? Ficarão os poucos em melhor situação do que os muitos? Embora pareça estranho, respondeu M.E.R. Propeter traço. Há alguma probabilidade de que assim seja. Pela seguinte razão, se tiverem aprendido a técnica da autossuficiência, vai ser mais fácil para eles sobreviver em um período de anarquia do que aos que dependem, para sua subsistência, de uma organização altamente centralizada e especializada. Ninguém pode trabalhar pelo bem sem se preparar, eventualmente, para o pior. Calou-se. O silêncio que se seguiu só era quebrado pelo som vindo de algum lugar no alto do castelo, de dois rádios sintonizados em estações diferentes. Os bugios, sua vez, já estavam adormecidos. Capítulo 12 Na Capela da Virgem Entre as colunas e os porta-chapeus, os magnásco, os brancos e os sarcófagos etruscos onde se punham os guarda-chuvas, Jeremi, de repente, começou a se sentir mais à vontade, mais em casa. É comum entrar no espírito de um doido, observou, com um sorriso de satisfação, enquanto pendurava o chapéu e entrava, com os outros, no grande vestíbulo. O melhor, de um idiota, retificou, porque um lunático é, ao que suponho, uma pessoa cujo espírito segue uma só trilha, enquanto isto, e fez um gesto circular traço, isto é um espírito sem trilha, ou antes, com uma infinidade de trilhas, é o espírito de um idiota de gênio, positivamente atolhado com que de melhor se tem dito ou pensado, pronunciou a frease com uma precisão de velha solteirona, que a fez parecer completamente ridícula. Grécia, México, Nádegas, Crucificações, Máquinas, Jorge IV, Amida Buda, Ciência, Cristianciense, Banhos Turcos, tudo que se queira mencionar. E cada coisa nada tem, absolutamente, que ver com as outras. Esfregou as mãos, e seus olhos cintilaram radiantes detrás das bifocais. A princípio é inquietante, mas sabem que eu estou começando a apreciar? Acho que gostaria de viver no interior de um idiota. Não duvido, disse M.E.R. Propter, com toda naturalidade. É um gosto muito comum. Jeremi sentiu-se ofendido. Comum? Eu não julgaria isso muito comum, disse, indicando com a cabeça o é o greco. E não é, concordou M.E.R. Propter. Mas pode-se viver no universo de um idiota sem se dar a despesa de construí-lo em ferro e concreto e enche-lo de obras de arte. Em silêncio, entraram no elevador. Pode-se viver no interior de um idiota oculto, continuou o velho. No interior de um mosaico de palavras e pequenos conhecimentos que nada tem a ver entre si. Ou, se o senhor fosse um burguês, poderia viver no mundo idiota do homem-mãe sensuel. O mundo em que as incongruências consistem em jornais de beisebol, sexo e preocupações, anúncios, dinheiro, mau hálito e manter as aparências. Há uma hierarquia de idiotas. Naturalmente o senhor e eu preferimos a variedade mais aristocrática. O elevador parou. Pete abriu as portas. E os três saltaram no corredor caiado do subsolo. Não há nada como um universo de idiota para quem queira viver uma vida calma e irresponsável. Isto é, se puder suportar a idiotice, é claro acrescentou M.E.R. Procter. Muitos não conseguem. Depois de algum tempo aborrecem-se de seu mundo sem trilhas. Sentem a necessidade de se concentrarem e de ser dirigidos. Começam a desejar que a vida tenha algum sentido. É então que se fazem comunistas. Ou aderem à igreja romana. Ou entram para o Oxford Group. Qualquer coisa serve. Contanto que lhes dê uma trilha. Uma direção. E, naturalmente, na maioria esmagadora dos casos escolhem errado. Inevitavelmente. Porque há um milhão de direções erradas e só uma certa. Um milhão de ideais. Um milhão de projeções da personalidade. E um só Deus. Uma só visão beatífica. De idiotias sem trilhas quase todos passam para alguma loucura orientada. Geralmente criminosa. Naturalmente sentem-se melhor com a mudança. Mas, pragmaticamente, o último estado é sempre pior que o primeiro. Se o senhor não estiver disposto a abraçar a única causa que o merece. Tome o meu conselho. Aferre-se à idiotia. É aqui que trabalhe. Inquiriu. Em outro tom. Quando Jeremi abriu a porta de seu gabinete abobadado. E esses são os documentos ao Berk. Presumo. Quantos, hein? O título está extinto. Não. Jeremi assentiu. Também a família. Ou quase. Tudo o que resta são duas solteironas velhas e sem dinheiro. Numa casa mal assombrada. Luziram-lhe os olhos. Deu um pigarrinho preparatório e. Com uma palmadinha na tonsura. Disse. Com uma precisão exagerada. Aristocratas decadentes. Que freia as encantadora. Era uma de suas favoritas. Acrescentou. De outra forma não teriam vendido. Como é bom não pertencer a nenhuma família antiga. Disse M.E.R. Propter. Todas essas lealdades hereditárias a tijolos e argamassa. Todas essas obrigações para contúmulos. Pedaços de papel e telas pintadas. Balançou a cabeça. Que forma medonha de idolatria compulsória. Entretanto Jeremi atravessara o salão. Abrir uma gaveta e voltara com um maço de documentos que passou a M.E.R. Propter. Olhe estes aqui. M.E.R. Propter sorriu. Sim. Minha tacinha de chá. Repetiu. Mas não da marca favorita. Esse pobre Molinos tinha um defeito. Uma tendência. Como direi. Para sensualidade negativa. O homem gostava de sofrer. O sofreimento mental. A negra noite da alma. Ele regalava-se com essas coisas. Sem dúvida. Coitado. Acreditava sinceramente estar destruindo a vontade própria. Mas. Sem que o notasse. Estava sempre convertendo o processo de destruição em outra forma de afirmação da vontade própria. É lamentável. Acrescentou. Pondo as cartas de encontro à luz para vê-las melhor. Lamentável. Porque tudo indica que o homem teve algumas experiências. Em primeira mão. De realidade. O que mostra que nunca se pode ter certeza de alcançá-la. Mesmo quando se chega bastante perto para ver que espécie de coisa ela é. Eis uma bela freiaze. Acrescentou. Num parêntese. Ame a Deus como exense. Y. Como se lhe disse Y. Forma sua imaginación. Jeremi teve vontade de rir. A coincidência de ter a M. Própter escolhido o mesmo trecho que, naquela manhã, chamara a atenção do doutor ou bispo. Dava-lhe um prazer todo especial. É uma não ter este homem lido um pouquinho de Kant. Disse. Dius em si parece-me ser mais ou menos a mesma coisa que de Engansich. Incognoscivo ao espírito humano. Incognoscivo ao espírito humano pessoal. Concordou M. E. R. Própter. Porque personalidade é vontade própria. E vontade própria é negação da realidade. Negação de Deus. No que concerne a personalidade humana ordinária. Kant tem toda a razão em dizer que a coisa em si é incognoscível. Dius em si não é compreensível a uma consciência dominada um ego. Mas suponhamos que haja um meio de eliminar o ego da consciência. Com essa eliminação, ficaríamos mais próximos da realidade. Mas em condições de compreender Dius em si. E o interessante é que, incontestavelmente, isso pode ter sido feito uma ação de vezes. O beco sem saída de Kant é só para os que preferem permanecer no plano humano. Quando se prefere passar para o da eternidade, o impasse deixa de existir. Houve um silêncio enquanto o M. R. Própter folheava as cartas. Detendo-se, de quando em quando, para decifrear uma ou duas linhas da bela caligrafia de Molinos. Três maneiras há de silêncio. Leão ele, pouco depois, em voz alta. É o primeiro ex de palavras. É o segundo de desejos. É o terceiro de pensamentos. O homem escreve bem. O senhor não acha? Provavelmente isto contribuiu demais para o seu extraordinário sucesso. Que desastre quando um homem sabe dizer coisas erradas de maneira certa. Aliás, acrescentou ele, olhando para Jeremi com um sorriso traço. Raríssimos foram os estilistas que disseram alguma coisa certa. Este um dos principais defeitos de nossa educação acadêmica. O estudo das humanidades. O que melhor se disse se escreve. Muito bem. Mas melhor em que sentido? Ah, só na forma. O fundo é, em geral, deplorável. Voltou às cartas de Molinos. Um momento depois, outro trecho lhe chamou a atenção. Oirá y leirá eu ombro irracional estas espirituales materias. Mas, pero no legará, disse São Pablo, a compreender-lhes. Animalis homo non percepite a quais sunt spiritus. E não apenas o animalis homo, comentou M.E.R. Procter. Também o humanos homo. Sobretudo o humanos homo. Seria possível mesmo acrescentar. Humanos homo non percepite a quais sunt animalis. Enquanto pensamos como seres estritamente humanos não podemos compreender nem o que fica abaixo de nós. Nem o que fica acima. Além do mais, há outra dificuldade. Suponhamos que deixássemos de pensar de um modo estritamente humano. Suponhamos que passássemos a poder receber intuições diretas das realidades não humanas em que estamos, assim dizer, engastados. Muito bem. Mas que aconteceria quando quiséssemos transmitir a outra em um conhecimento assim adquirido? Ficaríamos amarrados. O único vocabulário de que dispomos é um vocabulário destinado, primariamente, a ter pensamentos estritamente humanos sobre preocupações estritamente humanas. Mas as coisas sobre que desejamos falar são realidades não humanas e maneiras de pensar também não humanas. Está aí impropriedade radical de todas as afirmações que se tem feito sobre a nossa natureza animal. E, sobretudo, sobre Deus, o espírito ou a eternidade. Jeremi puxou um pigarrinho. Posso lembrar-me de algumas afirmações muito próprias sobre. Fez uma pausa. Seus olhinhos cintilaram. Afagou a calva polida. Bem, sobre os aspectos mais íntimos de nossa natureza animal. Concluiu, recatadamente. De súbito, enuviou-se o seu rosto. Lembrara-se do tesouro encontrado e do furto impudente do doutor Obispo. Mas, de que depende a sua propriedade? Perguntou M.E.R. Propter. Não tanto da habilidade do escritor como da reação do leitor. As intuições diretas, animais, não são nunca expressas em palavras. As palavras apenas nos despertam a memória de experiências semelhantes. Notus Calor é o que diz Virgílio quando fala das sensações experimentadas vulcano nos braços de Vênus. O conhecido colo. Não tenta descrever ou analisar. Não procure equivalências verbais para os fatos. Apenas um lembrete. Mas este lembrete é o quanto basta para consagrar o texto como um dos mais voluptuosos da poesia latina. Virgílio deixou o resto aos leitores. E com isso, mais ou menos, se contentam quase todos os autores eróticos. Os poucos que tentam descrever ou analisar ficam a se debater em metáforas, imagens, analogias. Sim, o senhor sabe quais são. Fogo, furacões, céu, dardos etc. O vale dos lírios. Citou Jeremi. A gruta do prazer. Para não mencionar o desperdício de espírito numa desolação de vergonha. Disse M.E.R. Propter. E todas as outras figuras de retórica. Uma variedade infinita. Tendo um único traço em comum. São todas compostas de palavras que não se referem a aspecto algum do assunto que pretendem descrever. Dizem uma coisa querendo significar outra. Encaixou Jeremi. Não esta uma das definições possíveis da literatura imaginativa. Pode ser. Respondeu M.E.R. Propter. Mas o que me interessa mais no momento é o fato de nossas intuições animais imediatas só terem recebido, até agora, os rótulos mais sumários e inadequados. Dizemos vermelho, exemplo, ou agradável. E ficamos nisso, sem nos darmos o trabalho de procurar equivalentes verbais para os vários aspectos que podem ter a percepção do vermelho e a experiência do prazer. Mas isso não se dará que não se pode ir além de vermelho e de agradável. Inquiriu Pete. São fatos. Fatos irredutíveis. Como as girafas. Acrescentou Jeremi. Este animal não existe. Diz o racionalista. Quando lhe mostram o retrato de uma. Mas eis que lhe surge o bicho pela frente, com pescoço e tudo. É isso mesmo. Disse M.R. Propter. Uma girafa é um fato irredutível. Tem-se que aceitá-la. Quer se queira, quer não. Mas o fato de aceitarmos a girafa não impede que a estudemos, que a descrevamos. O mesmo se aplica à vermelhidão, ao prazer ou ao noto escalor. Podemos analisá-los e descrever, meio de palavras adequadas, o resultado da análise. Mas a verdade é que isso ainda não foi feito. Pete a sentiu com a cabeça, lentamente. E é que o senhor atribui a esse fato. Perguntou. Bom. Disse M.R. Propter. Inclino-me a pensar que é porque os homens sempre tiveram mais interesse em agir em sentido do que em compreender. Sempre estiveram muito ocupados em praticar o bem. Em experimentar emoções. Em fazer o que todo mundo faz e em cultuar os ídolos locais. Para sentirem, ao menos, o desejo de dispor de um instrumento verbal adequado à elucidação de suas experiências. Veja as línguas que herdamos. Incomparavelmente eficazes para suscitar emoções violentas e excitantes. Recurso de primeira ordem. Onipresente. Para os que desejam prosperar neste mundo. Menos que inútil para quem quer que aspirem à compreensão desinteressada. Daí a necessidade. Mesmo no nível estritamente humano. De línguas especiais. Em pessoais. Como a matemática e os vocabulários técnicos das várias ciências. Sempre que o homem sentiu a vontade de compreender. Abandonou a língua tradicional e a substituiu outra mais precisa e. Sobretudo. Menos contaminada pelo interesse pessoal. Mas há um fato muito significativo. A literatura imaginativa trata principalmente da vida cotidiana dos homens e das mulheres. E a vida cotidiana dos homens e das mulheres consiste. Sobretudo. Em experiências animais imediatas. Mas os autores da literatura imaginativa jamais forjaram uma língua impessoal e incontaminada. Para elucidar essas experiências imediatas. Contentam-se em usar os nomes vulgares. Não analisados. Das experiências. Como lembretes para a própria memória e para dos leitores. Cada intuição direta é um notus calor. Com o sentido das palavras deixado. Assim dizer. Em branco. Para que cada leitor as encha de acordo com as experiências de seu passado individual. É simples. Mas não propriamente científico. Mas a questão é que ninguém lê literatura para compreender. Lê para reviver sentimentos e sensações excitantes do passado. A arte pode ser muita coisa. Mas. Na prática. Não passa de um equivalente mental do álcool e das cantáridas. M.E.R. Propter voltou as linhas cerradas da carta de Molinos. Oirá e Psylon. Oirá e Psylon. Oirá e o ombro irracional estas espirituales materias. Leu em voz alta. Perú não ligará a compreendê-las. E não chegará a compreendê-las. Disse ele. Fechando a pasta e devolvendo-a a Jeremi. Uma das duas excelentes razões seguintes. Ou porque nunca viu as girafas em apreço. E. Neste caso. Como ombro irracional. Sabe muito bem que esses animais não existem. Ou então porque conhece as criaturas de vista. Ou tem alguma outra razão de crer em sua existência. Mas não pode compreender o que sobre elas dizem os técnicos. Não pode compreender devido a impropriedade da linguagem em que. Ordinariamente. Se descreve a fauna do mundo espiritual. Em outras palavras. Ou não teve a experiência imediata da eternidade. E deste modo não tem razão para crer que a eternidade exista. Ou então acredita que a eternidade exista. Mas não acha pé nem cabeça na linguagem em que a descrevem aqueles que a experimentaram. Além disso. Quando sua vez deseja falar na eternidade encontra-se entre as pontas de um dilema. Pode reconhecer que a linguagem existente é inadequada. E. Neste caso. Só tem duas alternativas racionais. Ou nada dizer. Ou inventar uma linguagem técnica. Nova e mais própria. Um cálculos da eternidade. Assim dizer. Uma álgebra especial da experiência espiritual. Isto quanto a primeira ponta do dilema. A segunda é reservada aos que não reconhecem a impropriedade da linguagem existente. Ou que. Reconhecendo. Nutrem. Não obstante. Esperanças irracionais e assumem o risco de utilizar um instrumento que sabem ser impróprio. Estes escreverão na linguagem existente. E seus escritos serão. Em consequência. Mais ou menos mal entendidos pela maioria dos leitores. Isto é inevitável. Porque as palavras que usam não correspondem às coisas que falam. Quase todas são palavras tiradas da linguagem da vida cotidiana. Mas a linguagem da vida cotidiana se refere quase exclusivamente a questões estritamente humanas. Que acontece quando se aplicam palavras extraídas dessa linguagem aos fatos desenrolados no plano do espírito. No plano da experiência exterior ao tempo. Cria-se um mal entendido. É claro. Diz-se o que não se quer dizer. Pete interrompeu. Gostaria de um exemplo. M.E.R. Propter. Pois bem. Respondeu o outro traço. Consideremos a palavra mais comum de toda a literatura religiosa. A palavra amor. No plano humano. O termo significa. O que? Praticamente tudo. De mãe a marquês de Sade. A este nome. Jeremi lembrou-se novamente do que acontecerá ao leicente Ving-George de Sodome. Era realmente insuportável a impudência daquele. Não fazemos nem mesmo a distinção grega entre Eros e Pilo. Eros e Agape. Conosco tudo é amor. E pronto. Seja ele altruísta ou possessivo. Amizade. Luxúria ou delírio ou homicida. Tudo é amor. Repetiu ele. Palavra idiota. Mesmo no plano humano. Desesperadoramente ambígua. E então. Quando usamos em relação a experiência do plano da eternidade. Ah. Então é um desastre. O amor de Deus. Deus é nosso amor. O amor que o santo dedica a seus semelhantes. Que representa a palavra nessas freazes. E que tem isso a ver com o seu significado. Quando a empregamos em referência a uma jovem mamãe que amamenta seu filhinho. Ou a Romeu escalando o balcão de Julieta. Ou ao telo estrangulando desdêmona. Ou ao pesquisador que ama a sua ciência. Ou ao patriota que está pronto a morrer pela pátria. Haverá de fato. Alguma coisa em comum entre o sentido da palavra nesses contextos. E o seu sentido quando se fala. Digamos. Do amor de Buda a todos os seres sensíveis. Está claro que a resposta é. Não. Não há. No plano humano. A palavra exprime vários estados de espírito. E várias linhas de conduta. Dissimilares em muita coisa. Mas semelhantes ao menos em uma. Todos são acompanhados de citação emocional. E todos contêm um elemento de desejo. Ao passo que os traços mais característicos da experiência de uma pessoa esclarecida são a serenidade e o desinteresse. Em outras palavras. Ausência de citação e de desejo. Ausência de citação e de desejo. Repetiu Petty para si mesmo. Enquanto via. Com o olho interior. A imagem de Virginia com seu boné dietista. Andando na lambreta a cor de rosa. Ou a joelhada. De shorts. Sob a arcada da gruta. As diferenças de fato devem ser representadas. As diferenças de linguagem. Disse M.E.R. Procter. Quando não são. Como se pode esperar dizer coisas sensatas. Mas. Apesar disso. Insistimos em usar a mesma palavra para exprimir coisas inteiramente diversas. Deus é amor. Dizemos. A palavra é a mesma que empregamos quando falamos em estar perdido de amor ou inspirado pelo amor à pátria. Em consequência. Inclinamos-nos a pensar que a coisa de que estamos falando deva ser mais ou menos idêntica. Imaginamos. De maneira vaga e respeitosa. Que Deus é composto de uma espécie de desejo imensamente ampliado. M.E.R. Procter balançou a cabeça. Criamos Deus a nossa imagem. Isto lisonjeia a nossa vaidade. E. Naturalmente. Preferimos a vaidade ao entendimento. Daí-se as confusões de linguagem. Se quiséssemos compreender o mundo. Se quiséssemos pensar realisticamente nele. Diríamos. Estou perdido de amores. Mas Deus é x amor. Deste modo. Os que nunca houvessem tido experiência própria do plano da eternidade teriam. Pelo menos. A oportunidade de perceber. Intelectualmente. Que as coisas que acontecem naquele plano não são as mesmas que acontecem no plano estritamente humano. Perceberiam. Porque haveriam impressa. Uma espécie de diferença entre amor e x amor. Em consequência. Não teria mais desculpa. Como hoje tem. De imaginar que Deus é igual a eles. Apenas com um pouquinho mais de respeitabilidade e menos das outras coisas. Naturalmente. O que se aplica a palavra amor aplica-se a todas as outras palavras tiradas da linguagem da vida cotidiana. E usadas para descrever a experiência espiritual. Palavras como conhecimento. Sabedoria. Poder. Espírito. Paz. Alegria. Liberdade. Bem representam certas coisas no plano humano. Mas as coisas que os escritores as forçam a significar quando descrevem acontecimentos do plano da eternidade são muito diferentes. Isso seu uso só traz confusão. Não fazem-se não tornar pouco menos que impossível a todos saberem do que se está falando. E, entretanto, note-se que essas palavras da linguagem da vida cotidiana não são as únicas que atrapalham. Os que escrevem sobre as experiências do plano da eternidade também utilizam freiasis técnicas que tomam emprestadas a vários sistemas filosóficos. Não será essa a álgebra da experiência espiritual? Inquireu Petitrasso. A linguagem especial e científica de que o senhor falou? Apenas uma tentativa. Respondeu M.E.R. Procter. Mas, infelizmente, uma tentativa muito falha. E falha porque essa álgebra particular é extraída da linguagem da metafísica. Sinal da mão metafísica. Os que a usam obrigam-se, quer ou queiram, quer não, a fornecer tanto uma explicação dos fatos, como uma descrição. Uma explicação da experiência efetiva em termos de entidades metafísicas cuja existência é puramente hipotética e não pode ser demonstrada. Em outras palavras, descrevem os fatos em termos de produtos da imaginação. Explicam o conhecido em termos desconhecidos. Consideremos alguns exemplos. Um deles, éstase. É um termo técnico que exprime a aptidão da alma para ausentar-se do corpo. Ou consideremos outro exemplo. Um termo técnico essencial à teoria católica do misticismo. Contemplação infusa. A presunção, neste caso, é de que existe algo exterior a nós, que infunde uma espécie de experiência psicológica em nosso espírito. Além disso, presume que se saiba o que é esse algo. Ou, considere-se ainda a expressão união com Deus. Seu sentido varia com a formação religiosa de quem o emprega. Pode significar, união com o Jeová do Velho Testamento. Como pode significar união com a deidade pessoal do cristianismo ortodoxo. Pode ainda significar o que provavelmente significaria, digamos, para Icartes, união com a divindade impessoal de que o Deus da ortodoxia é um aspecto e uma limitação particular. Do mesmo modo, para o Hindu, significará, união com Svara ou união com Brahma. Em todos os casos, o termo pressupõe um conhecimento prévio da natureza e de coisas que, ou são completamente incognoscíveis, ou, pelo menos, e são inferíveis das experiências que o termo pretende descrever. Eis, pois, concluiu M.E.R. Propeter traço. A segunda ponta do dilema. Apontem que, invariavelmente, se espetam todos os que usam o vocabulário religioso comum para descrever suas experiências do plano da eternidade. E o caminho entre as pontas? Perguntou Jeremi. Não será o seguido pelos psicólogos profissionais que escreveram sobre o misticismo. Eles elaboraram uma linguagem bem razoável. O senhor não os mencionou. Não os mencionei. Disse M.E.R. Propeter. Pela mesma razão que, se estivesse falando de beleza, não mencionaria os estetas profissionais que nunca entraram numa galeria de pintura. O senhor quer dizer com isto que eles não sabem o que falam. M.E.R. Propeter sorriu. Eu me exprimiria de outra maneira. Eles falam do que sabem. Mas o que sabem não merece ser falado. Porque só conhecem a literatura do misticismo. Não a experiência. Então não há caminho entre as pontas. Concluiu Jeremi. Seus olhos cintilaram atrás dos óculos. Sorriu qual uma criança que, radiante, maliciosa, assistisse a uma travessura. Como é bom quando um dilema não tem solução. Continuou. Quando todos os caminhos estão barrados. Quando não se tem para onde ir com todas as nossas fanfarras e armaduras reluzentes. O mundo fica tão deliciosamente confortável. Levantai-vos, soldados de Cristo. Avante a brigada ligeira. E seu senhor. E tudo o que se faz é andar em círculos. Um atrás do outro. Seguindo o fureiro. Como as lagartas de febre. O senhor não imagina o prazer que isso me dá. Desta vez a M.E.R. Propeter caiu na gargalhada. Sinto muito ter de desapontá-lo. Disse. Mas, infelizmente, há um caminho entre as pontas dos dilemas. O caminho prático. Se o senhor quiser. Poderá-se só descobrir o que isso significa. Em experiência direta. Como pode descobrir que aspecto tem a crucificação de São Pedro. De El Greco. Tomando o elevador e subindo ao vestíbulo. A diferença é que, neste caso. Receio que não haja elevador. Tem-se de subir a pé. E não se engane. Acrescentou. Voltando-se para a pete. Há um número tremendo de escadas. O doutor obispo ergueu o tronco. Tirou dos ouvidos os tubos do estetoscópio. E meteu o instrumento no bolso. Junto com o lecente Ving George de Sodome. Alguma coisa? Perguntou. Ansioso. M.E.R. Stoite. O doutor obispo balançou a cabeça. E deu-lhe um sorriso tranquilizador. Pelo menos. Gripe não é. Disse. Apenas o estado dos bronquios. Ligeiramente intensificado. Darei algo para o senhor tomar antes de se deitar. O rosto de M.E.R. Stoite relaxou-se de satisfação. Ainda bem que foi um alarme falso. Disse. E voltou-se para apanhar a roupa. Que estava amontoada sobre o sofá. Debaixo de Vatial. De seu assento no barzinho. Virginia soltou um grito de triunfo. Ótimo. Exclamou ela. E logo. Em tom mais grave. O senhor sabe. Tio Ju. Ele me deixou aterrada com a sua tosse. Aterrada. Repetiu. Tio Ju fez uma careta de triunfo e bateu com tanta força no peito que as peludas, quase femininas, acumulações de carne tremeram como geleia. Não tenho nada. Vangloriou-se. Virginia olhava ao cima dos óculos. Enquanto ele vestia a camisa e dava um nó na gravata. Tinha, no rostinho jovem e inocente, uma expressão de perfeita serenidade. Mas, de trás daqueles límpidos olhos azuis, o espírito vibrava de atividade. Puxa. Quase que ele nos pega. Repetiu ela, com seus botões. Pouco. Lembrando-se do susto subto e violento que levara a ouvir o barulho da porta do elevador. Daquele ruído impetuoso de passos que se aproximavam. No corredor. Sentiu um arrepio delicioso. Misto de medo e diversão. Apreensão e triunfo. Era a sensação que tinha, em criança, quando brincava de esconder-se no escuro. Puxa. Foi quase. E Sib. Que maravilha. Que presença de espírito. E o estetoscópio no bolso. Que gênio. Com isso salvar a situação. Porque, não fosse o estetoscópio, tio Ju teria perpetrado uma de suas ciumadas. Embora não soubesse que direito tinha ele de sentir ciumes, continuou Virginia a refletir. Ressentida. Visto que nada acontecera. A não ser uma sessão de leitura. Mas, fosse como fosse, que não podia uma moça ler essas coisas. Se quisesse. Especialmente sendo em francês. Além do mais. Quem era tio Ju para bancar o pudico? Para brigar com ela só ouvir uma anedota. Não era nenhum santinho para exigir que ela falasse como uma Louise Melcott e pensar que devia preservá-la de ouvir até mesmo uma palavra feia. E aquela mania de não lhe permitir dizer a verdade sobre si mesma. Quando ela queria. De imaginá-la uma pessoa completamente diversa do que ela era na realidade. De tratá-la como se ela fosse a violeta dos quadrinhos e ele uma espécie de pequeno Ferdinando. Protegendo-a e salvando-o no momento oportuno. E isto, conquanto tivesse de admitir. É claro, que aquilo já tinha acontecido. Pelo menos uma vez. Antes de ele ter aparecido. Porque, se não, que desculpa teria? Aconteceu. Mas foi sem querer. Praticamente um estupro. Quando o rapaz se aproveitara de sua ingenuidade. No Congo Clube. Sem nada no corpo. Eu não ser uma tang e um pouco de talco. Mas, é claro, supunha-se que ela não tinha gostado. Que se debulhara em pranto até o dia em que tio Ju aparecera. E que, então, tudo mudara. Mas, neste caso, ocorreu-lhe de súbito. Neste caso se fizeram os seus sentimentos para com ela. Que tinha ele de voltar para casa às sete e quinze. Quando lhe dissera que só voltaria depois das oito. Velho atravessado. Estaria pretendendo espioná-la? Se fosse isso não estava disposta a aturar. E era bem feito que Sig lesse aquilo para ela. Não era mais do que o velho merecia andar especulando. Vendo-se a surpreendia fazendo alguma coisa que não fosse direita. Se ele se dispunha a agir deste modo. Muito bem. Ela diria a Sig que viesse diariamente e lesse outros capítulos. Embora não pudesse imaginar como o homem que escrevera o livro conseguiria mantê-lo durante cento e vinte dias. Considerando-se o que já acontecerá na primeira semana. E ela pensava já saber tudo o que se podia saber. Bom, é vivendo o que se aprende. Ainda que houvesse no livro algumas coisas que ela não desejaria aprender. Coisas que lhe causavam náuseas. Horríveis. Tão horríveis quanto ter filhos. E o Virgin estremeceu. Mas havia também muita coisa engraçada no livro. Exemplo. Aquele pedaço que ela pedira a Sig para reler era formidável. Fazia a gente vibrar. E aquele outro em que a moça. Bem, garota, disse tio Ju, encasando o último botão do colete. Você hoje está calada, hein? Dom Vintem pelos seus pensamentos. Virginia arregaçou o lábio superior. Infante e abreviado. Num sorriso que fundiu de desejo e ternura o coração do velho. Estava pensando no senhor. Tio Ju. Capítulo 13 E se pareces imune ao pensamento santo. Nem isso teu ser é menos divinal. Jases no seio de Abraão o ano inteiro. Oras no tabernáculo do templo. E, sem que o saibas, Deus está contigo. Muito bonito. Sinal. Disse Jeremi em voz alta. Transparente era o termo. Refletiu. Lá estava o sentido. Qual uma mosca âmbar. Ou antes, não havia mosca. Só havia o âmbar. E o âmbar era o sentido. Consultou o relógio. Três minutos para meia noite. Fechou o ar de suorte. E pensar. Relembrou. Com amargor. E pensar que poderia estar refrescando as recordações de Felícia. Depondo o livro na mesa de cabeceira. Jeremi tirou os óculos. Privados de seus seis graus e meio de correção. Os olhos viram-se instantaneamente reduzidos a um estado de desespero fisiológico. O cristal cuvo tornara-se elemento seu. Sem óculos. Eram como que um casal de gelatinosos entes marinhos tirados subitamente da água. Depois, a luz se apagou. E foi como se alguém tivesse salvado os pobrezinhos mergulhando-os misericordiosamente num aquário. Jeremi estirou-se sobre os lençóis e bocejou. Que dia! Mas agora, graças a Deus, o paraíso da cama. A donzela bendita, do leito de ouro do céu, reclinava-se sobre a terra. Mas os lençóis eram de algodão, e não de linho. Detalhe a sase indecoroso numa casa daquelas. Uma casa cheia de rubens e elgrecos com lençóis de algodão. Mas aquela crucificação de São Pedro era verdadeiramente alucinante. Pelo menos tão boa quanto a Assunção de Toledo. Que, sinal, aquelas horas já devia estar destruída pelas bombas. Numa demonstração do que acontece quando os homens levam as coisas demasiadamente a sério. Em todo caso, continuou ele a refletir. Era inagável haver algo de impressionante no velho objeto propter. Talvez tivesse algo do velho marinheiro. E, convidado às bodas, de quando em quando batia no peito. Talvez devesse bater ainda mais do que batia. Considerando a terrível subversão de todas as decências comuns. E, a forte ori, de todas as indecências comuns da vida. A criatura inculcava. E inculcava não sem eloquência. O patife. Porque este marinheiro não era apenas dono de um olhar hipnótico. Era também, e ao mesmo tempo, o poderoso baixão que todos desejam ouvir. E que ele mesmo ouvia. Embora relutantemente. Porque não estava disposto a deixar que ele subvertesse o pequeno sistema de decência e indecência. Nem que a religião invadisse o santuário de sua vida privada. O lar do inglês é seu castelo. E o curioso é que, passado o primeiro choque. Ele descobrirá que um castelo americano estava se tornando o lar deste inglês particular que ele era. O lar espiritual. Isso ser a encarnação do espírito sem trilhas de um imbecil. Porque nele não havia saídas. Nada levava a parte alguma. Os dilemas tinham uma infinidade de ondas. E se irandavam. Como as lagartas de Favre. Num universo fechado e confortável entre os documentos Albert e São Pedro. Da Petite Morpio a Jambuloguina. Dos Budizatas Dourados do Anos Brugios. Do Marquês de Sade a São Francisco de Sales. E deste novamente para Felice e São Pedro. Se irandando. Sempre se irandando. Como lagartas. O interior do espírito de um imbecil. No infinito confortável de pensamentos. Sentimentos e ações inconsequentes. De arte e saber hermeticamente engarrafados. De cultura-amora-cultura. De decências e indecências que se justificavam-se. De dilemas intransponíveis e questões morais suficientemente respondidas pelo idiote ambiente. Se irandando. Se irandando. Dos pés de São Pedro as nádegas minúsculas de Morpio. Dos brugios. Das belas espirais chinesas das dobras do manto de Buda ao beija-flor que. Pairando no ar. Bebia a água da ninfa de Jambuloguina. E do beija-flor novamente aos pés cravados de São Pedro. A sonolência tornou-se mais profunda. E Jeremia adormeceu. Em outro quarto. No mesmo andar do torreão. Petibone nem sequer tentava conciliar o sono. Pelo contrário. Tentava compreender. Compreender a ciência é o M.E.R. Procter. A justiça social e a eternidade. Virgínio antifascismo. Não era fácil. Porque se M.E.R. Procter estava com a razão. Seria preciso pensar tudo de novo e de outra maneira. Pesquisa desinteressada da verdade. Eis o que ele dizia quando lhe perguntavam que era biólogo. E quanto ao socialismo. Eram a humanidade. A maior felicidade no maior número. E o progresso às razões invocadas. E o progresso ligava o socialismo à biologia. Felicidade e progresso. Tanto pela ciência quanto pelo socialismo. Enquanto se esperava a felicidade e o progresso. Era-se leal à causa. Pesquisa lembrava-se de um trecho sobre a lealdade. Da autoria de José Arroice. Trecho que tivera de recitar no segundo ano da universidade. Dizia-lhe que todos os homens leais aprendem. A seu modo. Uma espécie de verdade religiosa. Adquirem uma genuína espécie de penetração religiosa. Já naquela isso lhe causara profunda impressão. Acabava de perder a fé na história do sangue do cordeiro. Em que fora educado. E aquilo vinha com uma espécie de aprovação. Convencendo-o de que. No fim das contas. Era religioso. Conquanto não fosse mais a igreja. Religioso porque leal. Leal às suas causas. A seus amigos. Fora religioso. E sempre o sentira. Quando combatia na Espanha. Religioso ao enamorar-se de Virgínia. Entretanto. Se a M.E.R. Procter estava com a razão. As ideias do velho Rouser sobre a lealdade estavam completamente erradas. O fato de ser leal não dava penetração religiosa a ninguém. Pelo contrário. Podia até mesmo impedi-la. E com toda certeza impedia. Quando se dedicava a lealdade a qualquer causa que não a mais alta. E a mais alta das causas era quase terrível em seu afastamento e estranheza. Quase terrível e. No entanto. Quanto mais meditava a esse respeito. Mais dúvidas sentia sobre todas as outras. Talvez essa causa fosse mesmo a mais alta. Mas. Então. O socialismo não bastava. Não bastava porque a humanidade não bastava. Porque a felicidade maior não estava onde se supunha. Porque era impossível efetivá-la trabalhando-se nos setores em que trabalham os reformadores sociais. O mais que se podia fazer. Nesses setores. Era facilitar os homens a passagem para onde a maior felicidade fosse possível. E. Claro. O que se aplicava ao socialismo se aplicava a biologia ou a qualquer outra ciência considerada como meio de progresso. Porque. Se a M.E.R. Procter estava com a razão. O que os homens chamavam progresso não era progresso. Isto é. Não era progresso. A menos que facilitasse aos homens a passagem para onde existia. De fato. A maior felicidade. Em outras palavras. A menos que facilitasse a lealdade a mais alta das causas. E. Evidentemente. Uma vez adotada a tal escala de valores. Tinha-se de pensar muito antes de invocar o progresso como justificativa para a ciência. E quanto à pesquisa desinteressada da verdade. Ah. Também neste particular. Se a M.E.R. Procter estava com a razão. A biologia e as outras ciências eram pesquisas desinteressadas de um único aspecto da verdade. Mas meia-verdade é falsidade. E continua sendo falsidade. Mesmo quando proclamada a alguém que a crê verdade inteira. De maneira que essa justificação parecia não servir. Ou. Pelo menos. Só servia para quem estivesse. Ao mesmo tempo. Empenhada em procurar descobrir outro aspecto da verdade. O aspecto que se procura quando se dedica a lealdade a mais alta das causas. E. Diante disso tudo. Que fazer quanto à Virgínia? Perguntou para si mesmo. Com crescente angústia. Que fazer quanto à Virgínia? Porque. Se a M.E.R. Procter estava com a razão. Mesmo Virgínia não bastava. Mesmo Virgínia podia constituir um obstáculo à consagração de sua lealdade a mais alta das causas. Mesmo aqueles olhos. Aquela inocência. Aquela boca tão adorável. Mesmo o sentimento que lhe dedicava. Mesmo o amor. Mesmo a melhor espécie de amor. Sim. Mesmo a melhor espécie de amor podia ser inadequada. E até pior que inadequada. Eu não poderia te amar tanto. Querida. Se não amasse mais na vida. Até então. Esta qualquer coisa fora a biologia e o socialismo. Mas agora percebia como eram inadequados. Ou mesmo pior que inadequados. Esses ideais. Considerados como fins em si. Nenhuma lealdade era boa. Nenhuma lealdade é a mais alta das causas. Eu não poderia te amar tanto. Querida. Se não amasse mais a mais alta das causas. Mas a questão. Angustiosa questão. Era esta. Poderia ele amar a mais alta das causas e continuar apaixonado. Virgínia. Evidentemente. O pior amor era incompatível com a mais alta das causas. Evidentemente. Porque o pior amor consistia em lealdade à própria fisiologia. Enquanto. Se M.E.R. Procter estava com a razão. Só se podia ser leal à mais alta das causas. Renegando essas lealdades para consigo mesmo. Mas seria o melhor amor. No fim das contas. Tão fundamentalmente diverso do pior. O pior amor consistia em lealdade à própria fisiologia. Mas. Conquanto fosse odioso admiti-lo. Também o melhor nisto consistia. Era a lealdade à própria fisiologia e. Ao mesmo tempo lealdade aos mais altos sentimentos. Aquele vazio doloroso. Aquele infinito de ternura. Aquela adoração. Aquela felicidade. Aquelas dores. Aquele sentimento de solidão. Aquele anseio de identidade. A tudo isso ele era leal. E essa lealdade constituía a definição da melhor espécie de amor. Do que os homens chamavam romantismo e louvavam como a coisa mais maravilhosa da vida. Mas lealdade a isso era lealdade a si mesmo. E não se podia ser leal. Ao mesmo tempo. A si mesmo e a mais alta das causas. A conclusão prática era evidente. Mas Petty recusava-se a formulá-la. Aqueles olhos eram azuis e límpidos. Aquela boca adorável em sua inocência. E como ela era doce. Quão belo seu ar meditativo. Lembrou-se da conversa que tiveram a caminho da sala de jantar. Ele lhe perguntara se ainda lhe doía a cabeça. Não falho nisto. Sussurrar a moça. Tio Ju pode ficar preocupado. O doutor a escultou com estetoscópio. Não o acha nada bem esta tarde. Não quero vê-lo preocupado minha causa. Aliás. Que é uma dor de cabeça. Isto não era apenas bonito. Apenas inocente e doce. Era também corajoso e altruísta. E como ela fora adorável com ele a tarde inteira. Fazendo-lhe perguntas sobre o seu trabalho. Contando-lhe coisas da infância. No Oregon. Pedindo-lhe que falasse de sua casa em El Paso. Afinal M.E.R. Stoet vier a sentar-se ao lado deles. Em silêncio. O rosto sombrio como uma nuvem de tempestade. Petty mirara interrogativamente o Virginia. E ela. Em resposta. Lhe enviar um olhar que dizia. Favor. Saia. Sim. E. Quando ele se levantara para despedir-se. Sua expressão era tão súplice. Tão cheia de gratidão. Tão compreensiva. Tão doce e afetuosa. Que. Só de se lembrar. Vinham-lhe lágrimas aos olhos. E. Deitado. No escuro. Petty chorou de felicidade. Aquele nicho que ficava entre as janelas da parede do quarto de Virginia. Sem dúvida destinava-se a servir de estante. Mas Virginia não era muito amiga de livros. De modo que o recesso fora convertido numa espécie de tabernáculo. Abrindo-se duas cortininhas de veludo branco. Deparava-se. Sob um arco de flores artificiais. Com um manto de seda legítimo. A mais linda das coroazinhas de ouro na cabeça. E seis voltas de pequeninas pérolas em torno do pescoço. Com uma Nossa Senhora. Brilhantemente iluminada. Um engenhoso sistema de lâmpadas elétricas escondidas. Descalça. No seu pijama de cetim branco. Virginia. Ajoelhada diante da sagrada casa de boneca. Fazia as orações da noite. Parecia-lhe que. Aquela hora. Nossa Senhora estava particularmente meiga e generosa. A primeira coisa. Decidiu ela enquanto os lábios pronunciavam as fórmulas de louvor e suplica. A primeira coisa que faria no dia seguinte. Seria descer ao quarto de costura. E pedir uma das moças que ajudasse a costurar um novo manto para Nossa Senhora. Com aquele lindo retalho de brocado azul que comprara. Uma semana atrás. Naquele amarinho. Em glendale. Um manto de brocado azul que fechasse. Na frente. Com um botão dourado. Ou. Melhor ainda. Com um cordão de ouro que desce volta a cintura da Virgem. E cujas pontas lhe chegassem quase aos pés. Ah. Seria maravilhoso. Virgínia desejou que já fosse de manhã para poder começar. Dita a última oração. A moça benzeu-se e levantou-se. Mas. Olhando a caso para baixo. Verificou horrorizada que o esmalte estava descascando nas unhas do segundo e terceiro dedos do seu pé esquerdo. Um minuto depois. Ela sentada no chão ao pé da cama. A perna direita estendida. O pé esquerdo apoiado sobre ela. Preparando-se para remediar a avaria. Tinha ao lado um freiasco aberto. Na mão. Um pequenino pincel. Uma aura horrivelmente industrial de acetona envolvia o escândalo de Chiaparelli que lhe impregnava o corpo. Ao inclinar-se para começar o trabalho. Duas madeixas de cabelo castanho. Desprendendo-se de entre os caracóis. Caíram-lhe sobre a testa. Sob o senho frio anzido. Os grandes olhos azuis miravam atentamente. Para ajudar a concentração. Os dentes trincavam a pontinha cor de rosa da língua. Diabo. Exclamou. De súbito. Ao dar uma pincelada em falso. Mas logo os dentes voltaram a prender a língua. Interrompendo o trabalho. Afim de dar tempo para a primeira camada de esmalte secar. Passou a examinar a canela e a barriga da perna esquerda. Os pelos já estavam começando a crescer novamente. Notou. Aborrecida. Já era quase tempo de fazer outro tratamento com cera. E. Enquanto acariciava meditativamente a perna. Deixava o espírito vogar pelos acontecimentos do dia. A lembrança daquela irrupção brusca de tio Ju ainda lhe dava arrepios de susto. Mas. Ao se lembrar de Sigue com o estetoscópio. Seu lábio superior abriu-se deliciosamente num sorriso divertido. E o livro de Sigue. Bem feito para tio Ju. E Sigue a se engraçar com ela entre os capítulos. Insinuando-se. Bem feito também para o tio Ju. Tentar espioná-la. Lembrou-se de como ficar a danada da vida com Sigue. Não pelo que ele fizera. Pois. Além de tio Ju não merecer outra coisa. O que ele fizera era bem excitante. E. No fim das contas. Sigue era terrivelmente simpático. E neste quesito tio Ju nem contava. Podia-se mesmo dizer que ele contava negativamente. Menos que nada. De modo que qualquer rapaz simpático parecia ainda mais simpático perto de tio Ju. Não. Não foi o que o bispo fizera que a irritou. Era o modo como fez. Caçoando dela. Virgínia não se incomodava com caçoadas em outras ocasiões. Mas caçoar enquanto se namorava. Isto era tratá-la como se ela fosse uma vagabunda de mainstream. Sem romance nem nada. Apenas aquelas gargalhadas ferinas. Aquelas sórdidas ironias. Talvez fosse refinado. Mas ela não gostava. E será que ele não viu o quanto era estúpido agir daquela maneira? Por que? Afinal. Quando uma moça lê um livro daqueles com uma criatura tão atraente quanto siga. Bom. Há de sentir. Força. Que um pouquinho de romance viria a calhar. Romance de verdade. Como nos filmes. Com Luar e Jess. Ou então uma serenata. E um rapaz dizendo coisas bonitas. E muitos beijos. E. No fim. Quase sem se saber. Quase como se não estivesse acontecendo conosco. De modo que não se sentisse que aquilo era mal feito. Uma coisa que Nossa Senhora não havia de gostar. Virgínia suspirou profundamente e fechou os olhos. Seu rosto assumiu uma expressão de seráfica tranquilidade. Depois suspirou de novo. Balançou a cabeça e freanziu a sobrancelha. Em vez disso. Pensava ela. Raivosa. Em vez disso. Sig estragou tudo agindo com cinismo. Isso destruiu o romance e enfurecia. Por que? Afinal. Que sentido tinha a coisa feita dessa maneira? Concluiu Virgínia. Ressentida. Que sentido. Quer do ponto de vista dele. Quer do dela. A primeira camada de esmalte parecia estar seca. Inclinando-se sobre o pé. Virgínia soprou um pouquinho as unhas e estava começando a aplicar a segunda camada. Quando. De repente. De trás dela. Alguém abriu de mansinho a porta do quarto e. Também de leve. Tornou a fechá-la. Tio Ju. Disse ela. Interrogativamente. Com uma nota de surpresa na voz. Mas sem tirar os olhos do trabalho. Não houve resposta. Apenas um som de passos que se aproximavam atravessando o quarto. Tio Ju. Repetiu ela. Interrompendo dessa vez a pintura das unhas e voltando-se. O doutor Obispo estava a seu lado. Sigue. Sua voz se abafou num murmúrio. O que você está fazendo aqui? O doutor Obispo deu o seu sorriso de admiração irônica. De. A um só tempo. Intensa. Divertida e zombeteira com cupiscência. Pensei que você quisesse continuar sua lição de francês. Disse. Você está louco. E olhou. Apreensiva. Na direção da porta. Ele está aí do lado. Pode entrar de uma hora para outra. O sorriso do doutor Obispo alagou-se num esgar. Não se preocupe com o tio Ju. Disse ele. Mas ele vai matá-lo você se te encontrar aqui. Ele não vai me encontrar aqui. Respondeu o doutor Obispo. Dei a ele uma cápsula de nembutal antes de se deitar. Nem as trombetas do juízo final o acordarão. Você é terrível. Disse Virginia. Com ênfase. Mas não pôde deixar de rir. Em parte pelo alívio que sentiu. Em parte porque era mesmo engraçado pensar em tio Ju roncando. No quarto contigo. Enquanto sigo-lhe aquela história para ela. O doutor Obispo tirou do bolso o livro de orações. Não quero interromper os seus labores. Disse. Numa paródia de polidez cavalheresca. Uma mulher tem sempre o que fazer. Queira. Pois. Continuar. Como se eu não estivesse aqui. Acharei um lugarzinho e iniciarei a leitura. E. Sorrindo-lhe com perturbável impudência. Sentou-se na beira do leito rococó e pôs-se a folhear o livrinho. Virginia chegou a abrir a boca para falar. Mas logo. Apoderando-se do pé esquerdo. Tornou-a fechá-la. Solicitado uma necessidade mais urgente que a de mostrar a sigo seu lugar. O esmalte estava secando de forma desigual. Os dedos ficariam horrorosos se ela não continuasse imediatamente o trabalho. Mergulhando. A toda pressa. O pincelzinho no vidro de esmalte. Começou a pintar. Com a atenção concentrada de um van e que trabalhando nos detalhes microscópicos da adoração do cordeiro. O doutor Obispo levantou os olhos do livro. Admirei o modo como procedeu com o Pet esta noite. Disse. Namorando durante todo o jantar. De modo a pôr o velho louco de ciúmes. Foi de mestre. Ou devo dizer de amante. Virginia soltou a língua para dizer. Com ênfase. Pet é um bom rapaz. Mas é estúpido. Qualificou o doutor Obispo. Refestelando-se na cama. Com elegância consciente e o ar irritante. Insolente. Como se estivesse em sua casa. Se não fosse. Não estaria apaixonado você como está. E. Com um rezo relinchado. O pobrezinho acha que você é um anjo. Um anjinho celeste. Completo. Com asas e arpa. Dezoito quilates genuínos. Virgindade. Madin Switzerland. Bom. Se isso não é estupidez. Espere. Disse Virginia ameaçadoramente. Mas sem levantar os olhos do trabalho. Pois que chegará a uma fase crítica de execução de sua obra-prima. O doutor Obispo não tomou conhecimento da observação. Eu costumava depreciar o valor de uma educação de humanidades. Disse. Após um pequeno silêncio. A partir de agora. Não cometerei mais esse erro. E. Num tom de profunda solenidade. Como um inteira veria ler uma das próprias obras. Continuou. As lições da grande literatura. As profundas verdades. As joias da sabedoria. Oh. Calha a boca. Quando penso no quanto devo a Dante Aguete. Continuou o doutor Obispo. No mesmo estilo profético. Considerei o caso de Paolo lendo em voz alta para Francesca. Com resultados mais que compensadores. Lembra-se. No elegevamo um giorno perdileto de Lanceloto. Come amor lustrinse. Solieravamo e cês alcun sospeito. Cês alcun sospeito. Repetiu. Com ênfase. O doutor Obispo. Olhando uma das gravuras de Les Saint-Vin George de Sodome. Sem a menor suspeita. Note-se. O que estava para acontecer. Inferno. Disse Virginia. Que dera outra pincelada em falso. Nem mesmo uma suspeita de inferno. Insistiu o doutor Obispo. Embora devessem. Naturalmente. Estar prevenidos. Deviam ter tido a prudência elementar. De se precaverem contra a possibilidade. De serem enviados para lá. Pelo acidente de uma morte súbita. Umas poucas precauções simples. E poderiam matar dois coelhos com uma cajadada. Poderiam distrair-se à vontade. Na ausência do irmão. E. Terminada a diversão. Arrepender-se e morrer em odor de santidade. Mas devemos reconhecer que eles não desfriutavam a vantagem de ter lido o Fausto de Goethe. Ainda não sabiam que. Aos parentes inconvenientes. Se podem dar beberagens narcóticas. É. Mesmo que soubessem. Não poderiam ir à farmácia e comprar um vidro de nembutal. O que mostra que a educação de humanidades não basta. Deve haver também educação científica. Dante e Goethe para ensinarem o que se deve fazer. E o professor de farmacologia para mostrar como se põe um velho otário em estado de coma. Com uma pitada de barbiturato. Virginia acabara de pintar as unhas. Ainda segurando o pé esquerdo. Para protegê-lo de contatos daníficos. Enquanto o esmalte não se casse. Voltou-se para seu visitante. Não permito que o chame de velho otário. Disse. Esquentada. Bom. Deverei dizer bastado. Sugeriu o doutor Obispo. Ele é melhor do que você será em toda a sua vida. Gritou o Virginia. E sua voz tinha o assento da sinceridade. Ele é admirável. Ele é admirável. Repetiu o doutor Obispo. O que não impede que. Daqui a quinze minutos. Esteja dormindo comigo. Deu uma risada e. Inclinando-se. Pegou-lhe os dois braços. Trás. Pouco abaixo dos ombros. Cuidado com as unhas. Disse. Como Virginia gritasse e tentasse desvencilhar-se dele. O medo de estragar sua obra prima fez conter o movimento apenas esboçado. O doutor Obispo aproveitou essa hesitação para aproximar o rosto daquela nuca deliciosa. Através da aura de acetona. Até sentir o perfume de escândalo e um contato mono e firme nos lábios. Um roçar de cabelos sedosos nas faces. Com uma praga Virginia desviou de forma furiosa a cabeça. Mas um frêmito delicioso percorria a ar. Como que em paralelo a sua indignação. Incorporando-se a esta. Dessa vez o doutor Obispo beijou atrás da orelha. Quer que eu lhe diga o que vou fazer com você? Murmurou ele. Em resposta ela o chamou de macacão indecente. O que não impediu que o doutor o dissesse. Minuciosamente. Menos de quinze minutos tinham se passado quando Virginia, abrindo os olhos, viu. No outro lado do quarto, agora escuro. Nossa Senhora sorrindo benignamente entre as flores da casa de boneca iluminada. Com um grito de terror a moça levantou-se e, sem mesmo vestir-se, correu ao oratório e fechou as cortinas. A luz apagou-se automaticamente. Virginia estendeu os braços e procurou as apapadelas, com cautela, o caminho da cama.